Legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência vai suspender por alguns minutos, aguardando para se ajeitar aqui. Ok? Se ajeitar. Acompanham de forma virtual, seja os nossos convidados, seja aqueles que nos acompanham nesta audiência. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater e a obter informações sobre o andamento da repactuação do Acordo de Mariana, que tem por objetivo a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de fundão da mineradora Samargo, ouvindo as instituições públicas, participantes e os representantes dos atingidos e das entidades da sociedade civil envolvidas. A presidência comunica e recebe o requerimento do excelentíssimo senhor deputado Coronel Sandro, o deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja nomeado como membro efetivo da Comissão Extraordinária de Acompanhamento do Acordo de Mariana, um deputado da região do Vale do Rio Doce, tendo em vista a proximidade e o reconhecimento prático dos efeitos sofridos pelos moradores dessa localidade. Nós vamos encaminhar para apreciação. Posso ser o deputado, inclusive, porque eu sou de lá. Mas aí a gente vai colocar em discussão posterior. Certo, deputado? Muito obrigado. É, ué. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência vai nominar aqui vários convidados, pedir a compreensão de todos. Alguns estão de forma remota, outros presencialmente. Em função da expressiva participação aqui hoje, vamos convidar alguns dos convidados, e depois a gente vai mesclando na mesa, pedir a compreensão de todos, que não vai caber todos os convidados de uma vez aqui. Então, depois a gente vai trocando os representantes para que a gente possa ter a participação de todos os convidados aqui. Queria, nesse sentido, agradecer a presença dos nobres deputados e deputadas, tanto que compõem esta comissão, quanto os demais que se interessam e estão envolvidos com este debate. Agradecer de antemão a atenção do presidente da Assembleia, o deputado Tadeus Martins Leite, que, desde o início desse debate, proposto por vários parlamentares, e, de forma muito particular, uma cobrança do nosso bloco de oposição, a sugestão de que uma das comissões extraordinárias desta Casa pudesse realmente debater esse tema, e tão logo iniciou-se os trabalhos legislativos, a comissão foi formada, e, dada a importância dela, o presidente a compôs num acordo de representação de todos os líderes, fazendo com que, obviamente, todos os blocos de governo, de oposição e independente se fizessem representados diretamente e, obviamente, de forma aberta e democrática, todos os demais vão participar. Ao meu lado, o deputado vice-presidente, o deputado Jean Freire, nosso amigo também líder da minoria, líder do bloco de maioria, o deputado Carlos Henrique, que participa aqui também, a deputada Beatriz Serqueira, que é suplente da nossa comissão também, o deputado Leleco, também suplente, o deputado Coronel Sandro, agradecer a presença, assim como o deputado Rafael, o repórter Rafael, que está aqui conosco. Obviamente, todos terão a oportunidade da fala, mas eu não poderia deixar de registrar aqui a importância nesse primeiro momento. Desde o início, nós tivemos a preocupação de acelerar o processo de debate dessa comissão, e não poderia ser de outra forma, senão em uma ampla audiência, ouvindo a cada um e a cada uma, dos envolvidos, dos atingidos, para que a Assembleia, obviamente, dentro da sua responsabilidade e dever, possa entrar dentro desse processo, representando os interesses da nossa população. Então, nesse sentido, quero convidar a compor a mesa conosco aqui, Luiz Otávio Milagres de Assis, secretário adjunto da Secretaria de Estado Adjunto de Planejamento. Agradecer a presença do Luiz Otávio. Obrigado. Convidar também o Marino D'Ângelo Júnior, atingido pelo rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samargo, para compor a mesa conosco. Companheiro Marino. Quero agradecer e convidar a presença da nossa Defensora Pública-Geral do Estado, Raquel Gomes de Souza, para compor a mesa conosco. E também convidar o Tiago Alves, integrante do Movimento dos Atingidos, de barragem, do MAB, para compor, nesse primeiro momento, a mesa conosco. Como eu disse... Em seguida, a gente vai fazendo o rodízio da presença de todos aqui. Registrando a presença aqui, já dentro dos nossos convidados, ou presencialmente ao remoto, de Thais Cristina Lopes de Araújo, coordenadora do Comitê Rio Doce, representando Luísa Barreto, a secretária de Planejamento. Também Luís Fernando Barreira de Mello, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, que acompanha de forma remota. É isso? Agora sim. Eisa Maria Dias, coordenadora da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social. Rodrigo Pires Vieira, assessor técnico da Caritas, Regional Minas Gerais. Tiago Alves, integrante do Movimento de Atingidos de Barragem, que está aqui conosco. Maria Célia Albino de Andrade, atingida da cidade de Conselheiro Pena e Liderança dos Agricultores. Joelma Fernandes Teixeira, atingida da cidade de Governador Valadares. Marino D'Angelo Júnior, atingido pelo rompimento de barragem e de rejeitos, também aqui presente. agradecer a presença... A presença de forma remota do doutor Júnior Divino Fidelis, adjunto do Advogado Geral da União, da Advocacia Geral da União. Quero agradecer ao doutor Júnior Fidelis, que, desde o início, se colocou à inteira disposição desse diálogo e vai participar toda a audiência conosco. Mais uma vez, doutor Fidelis, muito obrigado. Queria ler aqui a justificativa do Procurador-Geral de Justiça, Jarba Soares, cumprimentando essa comissão. Com os meus cordiais cumprimentos, agradeço a vossa excelência, ao deputado presidente da comissão, o ofício encaminhado, o convite pelo presidente Tadeu Leite, pelo honroso convite a participar dessa audiência da comissão extraordinária, informando, no entanto, que as negociações estão ocorrendo no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o que impede de participar da audiência pública para tratar esse tema, sob pena de prejudicar as negociações. No entanto, se coloca à disposição para receber a comissão na Procuradoria-Geral de Justiça do Estado. Agradecer ao doutor Jabras pelo comunicado. Com certeza, vamos marcar essa visita ao doutor Jabras para darmos sequência a esse debate da comissão também, ouvindo o Ministério Público do Estado. Amigos e amigas presentes, depois, mais uma vez, agradecendo e dando sequência para começarmos a ouvir os participantes. Eu não poderia deixar de registrar que, depois desses sete anos, desse maior desastre social e ambiental do nosso país, nós podemos dizer, na minha opinião, e ouvindo muitos, que acompanham isso, que o modelo adotado dessas negociações, sem dúvida nenhuma, se mostrou um enorme fracasso dentro desse processo, com pouquíssimos avanços no sentido da recuperação e das reparações dos enormes danos causados ao meio ambiente e da economia geral, principalmente aos moradores e trabalhadores atingidos diretamente. Uma das audiências que nós tivemos a oportunidade de acompanhar no Congresso Nacional, da Comissão Extraordinária, a participação do Procurador Federal, o doutor Carlos Bruno, trouxe dados preocupantes, dizendo que mais de cerca de 30% da lama que foi despejada pela tragédia e 70% em consequência das enchentes, continua espalhando lama tóxica para toda a calha do Rio Doce. Isso significa que deverão haver ações de reparação permanente e de responsabilidade das empresas até que sejam superadas as consequências. A Fundação Renova continua aumentando gastos, previsão de 8 milhões para esse ano, com reconhecimento, que todo mundo aqui acompanha sabe disso, os péssimos resultados desses investimentos, como demonstram os dados que também o doutor Bruno apresentou. Dos 42 programas assumidos pela Renova, apenas dois foram concluídos. 16 ainda não têm o escopo definido e 12 sequer têm metas definidas. Outro grande problema é a metodologia das negociações, onde os atingidos são até consultados, mas não participam das mesas de negociação, o que os torna refém de um acordo sigiloso. É necessário se avançar numa metodologia de negociação que permita a efetiva participação social, mesmo reconhecendo a complexidade desta. E é para isso que é fundamental o apoio para garantir um debate, um envolvimento das assessorias técnicas, dos envolvidos, principalmente instrumentos instrumentos que garantam a participação e de qualidade na defesa desses direitos. E eu posso deixar de dizer que é necessário também dar continuidade, deputado Jean, na discussão do conceito de que se quer entender como atingidos, pois é por aí que se passa a grande luta com as empresas que tentam, ao máximo, desqualificar os atingidos. Enfim, em rápidas palavras, restam muitas dúvidas quanto ao mérito das propostas atuais. Ainda estão obscuras as responsabilidades pelas ações de reparação que envolvem as empresas e o Estado de Minas Gerais, do Espírito Santo e a União. Por sinal, pouco se sabe dos verdadeiros rumos da negociação. E, obviamente, a gente espera que este seja um dos temas aqui abordados, inclusive com as informações sobre a retomada das negociações, segundo tivemos informação, nos últimos dias 15 e 16 de março. Restam ainda, obviamente, também muitas dúvidas quanto à suficiência dos valores negociados e, principalmente, como eles serão executados. Daí, obviamente, a importância da criação desta comissão extraordinária pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais como mais um canal de interlocução desta negociação. E recebemos, como, obviamente, extremamente complexa todo o tema, mas que vem se arrastando ao longo dos sete anos e que se agrava a agonia daqueles que já foram tão duramente atingidos. Para criar essa comissão extraordinária, em 9 de março deste ano, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, através do presidente Tadeu Leite, considerou os atrasos e o descumprimento da cláusula do acerto original e as notícias de negociação em torno de um novo acordo. A comissão tem como objetivo acompanhar as negociações dessa nova proposta de reparação de danos, seus desdobramentos e o efetivo cumprimento das medidas previstas. Então, é com esse sentido, com essa responsabilidade, com esse dever que abrimos essa audiência, dando exatamente o aspecto democrático para que possamos compartilhar aqui todas as informações possíveis, ouvindo os atingidos que vão trazer à tona realmente aquilo que está, como está, aqueles que estão envolvidos no acordo que possam trazer informações e a comissão possa, de forma conjunta, assim como já fizemos um diálogo importante com a Comissão Extraordinária do Congresso Federal, que já começou os trabalhos, pois a Assembleia, neste momento, nada mais quer do que fazer cumprir, fazer com que este acordo atinja, de fato, os objetivos da nossa comunidade. Então, quero, na sequência dos convidados aqui, convidar o senhor Luiz Fernando Barreiro de Mello, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, para que ele possa usar... A gente vai deixar aqui, doutor Luiz Fernando, aberto, de cinco a dez minutos, nesse primeiro momento, para que a gente possa, dentro desse primeiro bloco, ouvir as instituições, para que possam nos ajudar nesse levantamento de informações. Então, com a palavra, mais uma vez, agradecendo a disponibilidade, doutor Luiz Fernando Bandeira de Mello, do Conselho Nacional de Justiça. Seu som, doutor. O senhor me ouve, não? Agora abriu. Sim. Ok. Que bom. Boa tarde a todos os senhores, senhoras e senhores deputados, aí presente, a deputada Rafael Martins, deputado Ulisses Gomes, eu não consigo ver todos aqui, mas eu tenho a satisfação de ver alguns grandes amigos e parceiros de jornada, doutor Luiz Otávio, doutora Raquel, da Defensoria Pública de Minas Gerais, e também de Carolina Morichita, e vejo aqui, online, comigo, doutor Fidelis, advogado-geral da União de Junta, uma satisfação voltar a encontrá-los todos nessa ocasião. Deputado, eu trabalhei por 18 anos no Congresso Nacional e tenho a plena convicção que eu valorizo muito a atuação do Legislativo enquanto poder responsável por fiscalizar e acompanhar as políticas públicas. Nesse sentido, que eu participo aqui dessa audiência, tentando levar um pouco de conhecimento a respeito das negociações, as tratativas para, evidentemente, os deputados estaduais de Minas Gerais, mas também para a população que eu vi, vários, que conheci pessoalmente. Eu queria saudá-los, inclusive, em nome da Joelma, que falará hoje também. Deputado, eu vou tentar me até o tempo que o senhor me concedeu, de 5 a 10 minutos, salientando que, evidentemente, para ter um panorama completo das negociações, precisaremos de mais tempo, mas também poderemos dividir isso com outros colegas que estão conosco nessa jornada, dentre os quais alguns estão aqui convidados também. O grande ponto da discussão acerca da repactuação de um acordo para a tragédia da rompida da barragem de Fundão, lá em Mariana, parte do reconhecimento do que o atual acordo não está atendendo às expectativas da população. Acho que isso é um ponto de comunhão, digamos assim, de todas as opiniões, inclusive do setor privado, que reconhece que o mecanismo criado através da Fundação Renova não se mostrou satisfatório para atender necessidades de reparação do meio ambiente e, simultaneamente, indenizar as pessoas que tiveram suas vidas prejudicadas ou até inviabilizadas, no caso de algumas categorias profissionais, em virtude do rompimento da barragem. Foi a partir daí que o juiz, da então, dessa segunda vara federal, doutor Mário, provocou o Conselho Nacional de Justiça pedindo a mediação do Conselho para que tentássemos achar, chegar a um acordo envolvendo as diferentes partes e, só para dar uma noção, esse acordo envolve a União Federal, o Governo do Estado de Minas, o Governo do Estado do Espírito Santo, o Ministério Público Federal de Minas, do Espírito Santo e também a Defensoria Pública da União de Minas e do Espírito Santo. Mas eu preciso começar a falar, tocando um ponto, senhor presidente, que a Vossa Excelência colocou na sua fala da abertura, mas eu preciso apontar, pelo menos, corrigir a forma que ele foi abordado. o CNJ, desde que assumiu essa mediação do acordo, tem feito um enorme esforço para ouvir todas as pessoas. Eu já estive pessoalmente em 12 municípios da região, já fiz 10 audiências públicas presenciais, além de 3 virtuais para permitir a todos que eventualmente não estivessem naquela localidade de participar. As pessoas foram, sim, ouvidas. Eu entendi a crítica que o senhor coloca, que as pessoas não estão sentadas à mesa de negociação. Mas observe, em primeiro lugar, é difícil até encontrar um conceito de legitimação que permita escolher um, dois ou três representantes para estarem na mesa. O senhor sabe que tem vários movimentos sociais que trabalham na região atingida, mas eles não falam por todos, assim como as comissões atingidas do município também não falam por todos. E eu não consigo colocar na mesa 10, 20 pessoas ou que não falam disso em uma assembleia, em uma negociação. como membro do parlamento, bem sabem que uma negociação com essa complexidade precisa ter pessoas que estejam assenhoradas do tema e com poder de decisão também para, assim, poder concluir. Nesse sentido, eu quero dizer que na mesa nós temos três ministérios públicos e três defensorias públicas que, esse sim, tem a atribuição legal e constitucional de defender o interesse dessas pessoas atingidas. E tem feito. A doutora Raquel da Defensoria Pública de Minas Gerais junto com a Carol Morichita, que também está aí na plateia, elas atuam presentemente e com muito empenho para garantir o interesse dos atingidos, seja levado em consideração na repartilhação. e posso lhe dizer que da pauta que eu recebi do MAB numa recente reunião, se não me engano, com 12 itens, nós estamos conseguindo atender 11 desses itens, o que seguramente levará à população uma sensação de ter sido sim ouvida e atendida no âmbito dessas negociações. Então, precisava fazer esse esclarecimento porque muitas vezes ouvimos alguns atingidos dizerem que não estão sendo ouvidos, não estão tendo oportunidade de debates, mas não é bem verdade, nós abrimos essa oportunidade e quem apresentou a mesa de negociação, a condensação, um catálogo, por assim dizer, dos demandas dos atingidos fui eu mesmo que levamos isso e lhes garanto que tem tentado ser atendido. Agora, como funciona, como está essa mesa de negociação, porque aqui nós estamos desse espaço aqui para deixar claro a todos o estágio do trabalho, que é claro, se todo mundo se sentisse ouvido e atendido, não haveria as críticas que chegaram a vossa excelência. É claro, a negociação como essa, que tem potencial de ser o maior acordo ambiental do planeta, ela envolve uma série de itens intrincados, são inúmeras, a minuta de acordo tem mais de 400 páginas. e você tem evidentemente um dever de confidencialidade, até porque os valores envolvidos podem impactar, inclusive, cotação e bolsa de valores das empresas, inclusive, impactar em políticas públicas. Então, é natural de se ter compreensão de algum grau de confidencialidade nessas tratativas. O que eu posso lhe dizer é que do acordo que está sendo entabulado, eu estou acompanhando aqui o tempo, presidente, em mais quatro minutinhos vou tentar encerrar. Agradeço, agradeço, a gente, você me deixou à vontade com o tempo, mas vou tentar ser bem objetivo ainda assim. O que nós temos hoje na mesa, um acordo foi entabulado durante os últimos 18 meses de negociações, nem sempre fui eu que estive à frente disso pelo CNJ, outros conselheiros me precederam. E chegamos a entendimentos com os governos, com os ministérios públicos, com defensorias públicas, ainda no final do ano passado, que talvez atendessem a maior parte das demandas. Porém, o fluxo com o qual os pagamentos e os recursos seriam transferidos às pessoas atingidas e aos governos para fazerem as políticas públicas e transferência, inclusive, ao SUS, aos municípios, a própria gestão de projetos pela comunidade atingida, que está previsto também, como foi demandado, está previsto no acordo. Todo esse arcabouço chegou a ser desenhado ainda no final do ano passado, mas não foi celebrado o acordo, até porque tivemos uma mudança no governo federal que, naturalmente, precisa se assenhorar, precisa tomar pé da discussão, precisa entender-se e aí me refiro a diferentes instâncias de ministérios e órgãos que devem estar em articulação. Observe que esse acordo é tão grande que ele envolve, só no governo federal, envolve interesses do Ministério do Envolvimento Social, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério de Mino e Energia, do Secretaria-Geral da Presidência, do Ministério das Cidades, do Ministério da Saúde, várias agências reguladoras, a ANA, a Anvisa, e ainda o antigo Ministério da Pesca e Agricultura, agora, perdão, a Secretaria Especial de Pesca, temos ainda interações que serão necessárias com vários players que não estão integralmente assenhorados do tema. Estamos trabalhando para isso. Ainda, semana passada, sexta-feira, estive com o Secretário-Geral da Presidência, tratando dos assuntos dos movimentos sociais. Eu percebi no vídeo da plateia que existem alguns movimentos sociais que estão aí presentes. Eu vi um movimento ativo por barragem, o MST. Então, estive com o Ministro da Secretaria-Geral da Presidência para tratar também desses assuntos, buscando atender as demandas desses setores. Ainda não temos um acordo fechado e é bom que assim não seja. Nós temos tempo de ouvir novamente o que vai ser discutido aqui nessa audiência pública e tentar trazer para o acordo aquilo que eventualmente não foi trazido ainda. Mas uma coisa que eu quero deixar claro, a prioridade do acordo é buscar devolver às pessoas atingidas a dignidade, a condição de saúde, de lazer, de seu modo de vida conforme existia antes do rompimento da barragem. Por isso que estamos tentando construir soluções que permitam o retorno da pesca, que permitam o retorno da agricultura, que permita a vida dos povos indígenas e quilombolas tradicionais. E por isso faltou até mencionar antes o Ministério dos Povos Indígenas, que também tem preocupações relativas a esse acordo, já que pelo menos duas comunidades relevantes na região, os Crenates, a Linhares, o Espírito Santo e também no Estado de Minas Gerais. Enfim, essa conformação do acordo tem como prioridade resolver ou devolver a dignidade às pessoas atingidas. Vejo várias delas aí na plateia da comissão. E, claro, reparar o meio ambiente, que foi severamente atingido. Disso não temos dúvidas nenhuma. A tragédia de Mariana, do ponto de vista ambiental, ela é muito maior que a de Brumadinho. E temos que reparar, restaurar a condição do rio para que as pessoas possam voltar a viver dele. Mas a forma de fazer isso pode ter diferentes abordagens. Uma dessas abordagens que é necessária, o acordo está prevendo, é a retomada do saneamento básico nesse rio. O rio hoje, deputado, ele, sem dúvida, encontra problemas de poluição. Mas nem toda essa poluição está ligada ao arrompimento da barragem. Na barragem tinha sílica, que é areia, tinha ferro, tinha manganês, predominantemente. São três minerais existentes na região de sobra, que o rio já tinha no leito dele. O que vem poluir o rio é o esgoto, que vários municípios da região ainda jogam sem nenhum tipo de tratamento. Então, se nós queremos melhorar a situação no rio, nós precisamos abordar o tema do saneamento básico. E essa medida, junto com outras, tantas medidas que estão sendo planejadas num acordo, elas visam uma compensação ambiental pelos danos que a barragem causou e que não poderão ser integralmente restaurados. Tendo consciência que nem tudo poderá ser, o rio doce não voltará a ser o que era antes do desenvolvimento da barragem, pelo menos não nos primeiros anos. mas nós temos que ter um planejamento para que ele volte a estar tão bom quanto possível, tão limpo quanto possível. E para isso, vamos buscar o financiamento, sim, dessas empresas que tenham responsabilidade e não negam, não negam. Elas querem também firmar o acordo, é claro que esse acordo vai se dar em termos que sejam razoáveis, tanto para o poder público quanto para os atendidos, quanto também para as empresas. Porque, senão, não é acordo, senão estamos falando em discussão judicial. E discussão judicial eu posso desgarantir, eu vou encerrar essa minha fala inicial porque eu já passei dos 10 minutos, o que temos que ter em mente é, se nós continuarmos brigando na justiça, nós jamais atingiremos o volume de compensações e de indenizações que podemos buscar através de um acordo. Esses problemas dessa magnitude no mundo inteiro, seja no México, seja no Golfo, no Golfo Pérsico, seja na Europa, eles só se resolvem através de grandes acordos, geralmente, inclusive, mediados pelo Poder Judiciário, afim da validade aos seus termos, porque, senão, se nós formos brigar na primeira instância para buscar uma condenação à altura do que deve ser feito, seguramente enfrentaremos um recurso ao TJ que poderá diminuir essa condenação e depois teremos um recurso ao STJ e depois, talvez, ao STF. E uma vez que transita em julgado a condenação, teremos que executá-la ainda em juízo. Pode ter certeza que não teremos um resultado feliz em menos de 30 anos se seguimos por esse caminho. Por isso que é importante discutirmos um acordo agora que atenda aos anseios da população e quero deixar isso muito claro a todos que estão aí presentes, essa é a principal meta de todos nós que estamos à mesa. E, com isso, você entregar com mais rapidez uma solução definitiva porque já se passaram sete anos e estamos longe ainda de ver uma solução satisfatória. Eu quero aqui terminar, concluir, senhor presidente, reforçando a minha alegria de estar falando para uma comissão parlamentar mineira. Acho que esse é o papel de vossa excelência de cobrar de nós essas informações e ter a certeza do meu compromisso, da minha disposição em continuar colaborando e prestando contas tantas vezes quanto for necessário. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Luiz Fernando. Queria não só agradecer a presença e a participação como convidar o senhor a seguir conosco aqui com os demais participantes e debatedores caso ainda tenha pergunta. Queria perguntar aos demais parlamentares se alguém quer fazer alguma pergunta nesse momento? Sim. Presidente. Deputado Leleco. Ao procurador Luiz Fernando Bandeira de Mello com quem pudemos também durante as atividades da comissão externa da Câmara acompanhar a diligência e também a sua presença o senhor mencionou um documento do movimento atingido por barragens em que foram atendidas 11 pontos daqueles 13 o senhor se referiu que foram apontados. No entanto cada um daqueles pontos se desdobra em outros pontos. Quando o senhor se refere ao atendimento tendo em vista a dificuldade das dezenas de organizações de estratificação social de formas de organização o senhor traz esse balanço a partir do cumprimento integral de cada um dos 11 pontos ou de apenas parte desses pontos. É um balanço importante porque nós queríamos requerer inclusive que o MAB que está aqui presente pudesse nos fornecer esse documento a fim da comissão também poder avaliar a partir desse trabalho dessa comissão especial e vou fazer também junto a esta mesa o presidente deputado Ulisses um pedido de visita ou de diligência de comissão de deputados tanto na questão das obras dos rios nesta repactuação é importante que a gente veja os diversos aspectos. Então objetivamente perguntaria ao senhor se o balanço que o senhor faz de atendimento dos 11 pontos é na integralidade ou é parcialmente? Posso responder presidente? Pode sim Pois não Deputado Leleco satisfação vou para vê-lo ainda que por meio remoto evidentemente esse atendimento não é integral realmente os pontos se desdobram em várias exigências e algumas delas não são possíveis atender mas posso lhe dizer que é um atendimento amplamente satisfatório ali dentro você tem cobranças desde iniciativas de reassentamento passando pela manutenção do auxílio financeiro ou emergencial passando por exigências relativo ao funcionamento ou mesmo a extinção da fundação renova passando por exigências conectadas à restauração do meio ambiente a recursos para iniciativas de projetos populares ainda o custeio de assessorias técnicas independentes as ATIs enfim todo um conjunto de medidas que foram solicitadas pela população e pelos movimentos sociais e que estão sendo atendidas na minuta digamos assim do acordo esse debate com os movimentos sociais deve ser entabulado com muita proximidade pela Secretaria Geral da Presidência da República com quem já estive semana passada estaria de novo nessa semana e que tem um pouco essa atribuição legal até de estabelecer esse diálogo mas evidentemente será uma satisfação recebê-los também aqui em Brasília caso desejem vir ao CNJ e podermos conversar um pouco eu só tenho evidentemente algumas limitações em função da confidencialidade do acordo de revelar números ou projeções de pessoas atendidas até porque isso pode ainda oscilar conforme o formato final a que chegue esse acordo não podemos gerar também expectativas irreais mas o que posso garantir é que essas 11 iniciativas que eu afirmo estarmos em condições de atender serão satisfatoriamente atendidas não creio que teremos reclamações em relação a isso mas eu quero evidentemente que movimentos sociais estejam conosco nessa construção é difícil fazer isso numa mesa de negociação deputado do Alegre espero que eu compreenda eu tenho um apreço enorme por diversos líderes e movimentos sociais por exemplo o Jocelyn que é um grande líder que eu respeito muito mas na hora de se sentar numa mesa para negociar com o setor privado se eu estou numa negociação e eu aponto o dedo e chamo de criminoso naturalmente eu tenho alguém com o pé atrás para negociar então é necessário que tenhamos um espaço relativamente neutro para realizar essa negociação e que os movimentos sociais tenham seu espaço de adjetivar como quiser adjetivar a ação das empresas do setor privado e que isso possa depois ser trazido a uma mesa de negociação tão neutra quanto possível para que a negociação possa acontecer e que um acordo possa acontecer acho que é um pouco isso que eu tento passar para os senhores tenho certeza que os senhores compreendem o que se trata a construção de um acordo e não uma lide judicial que é que estamos tentando evitar obrigado doutor Luiz Fernando nós vamos dar sequência à fala dos demais convidados e eu convido aqui doutor Luiz Otávio Milagres secretário adjunto da Secretaria Adjunta de Planejamento da CEPLAG muito boa tarde a todos e todas boa tarde deputado Ulisses Gomes em seu nome cumprimento todos os parlamentares aqui presentes e cumprimento especialmente aos atingidos e atingidas aqui presentes que estão nos acompanhando que tem muita dificuldade em receber as indenizações e mais do que isso não vem a reparação acontecer na vida real então é essa luta que temos que fazer para responsabilizar as empresas a cumprirem os seus compromissos eu eu vou trazer algumas colocações e vou ser breve também mas pelo governo de Minas a nossa avaliação é de que a gente não pode aceitar a lentidão do processo de reparação que hoje existe que está a cargo da Fundação Renova as mineradoras responsáveis precisam ser responsabilizadas efetivamente e isso que não tem acontecido hoje no início o deputado Ulisses Gomes já fez alguns comentários mas vale a pena reforçar sete anos depois nem as casas dos reassentamentos foram entregues algumas estão prontas mas a grande parte não foi entregue essa é verdade dos 42 programas que são obrigação da Renova serem cumpridos 26 estão atrasados em relação ao cronograma e 12 sequer têm metas definidas aí alguns dos senhores podem falar assim ah não mas os principais já estão em andamento será que estão? vou dar dois exemplos aí vocês podem falar não são programas menos relevantes que não têm andamento dois exemplos o primeiro programa de remoção de rejeitos não tem metas definidas até hoje segundo programa de saúde física e mental da população até hoje não tem metas como que você vai cobrar se nem as metas do programa foram definidas? então realmente não tem lógica não tem sentido a velocidade que a repactuação que a que a Fundação Renova está nesse momento executando suas obrigações e qual é o motivo disso? o poder público decide via CIF mas a Fundação Renova não aceita as decisões aí joga para a justiça e aí vocês sabem justiça aí tem múltiplas instâncias não foi por outro motivo é interessante a gente lembrar isso quem iniciou a discussão da repactuação vale a pena lembrar esse ponto foi o próprio juiz da causa que entendeu que não tinha o menor sentido ficar debatendo porque naturalmente as mineradoras buscam se defender com escritório de advocacia muito capazes não jogam para uma instância jogam para outra instância e a coisa efetivamente não acontece então foi o próprio juiz da causa que pediu ao CNJ e aí a gente ouviu o conselheiro Bandeira agora e agora com o envolvimento também do TRF6 esse movimento vai ganhar força para que façamos um novo acordo e é por esse motivo e aí eu comento com todos e todas aqui presentes não é um acordo do governo de Minas Ministério Público Federal Ministério Público Estadual Defensoria Pública de Minas Espírito Santo e da União Governo Espírito Santo Ministério Público Espírito Santo e agora a União estão trabalhando num texto já há dois anos então é importante destacar que já existe consenso entre o poder público desse texto é um texto exigente maduro naturalmente agora a União uma vez o governo feito a transição o governo democraticamente eleito está tomando pé e eu cumprimento aqui também o doutor Fidelis advogado geral da União Substituto que está nos acompanhando que tem feito um trabalho importante de diálogo dentro do governo federal para que a gente tenha a anuência do governo federal nesse assunto mas assim a população tem pressa os atingidos têm pressa a gente tem que avançar rapidamente com a repactuação porque o que a gente tem hoje é uma não reparação é importante destacar senhores que a repactuação não irá desobrigar as mineradoras responsáveis então as obrigações existentes que a Renova está executando elas precisam ser concluídas isso está no texto da repactuação então veja a proposta do acordo que está na mesa que é de consenso do poder público é as ações em andamento pela fundação Renova precisam ser concluídas mas novas ações em vez de a Renova ou as mineradoras assumirem um poder público esse é o desenho ações não iniciadas o poder público assume ações que a fundação Renova já começou ela tem a obrigação de concluir esse é o desenho do acordo a participação social é prioridade e nesse sentido nós temos feito uma escuta ativa com a comunidade os movimentos sociais então essa é a décima audiência pública que fazemos diversas visitas ao território algumas reuniões também com o movimento de atingidos barragem que tem feito um importante trabalho nós recebemos um conjunto importante de demandas e a participação mais verdadeira é aquela onde a gente escuta mas a gente consegue efetivamente colocar no texto da repactuação as demandas dos atingidos e aí nesse sentido eu queria trazer três exemplos de demandas que a população atingida nos trouxe e que nós estamos colocando no texto da repactuação o primeiro é o fundo de enchentes para que exista um recurso disponível para que novas ocorrências de enchentes e cheias a comunidade seja atingida e o poder público possa ser mobilizado com recursos disponíveis rapidamente segundo um amplo programa de transferência de renda que está sendo liderado pelas instituições de justiça e terceiro um recurso para a deliberação direta das comunidades na qual a comunidade terá o direito a uma decisão integral sobre a destinação dos recursos então eu estou citando aqui três exemplos de demandas que nós escutamos da comunidade que estamos fazendo esforço de incluí-las no texto final da repactuação agora a prioridade é e não poderia deixar de ser a região a calha do Rio Doce diretamente atingida e aí se os senhores forem me perguntar qual é o maior legado que se espera desse novo acordo o maior legado que se espera é a universalização do saneamento básico na bacia do Rio Doce é para lá que a maior parte dos recursos está sendo direcionada nós temos que melhorar a qualidade da água do Rio Doce não apenas fazendo soluções pontuais de retirada de rejeitos mas devolvendo o Rio Doce investindo estruturalmente no saneamento básico para evitar que poluentes cheguem ao rio e que ele possa ser recuperado e aí já caminhando para o final da minha fala o Ministério Público Federal contratou a Fundação Getúlio Vargas para avaliar os danos do rompimento e foi concluído que os danos se voltam à calha do Rio Doce mas também ao conjunto do Estado de Minas e Espírito Santo então a sociedade mineira e capixaba como um todo também precisa ser compensada com investimentos na área ambiental e socioeconômica no território dos dois Estados agora eu queria terminar dizendo que ótimo é esse mesmo caminho eu acho que pouca gente tem dúvida de que o acordo atual não está atendendo aos objetivos mas precisamos ter celeridade precisamos fazer com que essa repactuação aconteça a população atingida já está sete anos esperando então nós temos confiança de que o governo federal também vê essa reparação como prioridade e temos a expectativa de um avanço definitivo nas negociações nos próximos dias o poder público não pode tolerar mais essa postura protelatória das empresas e da reparação atual no qual a renova judicializa todos os detalhes da reparação então as empresas precisam ser responsabilizadas a repactuação precisa ser concluída de imediato e o poder público está unido para enfrentar esse debate e começar a reparação da forma como deveria estar ocorrendo obrigado obrigado doutor Luiz Otávio queria passar a palavra para a deputada Bia que requereu se mais algum deputado tiver interesse em alguma pergunta com a palavra deputada Bia obrigada presidente gente boa tarde em especial a todas e todos que são vítimas desse crime continuado da Vale Samarco e BHP a gente não pode nunca esquecer os nomes das assassinas também me permite a presidente cumprimentar a vereadora Cida Lima de Patinga que acompanha os nossos trabalhos presidente eu pedi a fala porque na intervenção do governo do estado eu queria proponho um encaminhamento a esta comissão o governo vem muito com muita indignação ela demora em que pese foram quatro anos do governo Zema com a Renova então é o quinto ano do governo Zema com a Renova e nos chama a atenção o balanço positivo da repactuação feita em Brumadinho o Marino estava me dizendo aqui e a primeira pergunta eu faço exatamente por iniciativa dele primeiro encaminhamento nós precisamos fazer um balanço da repactuação da pactuação do crime da Vale em Brumadinho para a gente ouvir das pessoas atingidas se é tudo isso mesmo porque quando você vai nos territórios é um lugar de sofrimento de dor de avanço de mineração a Vale está comprando todas as terras em Brumadinho você tem que permanentemente estar cuidando de violação de direitos para a gente não ficar aí é um diálogo para os colegas membros da comissão com a referência de que a pactuação do crime da Vale em Brumadinho pode nos ser uma referência então acho que é importante termos um momento que traga um balanço da pactuação do crime da Vale em Brumadinho para a gente ver se na perspectiva das pessoas atingidas pelo crime está dando tudo certinho mesmo porque aquele velho hábito que eu costumo dizer nesses debates é das pessoas substituírem a fala dos atingidos das pessoas falarem pelos atingidos e dando uma ideia de que está tudo bem então eu queria sugerir este encaminhamento que nós possamos ter uma audiência em algum momento que a comissão julgar adequada que faça um balanço dessa pactuação para a gente não incorrer em mesmas questões que podem trazer violações de direitos à população que está há anos tendo seus direitos violados então esse é um primeiro ponto o segundo já dos nossos primeiros dois convidados nós precisamos ter acesso formal às propostas não às propostas dos movimentos porque os movimentos compartilham conosco as assessorias técnicas também fazem os estudos nós queremos saber o que está na mesa lá já avançada porque quase fechou o acordo no final do ano passado quais são as propostas que estão na mesa lá sendo construídas não é que os movimentos levam porque essas propostas a gente não tem acesso vocês me corrijam se eu estiver errada mas ninguém tem acesso então está sendo um procedimento ao que nos parece sigiloso em que a gente não tem acesso é preciso que a gente que a sociedade tenha acesso ao que está feito até o momento para que inclusive a partir disso nós possamos contribuir melhor então acho que um outro ponto de encaminhamento a partir da fala dos nossos dois primeiros convidados é essa questão de ter acesso às propostas e um terceiro é uma observação nem é um questionamento presidente número de audiências públicas não quer dizer participação dos atingidos então pode ter sido a décima vigésima centésima nós fizemos aqui na assembleia um debate público ano passado quando corria-se para fechar esse acordo de fato o governo Zema ele tem pressa mesmo desde o ano passado para fechar o acordo mas qual era o ponto chave do debate público feito aqui na assembleia comissão de administração pública os atingidos não estão participando porque a gente faz 10, 20, 30 audiências mas os atingidos sabem do que está sendo dito o que está sendo incorporado do que está sendo dito o que está sendo levado qual é a proposta consensual do poder público que foi dito aqui os atingidos já tiveram acesso a essa proposta consensual do poder público então a gente não sabe se as escutas de 10, 20, 100 audiências elas estão se materializando em alguma coisa então a gente tem que tomar cuidado com esse conceito de participação porque as mineradoras fazendo um paralelo e finalizam o presidente elas fazem isso elas chamam um monte de audiência para supostamente ouvir a população atingida depois diz que teve consulta e toca empreendimento na vida do povo então sim esse conceito de participação quem tem que nos dizer se estão participando são as pessoas atingidas os municípios atingidos da bacia e a grande crítica a este acordo até esse momento era da ausência das pessoas atingidas pelo crime da Vale, Samarque e BHP então achei um ponto de alerta são esses dois encaminhamentos documentos acesso às propostas não dos movimentos as propostas que estão lá até onde estão consensuadas e essa questão do balanço da pactuação do crime da Vale em Brumadinho para que a gente possa ter aí uma visão das pessoas que estão vivendo as consequências dessa pactuação são esses pontos obrigado obrigado deputada nós junto com a assessoria nós estamos fazendo todo o levantamento para votar requerimentos ao final da sessão para que a gente possa ter acesso a todos esses documentos e obviamente aqueles que dentro do rigor da lei que forem sob sigilo e a gente puder em visitas técnicas ter acesso a informação nós vamos fazer mas todas essas solicitações a excelência que compartilha ao final nós vamos formalizar em apresentação de requerimentos buscando ter todas as informações ok? agradecer mais uma vez dando sequência aos convidados queria convidar Raquel Gomes de Souza nossa defensora pública geral para compartilhar conosco sua apresentação boa tarde a todas e todos cumprimento nosso presidente da comissão deputado Ulisses Gomes na pessoa de quem cumprimento todos da mesa cumprimento as atingidas e os atingidos aqui presentes e eu começo falando que eu me sinto muito à vontade de estar aqui como defensora pública na condição de defensora pública geral do estado porque eu estou entre deputadas e deputados e atingidos e atingidas também que conhecem muito de perto o trabalho da Defensoria Pública de Minas que são grandes parceiros e estamos sempre juntos em busca da melhoria das condições de vida do acesso à justiça à população em situação de vulnerabilidade do nosso estado com relação à repactuação que está sendo conversada como o conselheiro Bandeira falou o Luiz Otávio já disse também mas é importante que a gente fale aqui e a defensoria pública fala e eu falo na condição de servidora pública há mais de 20 anos que é um acordo de estado e não de governo mesmo porque ele se perpetua no tempo ele tem uma execução prolongada e as instituições de justiça estão ali exatamente para garantir que ele seja um acordo técnico ele seja um acordo que garanta o protagonismo das atingidas e dos atingidos nesse processo e aí tanto a defensoria pública de Minas do Espírito Santo e da União quanto os ministérios públicos também de Minas Espírito Santo e o Ministério Público Federal eles têm por atribuição constitucional a representação dessas pessoas é claro que não é só a representação por meio das instituições de justiça mas ela também é uma forma de representação prevista constitucionalmente a defensoria pública é a instituição que garante o acesso à justiça o acesso a direitos exclusivamente principalmente os direitos individuais disponíveis e todo o nosso esforço é para que seja um acordo efetivamente bom justo e razoável para todos que sofreram com essa tragédia e nesse sentido como que a gente faz para buscar esse melhor acordo eu estou aqui com os meus colegas que trabalham no núcleo de vulneráveis em situação de crise doutora Carolina Murichita doutor Antônio doutora Diana que trabalha comigo mas que sempre acompanha os trabalhos também nós estamos diariamente com os atingidos e atingidas e aí eu não falo nem só da repactuação de Brumadinho de Mariana eu falo de Brumadinho a Defensoria Pública firmou um termo de compromisso logo depois da tragédia de Brumadinho no dia 5 de abril ocorreu o rompimento da Barra de Brumadinho no dia 25 de janeiro no dia 5 de abril a gente já tinha um termo de compromisso firmado com a Vale no sentido de que as pessoas que sofreram prejuízos patrimoniais e morais com aquela tragédia fossem inicialmente reparadas antes do Estado antes de qualquer outra coisa que os atingidos tivessem protagonismo no mesmo sentido nós estamos trabalhando agora em Mariana já fizemos termos de compromisso em Macacos fizemos recente em Itabira exatamente com relação aos descomissionamentos das barragens exatamente para garantir que atingidos e atingidas sejam indenizados primeiramente e que depois porque se a pessoa que sofreu com aquilo não for indenizada em primeiro lugar não faz sentido a gente fazer um acordo coletivo porque ela é o centro mais importante daquela tragédia daquele crime ou seja lá o que for então nós precisamos primeiro garantir que esse direito seja reparado e a partir daí porque aí a pessoa sente que foi feita justiça a gente parte para o coletivo o individual nesse sentido para a defensoria pública ele é até mais caro que o coletivo no sentido de a gente primeiro colocar o dinheiro na mão de quem foi efetivamente prejudicado e teve a sua vida revirada pela tragédia de Mariana de Brumadinho e de tantas outras questões minerárias que a gente tem no nosso Estado então pensando na repactuação de Mariana a gente pensa num programa de transferência de renda para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade que foram prejudicadas pelo desastre então elas receberiam além da indenização patrimonial elas receberiam seriam beneficiadas num programa de transferência de renda e teriam projetos de iniciativa da comunidade com o intuito também de retomada econômica então se aquela pessoa deixou de praticar atividade econômica até 2015 ela vai ter a oportunidade ou de retomar essa atividade econômica ou de escolher uma nova profissão e ser capacitada para tal então a gente tenta com isso fomentar a atividade econômica em toda a bacia do Rio Doce e além desse contato Carolina Morichita já fez inúmeras viagens em toda a bacia já ouviu as comunidades comunidades quilombolas comunidades tradicionais e a população atingida por exemplo em Governador Valadares nós temos perto de 70 mil ações com relação ao dano água o dano água para a Defensoria de Minas é um ponto muito importante de constar na repactuação um novo modelo de reparação com relação ao dano água para que a pessoa que teve ali o fornecimento de água interrompido em razão da poluição do rio em razão do rompimento da barragem ela tenha esse prejuízo devidamente reparado pela repactuação de Mariana o envolvimento de todas e todos os atingidos é extremamente importante para nós não só na oitiva de cada um mas também por meio das assessorias técnicas que tem o escopo de trabalhar nessa representação dos atingidos com relação a Brumadinho as assessorias técnicas nos auxiliaram no mapeamento e no cadastro das pessoas para o PTR que é o Programa de Transferência de Renda elas também estão nos auxiliando e a gente estava conversando ali com o pessoal da Caritas com relação aos projetos de iniciativa da comunidade não será diferente no Rio Doce nós pretendemos trabalhar também em parceria para que as pessoas atingidas efetivamente se sintam ouvidas e devidamente reparadas Luiz Otávio falou do fundo de enchentes que é extremamente importante porque a gente vê a cada janeiro que Minas passa por grandes problemas com relação à questão das enchentes e das fortes chuvas a gente seria um legado no sentido de deixar exatamente que a população seja beneficiada desse fundo que seria exatamente para mitigar e prevenir futuras enchentes no nosso estado particularmente na bacia do Rio Doce e eu acho que é bom acho que eu falei praticamente tudo aqui do que eu queria mas eu gostaria de frisar que a Defensoria de Minas vem fazendo um esforço muito grande para que a gente para que a gente não viva mais essa situação de que vocês todos que estão aqui nos ouvindo não se sintam parte não se sintam reparados eu acho que essa sensação de pertencimento a esse acordo essa sensação de que todo o estado e aí eu falo de maneira grande lato mesmo o poder legislativo o poder executivo levou as instituições do sistema de justiça o poder judiciário ele entra como homologador do acordo que está sendo construído estão preocupadas em fazer a vida retomar voltar ao normal e eu ouso dizer até numa situação melhor do que existia antes porque o nosso lema na Defensoria Pública e foi assim que a gente negociou o cavalo e quando aconteceu o Brumadinho é pague alto e pague rápido porque se a gente não paga rápido e não paga um valor superior ao que a pessoa espera a gente não faz justiça então esse sempre foi o lema da Defensoria Pública de Minas que os atingidos e as atingidas recebam rápido e recebam um valor superior ao que foi efetivamente o prejuízo que eles sofreram então se hoje e eu falo isso com muita tranquilidade se hoje num descomissionamento de barragem uma pessoa tem um imóvel de 100 mil reais e ela vai ter que sair desse imóvel para que a obra do descomissionamento aconteça ela tem que receber muito mais que isso a título de indenização e se ela optar pelo modelo da Defensoria Pública é isso que vai acontecer para que ela recomece a vida dela de uma maneira muito melhor do que existia antes de qualquer rompimento ou antes de qualquer situação periclitante naquela comunidade em que ela vive então para nós não nos parece razoável não nos parece justo que até hoje não tem um reassentamento em Mariana em Bento que não tenha ocorrido até agora nenhum tipo de reparação nós estamos trabalhando para reverter esse cenário e vocês podem contar com a Defensoria de Minas para isso quero agradecer doutora Raquel muito obrigado pela sua participação quero reforçar aqui mais uma vez minha admiração e testemunhar o quão tem sido importante esse trabalho da Defensoria e sua liderança à frente não só deste tema mas tantos outros na defesa da nossa população de forma especial neste momento aqui eu não posso deixar de registrar um pedido que se torna formal e público aqui desse pedido de ajuda mesmo da comissão você fez isso na conversa que tivemos a disposição desse diálogo dessa ajuda mas realmente para a gente trabalhar de mãos dadas esse é o interesse da comissão que os agentes públicos somem forças para a gente reparar de forma celere e justa e alta como a excelência disse o direito diante daquilo que foi o acontecido nessa tragédia nesse crime de Mariana então quero agradecer registrar mais uma vez e publicamente aqui pedir essa ajuda para que a gente possa trocar essas informações de forma séria eu sei que em nenhum momento faltou essa disposição mas em nome da comissão aqui a nossa disposição também de acelerar esse processo dialogando com a defensoria pública dando sequência aos nossos convidados os senhores todos obviamente estão convidados a continuar conosco aqui queria passar a palavra tá bom não desculpa é que você pediu depois você despediu continua não fala então passar a palavra ao deputado Carlos Henrique que tinha manifestação ok só para a dinâmica que nós estamos combinando não é sempre um palestrante e alguma observação dos deputados você tinha pedido para sair para voltar mas com a palavra ao deputado Carlos Henrique porque você olhou para mim novamente como quem diz fala bom boa tarde a todos cumprimentar o presidente dessa comissão demais deputados os poderes aqui representados cumprimentar todos que estão também participando remotamente dessa comissão eu são duas questões presidente uma vai ser direcionada ao doutor doutor Luiz Fernando do conselho nacional de justiça e outra fala é sobre o encaminhamento já feito pela deputada que me antecedeu na fala do doutor Luiz Fernando ele está dá um ok aí doutor Luiz ok uma frase que o senhor disse me chamou muita atenção dentro de todo o acompanhamento que o senhor vem fazendo o senhor teve encontros com o atual governo federal e uma das frases que o senhor disse foi anuência do governo federal a gente sabe que estão em três meses de um novo governo mas quando o senhor fala da anuência do governo federal o que que propriamente o senhor quer dizer com esse com essa terminologia uma vez que o acordo que envolve governo do estado os ministérios públicos as defensorias públicas as empresas eu acho que já estão num bom encaminhamento portanto eu gostaria muito que o senhor pudesse nos informar nesse encontro que o senhor teve com o governo federal o que que ficou decidido o que que ficou pactuado e o que significa essa anuência do governo federal e na volta eu continuo falando perfeito doutor Luiz Fernando se você puder pois não deputado respondo com com satisfação veja bem quando eu falo em anuência porque o governo federal a união federal é presume se parte no acordo até porque os bens jurídicos que estão em discussão que por exemplo o rio o rio doce é o rio federal e a questão costeira que envolve o mar territorial brasileiro e que sem dúvida tem interesse do governo do estado do espírito santo mas também tem interesse da união envolvida a questão dos indígenas também é um tema federal então se todos esses sistemas não tivermos um comum acordo da união fatalmente o acordo será menor ou pelo menos de maior amplitude porque existem temas que nós precisamos que a união esteja de acordo para poder pactuar senão o que acontece você faz um acordo do governo de minas o governo do espírito santo ministérios públicos e professorias públicas mas aquelas ações que são de autoria de iniciativa da AGU ou de interesse da união poderão não estar resolvidas e que portanto não teremos um acordo satisfatório as próprias empresas seguramente terão menos interesse em firmar um acordo se a união não for signatária então eu entendo que nós precisamos sim da participação da união como signatária nesse acordo como a união está vendo o acordo eu não falo pela união eu sou um realis mediador na discussão que poderá talvez nos trazer algum elemento do doutor Fidelis que está aqui aguardando para falar pela AGU porque tenho certeza que também não terá um mandato pleno para expor todas as opiniões até porque a própria união eu costumo dizer é um leviatã com muitas cabeças que naturalmente precisam ser ainda unificadas em prol do acordo ou de alguma outra construção se é possível mas eu entendo que para que o acordo seja eficiente seja efetivo e atenda ao interesse que todos nós buscamos nós precisamos sim ter o governo federal junto até porque o IBAMA por exemplo o ICMBio possuem competências específicas relacionadas à preservação do meio ambiente que precisam estar na mesa precisam estar contempladas para que o acordo seja efetivo espero ter me feito compreender obrigado perfeitamente ficou claro e de boa compreensão a explicação do senhor doutor Luiz Fernando e outra questão foi um encaminhamento feito pela deputada que me antecedeu que trata sobre os balanços da pactuação e acesso às propostas nós não temos problemas de votar esse encaminhamento ocorre que do ponto de vista jurídico nós temos um óbvio se aí porque o acordo ele para ter acesso à proposta esse acesso ele é negado por lei por conta da lei de mediação que existe no nosso país enquanto a gente aprovar não tem problema ocorre que a gente tem que ser também transparente com essa comissão e também com as pessoas que estão aqui acompanhando nós vamos ter uma negativa por parte da legislação vigente no nosso país porque se a gente encaminha existe um acordo que ele tem uma confidencialidade então eu acho muito pouco provável essa comissão prosperar nesse encaminhamento ainda que eu possa votar sem problema nenhum está bem só isso aí obrigado presidente obrigado deputado Carlos Henrique como eu comentei eu acho que é um procedimento importante a comissão a intenção é registrar formalizar todos os pedidos de informação aqueles obviamente que a gente barrar na legislação que não tivermos acesso público nós vamos buscar no diálogo na visita institucional a cada um dos órgãos buscar essas orientações mas eu acho importante a comissão não perder de vista o seu papel de registrar aqui cada um dos documentos e informações necessárias ao conjunto deste acordo para que a gente obviamente tenha os encaminhamentos posteriores e obviamente dependendo do órgão da instituição ou mesmo da informação eu acredito que a gente no bom diálogo e no bom interesse público que rege todo o nosso debate aqui nós vamos conseguir deputado Leleco é uma indagação aqui a nossa querida doutora Raquel ela ela teve que se ausentar ela tinha um compromisso eu insisti a presença dela no início está bem mas ela mencionou ela disse que estavam presentes e ela vai deixar uma defensora acompanhando aqui a defensoria pública do estado a defensoria pública da união está trabalhando em conjunto só registrando a defensora Ana Carolina Ana Carolina só Carolina posso é mais depois eu escrevo então vai com todo respeito doutora Carolina Ferreira agora ficou fácil a doutora Carolina Ferreira é a defensora quero registrar aqui que a defensora pública geral tinha um compromisso hoje ela justificou que não poderia vir eu particularmente insisti muito que ela viesse ela veio pediu para falar no começo mas a defensoria com certeza está muito bem representada aqui eu tenho certeza que encaminhará a defensora os relatos não só aqui apresentados mas no decorrer da audiência eu vou fazer na forma de requerimento mas me parece importante Beatriz que nós ouvimos aqui da defensoria pública uma vinculação direta do aumento exponencial das enchentes e da degradação dos rios intimamente ligada ao crime nós sabemos disso eu inclusive indago se está previsto a retirada das toneladas de lama tóxica no fundo da risoleta neves e também na bacia do rio doce por completo quando a gente ouve aqui falar então das ações previstas não é para um fundo que vai prevenir a questão das enchentes nos municípios me parece plausível a gente requerer talvez algum estudo da defensoria pública da união e do estado que vincula as enchentes e esse aumento das enchentes diretamente ao crime é importante que a gente peça porque diante aqui do bandeira de melo e de todos que participam dessa audiência nós temos documentos e estudos que vinculam os problemas que os municípios passaram a ter no pós-crime ou que aumentaram muito ligados aí a esta questão do crime de Mariana e claro que consequentemente ao crime de Brumadinho eu gostaria de solicitar a defessoria se esse estudo pode ser disponibilizado também para esta comissão e que seja levado em consideração para esta repactuação em epígrafe obrigado presidente obrigado deputado Leleco dando sequência aos nossos aqui convidados eu queria registrar no decorrer dos debates a presença de forma virtual da nossa convidada Meire Miamar Puri que irá logo em seguida fazer uso da fala também assim como Maria das Graças Lima representante da comissão dos atingidos de Barra Longa então só registrando e justificando também a ausência do presidente da comissão extraordinária do Congresso Federal o deputado Rogério Correia que foi convocado para uma votação e teve que viajar agora ele está no horário de voo e vai tentar entrar de forma remota ainda no decorrer da nossa audiência queria convidar representante do atingido pelo atingidos pelo rompimento da barragem dos rejeitos Marino D'Angelo Júnior para fazer uso da fala cadê o Marino dando sequência aos nossos convidados aqui com a palavra Marino Boa tarde a todos sou representante da comissão de atingidos de Paracatu de cima e apresento também as comunidades rurais eu queria pedir que para dividir meu tempo com uma companheira atingida de Bento Rodrigues Mônica que ela também está querendo falar na última participação minha na audiência eu relatei o retrocesso econômico que a gente vive lá depois desse rompimento na nossa região o empobrecimento forçado também e hoje eu queria retratar uma perda que a gente teve com relação ao nosso meio ambiente e universo o doutor procurador ali falou que a lama só contém sílica areia e ferro mas na realidade eu tenho informação segura que todas as baterias daqueles caminhões e tudo que tinha que ter um descarte especial dessa marca era descartado na barragem fundão então com certeza não é só areia sílica e minério de ferro a nossa região ela é uma região que vive da agricultura e da pecuária então a gente depende da terra do meio ambiente hoje hoje as propriedades estão com mais de seis metros de altura de lama as pessoas não conseguem mais plantar quando uma pessoa da nossa região vai podar uma árvore a polícia do meio ambiente vai lá a gente é tratado como criminoso agora a gente começa a ver as mineradoras depois desse rompimento o que teve de punição foi a flexibilização das leis para que eles consigam licenças ambientais então eu acho que está faltando compromisso dos poderes com a sociedade falar de repactuação tem oito anos quase que eu e vários atingidos estão condenados dentro desse crime vivendo uma vida imposta pelas criminosas hoje a minha família mora numa moradia provisória recebo uma esmola da fundação Renova e é a principal fonte de renda que a gente tem hoje todo mundo está falando aí que tem que devolver as moradias para as pessoas tem que devolver mas ninguém vive dentro de casa as pessoas perderam o modo de vida a partir do momento que a Renova devolver as moradias para as pessoas e cortar o auxílio emergencial vou ver muita gente passando fome porque não tem um programa de reativação econômica não tem as pessoas perderam o modo de vida e viviam da terra na minha propriedade tinha as quatro famílias que plantavam comigo depois do rompimento nunca mais ninguém plantou então é mais um ponto que eu que eu queria tocar dentro desse processo todo eu tenho observado que esse rompimento virou um grande negócio um monte de gente ficando rica um monte de gente ganhando dinheiro e tudo é em nome do atingido vai ter uma repactuação de cento não sei quantos bi em nome dos atingidos tem quase oito anos que eu estou dentro desse processo não recebi um centavo tinha a minha vida digna na nossa região ninguém dependeu de mineração nunca dependemos de mineração e estamos sendo estrangulados no meio disso a gente não pode sair a sensação que eu tenho que a gente não pode sair do meio disso porque se a gente sair do meio disso não tem ninguém para validar essa gastança que fica em torno desse processo entendeu não vejo a repactuação como solução porque eu já falei os atores que estão debatendo a repactuação são os mesmos que criaram o acordão que debateram o acordão e criou a fundação Renova que era a solução da vida nossa todo mundo traz solução sentado numa cadeira com ar-condicionado mas ninguém nunca foi lá ver o tamanho do buraco entendeu e já deu gente já deu porque é oito anos preso sem cometer crime então eu conto com essa comissão aqui para trazer uma solução efetiva para a vida dos atingidos qual o seu nome? Geraldo é porque além dos convidados tão remotos outras pessoas também não conseguem ouvir o importante relato que você está fazendo então mudando a dinâmica aqui um pouquinho mas valorizando muito a partilha da experiência que você está se você puder falar no microfone porque a gente registra pode ser? pode então não mas é que se você não fizer isso a gente não eu só vou pedir para você repetir o que você falou você falar seu nome quem você representa e aí você compartilhar a sua experiência por favor obrigado pela oportunidade meu nome é Geraldo Agnaldo de Mello eu sou morador de Águas Claras Águas Claras é vizinho de Ponte do Gama vizinho de Paracatu de cima vizinho de Paracatu de baixo vizinho de Borba pedras, campinas gesteira Águas Claras está no centro e Águas Claras recebia o leite de Ponte do Gama de Paracatu de cima Paracatu de baixo dessas regiões que eu falei onde a lama derramou e foi tudo morto acabou com tudo principalmente a associação de leite que o Marino levantou lá em 2000 meu pai é sócio fundador eu tenho um documento dado pelo presidente da associação que é o nosso presidente lá não vou falar o nome mas ele é um empresário do minério ele não puxou para os produtores no dossiê deveria ter falado que tem os produtores de leite que mantém os caminhões rodando que mantém a cooperativa funcionando que os produtores de leite foram apunhalados pelas costas eles não foram reconhecidos nem com o dossiê então eu gostaria de agradecer aqui a Mab e a Caritas que nos dá apoio que nos dá dignidade que nos representa que nos deixa falar assim eu quero agradecer você por ter deixado eu falar que eu estou engasgado que eu estou assim a flor da pele com vontade de ter justiça os atingidos eu estou aqui com duas caravanas uma de Barra Longa uma de Águas Claras tem aqui 12 pessoas de Águas Claras que é o meu distrito que graças a Deus a Mab disponibilizou o transporte e nós estamos aqui em busca de resposta justiça colocaram a Caritas para fazer o nosso dossiê nós estamos aguardando aí dois anos já o dossiê está pronto eu estou lutando para ser reconhecido meu pai como produtor de leite eu como produtor de mel há 28 anos eu trabalho lá como produtor de mel nós que levamos a atividade para lá e a lama devastou a minha atividade de apicultura poluiu as flores eu perdi meu certificado de mel orgânico eu estou morrendo aos poucos devido à mineração e no contexto tem essa marca que passa com as tubulações lá dentro de Águas Claras com os tubos que já matou as nossas propriedades assoreando eu tenho tudo em provas estou deixando aqui gostaria que o Ministério Público estivesse anotando tudo que eu tenho provas e eu procuro o Ministério Público procuro o meio ambiente lá que é a polícia e eu fui até ameaçado pela polícia em ser preso de estar intervindo na obra do Mineiro Duto que ele estava assoreando toda a nossa propriedade que nós temos produção de leite o Marino é uma pessoa de grande importância na nossa comunidade é um homem que levanta o produtor é um homem que merece todo o respeito pela nossa comunidade pelo entorno ali que ele representa não só os produtores como é um exemplo de produtor o corral dele era um dos melhores corrals as melhores vacas e depois desse rompimento tudo foi por água abaixo por lama abaixo nós ficamos enterrados sobre a lama e hoje por águas claras está em pé que a lama não passou lá não derrubou lá mas águas claras hoje recebe todo o impacto de carro das empresas caminhões trincando todas as casas desde Monsiororta reconstruindo o novo Paracatu Cláudio Manuel estou aqui também representando Cláudio Manuel passaram lá reformando toda a área que a lama afetou com o caminhão muito carregado trincou todas as casas não tivemos nenhuma visita nenhuma reparação nada das empresas as empresas não houve o atingido o Ministério Público não houve ninguém não houve não dá voz a nós atingidos eu estou aqui falando em nome dos meus companheiros atingidos e eu busco muito por justiça por vocês né está se empenhando em nos ajudar por favor que essa empresa está nos engolindo nos matando aos poucos então eu agradeço pela fala eu gostaria muito de ter uma resposta o porquê o nosso dossiê não é reconhecido porque só negativa negativa e a gente não é ninguém e teve assessoria e eu gostaria que todas as comunidades vizinhas aonde Alamo matou tivesse também assessoria para aqueles que não teve o dossiê e esse dossiê valer ser válido mas o dossiê é a mesma coisa de nada a empresa não reconhece ele o Ministério Público também não manda a gente pôr na justiça mas ninguém reconhece nós na justiça eu gostaria de manifestar também uma recompensa para essas localidades vizinhas que fornecia leite lá para Águas Claras é que seja contemplado numa possibilidade de um asfalto ligando essas comunidades vizinhas que toda a vida foi parceria o segundo grau escolar Marraguas Claras é um centro maior que lá tem uma policlínica muito boa que a prefeitura de Mariana implantou uma escola segundo grau muito boa como era um dos maiores distritos mais desenvolvidos os centros ali perto Ponte do Gama Paracatu de cima Paracatu de baixo Borba Pedras Campini Gesteira Cláudio Manuel e o pessoal da Serra da Luzia que tudo faz parte lá ia estudar lá fazer segundo grau Águas Claras tinha um grande fluxo de gente de pessoa antes do rompimento aí depois do rompimento essas localidades atingidas foram embora sumiram de lá então não se ficou sem essas comunidades agora com essas comunidades de volta e eles reconstruindo a vida de todos que fizesse um meio de recompensar o pessoal ligando um asfalto nessas comunidades vizinhas que é de Barra Longa Gesteira Cláudio Manuel e a nossa estrada principal que é Águas Clara Mariana que hoje está buraco puro se antes você gastava 40 minutos agora está gastando quase duas horas tanta carreta afundando a estrada isso é muito sério carreta da renova reconstruindo o novo Paracatu e tanta obra fazendo mas eles estão esquecendo da gente Geraldo quero agradecer a sua partilha mesmo da vivência dura você está redundantemente falando vivenciando lá a comissão fará visitas lá também a gente vai ter a oportunidade de conhecer e logo tudo isso que esses relatos relatórios tanto do que veremos mas sobretudo vamos registrar vai fazer parte desse relatório que a comissão quer apresentar para os órgãos que estão fazendo compondo esse acordo então quero te agradecer dessa partilha obviamente durante o debate nós vamos ter oportunidade de ouvir mais muito obrigado viu de nada eu queria complementar falando que tem representantes aqui do nosso congado o pessoal é tradição daqui eles foram usados a foto deles nos complementos lá de folhinha pela renova pela caritas então assim usar a foto divulgar eles não tem nem dossiê não são reconhecidos como nada entendeu que desse uma atenção para nós que fizesse desse para nós a oportunidade de fazer o cadastro quem não fez mas nesse caso específico eu vou querer garantir a fala do do Marino mas vamos dirigir essa sua pergunta se o doutor Luiz Fernando puder nos ajudar logo em seguida eu vou pedir para ele também um pouco dessa orientação com relação ao procedimento desse dossiê dessas várias interlocuções que ele ajudou e compartilhou com a gente na fala dele que já houve como que ele pode orientar nesse sentido dando informação gostaria de deixar aqui o meu nome toda disponibilidade da justiça de quem for meu endereço é Águas Claras sou morador do lado do lado sou vizinho do Marino e eu peço muito um apoio junto ao Marino que nós estamos firme e forte na luta viu Marino obrigado Geraldo valeu Marino você falava em dividir sua fala com mais alguém é com a Mônica então você terminou terminei então a Mônica cadê a Mônica Mônica aí você se apresenta lá só pedir para você se apresentar para compor o registro Mônica e fazer parte eu sou Mônica dos Santos moradora de Bento Rodrigues eu sei que aqui hoje o momento é para falar da repactuação mas o momento atual que a gente está vivendo hoje em Mariana eu não poderia deixar de além dessa discussão da repactuação hoje em Ouro Preto às 18h30 essa mesma empresa que causou o crime no dia 5 de novembro de 2015 está fazendo às 18h30 uma audiência pública pedindo o licenciamento do projeto ao longo prazo e amanhã estarão em Mariana às 18h30 com a mesma audiência com o mesmo intuito aí eu questiono a gente está aqui falando da repactuação a Samarco está pedindo essa licença a longo prazo onde um ponto de Bento um ponto de Camargos servirá de depósito desse minério que seja lá seco seja lá lameado seja lá de qual forma for o governo o estado os municípios tem ciência dessa gravidade desse licenciamento porque eu acho que a gente deve incluir mais esse crime nessa repactuação porque é as mesmas empresas e talvez hoje as pessoas podem não estar pensando que esse novo empreendimento esse novo depósito pode não trazer pode não acontecer o que aconteceu no dia 5 mas eu garanto vai acontecer vai ter mais famílias que vão continuar sendo atingidas pelo mesmo crime da Samarco Vale BHP e quantos mais renovas vão ser constituídas quantos mais acordos vão precisar ser feitos para as pessoas serem reparadas e eu gostaria de trazer um ponto seu nome é Osório você representa isso Luiz você representa o governo do estado não é na última audiência que teve a audiência pública você disse que o governo do estado atualmente o governador Zema ele teve no território atingido visitando as áreas atingidas e eu não consegui ficar até o final até o momento da minha fala porque eu estava passando mal e fiquei até muito tempo esperando e não me deram o direito de fala que eu acho que essa dinâmica ela tem que ser mudada porque se a dinâmica da audiência o intuito da audiência pública é para ouvir os atingidos que os atingidos falem primeiro porque fala um representante do governo fala uma defensoria fala um deputado fala uma outra pessoa na hora que chega a ver se estou atingido a mesa já foi desfeita pela sua maioria e os que ficam já estão cansados e não prestam tanta atenção na fala do atingido como o Bandeira de Melo disse que já foi feito várias audiências para ser ouvido que não tem como levar os atingidos para a mesa de negociação para participar da repartuação muito me admira o atingido na visão de quem está lá não tem competência não tem educação para sentar em uma mesa de negociação mas as empresas criminosas tem e gostaria de pedir Luiz porque eu não sei há quanto tempo você está nesse cargo não sei mas quanto o Romeu Zema logo que ele assumiu o seu primeiro mandato a comissão de atingidos de Mariana nós enviamos se eu não me engano foram três ofícios convidando ele para ir no território para ir conversar com a gente para pisar na lama e até o momento pode ser que eu estou aqui na reunião e as secretárias da comissão tenham recebido o retorno dele respondendo avisando que vai eu gostaria de pedir que você leve esse recado para ele para ele lá no território de Mariana pisar em Pento Rodrigues pisar em Paracatu pisar na zona rural pisar na lama e conversar com a gente e reforço mais uma vez e reforço mais uma vez o meu pedido de quem está sentado na mesa de negociação que não fique só debaixo do ar-condicionado ouvindo as criminosas vão no território vão conversar com os atingidos não quero vir conversar aqui também mas não já estou cansada de pisar aqui eu quero que vocês vão conversar lá em Bento pisar na lama para vocês sentirem na pele e ver o que a gente está passando é uma coisa que assim eu não gosto de falar mas eu preciso estar sempre lembrando quando o Bandeira de Melo teve Mariana numa audiência se eu não me engano eram 82 pessoas falecidas após o dia 5 de novembro e eu sinto de formar que da minha comunidade 51 completou 3 foram recentes deve ter 2 meses que nós perdemos 2 moradores um atrás do outro e um se auto exterminou então assim vocês falam muito nessa preocupação nessa agilidade de ter uma repactuação nessa agilidade das pessoas terem que ser reparadas mas não adianta sentar na mesa de negociação com as empresas criminosas e não ter a pessoa o atingido que sofreu na pele o dia 5 e está sofrendo esses longos quase 8 anos que é 7 anos 5 meses e 22 dias hoje sentar e ter o direito de fala e mais vão pisar na lama vão conversar lá no território para depois para depois vocês decidirem a nossa vida porque não está sendo e falo mais uma coisa e trago mais uma denúncia que eu venho falando sempre as pessoas que fazem parte da comissão as pessoas que estão na linha de frente a gente está sofrendo retaliação alguma coisa os deputados o estado a justiça o governo tem que ser feito para impedir isso porque eles tentam nos calar eles tentam nos calar de várias formas e uma é a retaliação tem várias famílias que estão na linha de frente que hoje nem projeto de casa tem tem famílias que está há mais de um ano com o projeto parado e hoje está sofrendo retaliação e é muito é muito instigante quanto o presidente da Renova quanto a fundação Renova fazem tantas propagandas e gastam bilhões e mais bilhões que propagandas que eu acho que vocês deveriam cobrar isso também sobre essas propagandas que falam que a casa ela é construída de acordo com o que o atingido quer os materiais é de acordo com o desejo dos atingidos gente a nossa realidade não é essa a nossa realidade não é essa peço encarecidamente quem não pisou na lama não decida por nós porque graças a Deus nós temos voz e sabemos o que precisamos e o que queremos para o nosso futuro e como reparação não adianta querer decidir para nós se não pisar na lama se não vou conversar com a gente no território conversar com as empresas sobrevoar a área atingida com as criminosas isso para mim não é visitar o território isso para mim é falta de respeito avisa o Zema que se ele quer decidir a nossa vida ele vai pisar no território ele vai responder os nossos três ofícios que nós chamamos ele para ir no território e ele não foi esse acordo no meu ponto de vista a gente não pode ter acesso às informações que elas são todas muito sigilosas sigilo para decidir a minha vida sigilo para me saber para me impedir de saber o que está sendo discutido que vai impactar que vai resolver que vai dar melhor a minha vida e a dos colegas que estão aqui precisamos de sigilo não precisamos de ação ação concreta porque pelo acordo de Brumadinho o que eu tenho contato com atingidos é que o acordo ele valeu sim foi um acordo muito bom para o governo para o estado e para o município mas no bolso do atingido não chegou nada ainda não que me façam que me façam diferente que me façam queimar a língua e com esse acordo os atingidos sejam restituídos porque como Marino até hoje a minha família não recebeu um centavo Obrigado Mônica o Marino também que compartilhou conosco aqui da dura realidade e esse é o trabalho da nossa comissão quero dizer a todos mais uma vez essa é a primeira ação dessa comissão obviamente a Assembleia em outro mandato já fez o ano passado por exemplo a deputada Beatriz coordenou um debate público aqui para atualizar sobre a informação para que pudesse cobrar essas informações e a Assembleia neste momento criou a comissão extraordinária exatamente por todos esses motivos que aqui já relatamos no início e estamos vivenciando aqui na partilha sobretudo dos atingidos então este é o motivo que nos move a abrir esta comissão ouvindo a todos tem muita coisa que nós vamos fazer ainda uma delas com certeza é visitar tem requerimento os deputados aqui já cobrando para que a gente faça isso mas eu queria que todos compreendessem que essa é a primeira atividade faz duas semanas que a comissão foi criada nós estamos ouvindo a todos aqui ninguém sentou com as empresas ainda dessa comissão nem chamamos porque esse é um debate hoje para que a gente ouça os órgãos responsáveis que defendam o interesse público junto com os atingidos e a partir daí a comissão vai tornando público cada passo fazer valer a responsabilidade pela qual ela foi criada eu queria convidar a compor nossa mesa aqui também a doutora Carolina Ferreira no lugar da doutora Raquel que teve que sair mas ela se dispôs a participar conosco aqui também então doutora Carolina em nome da defensoria pública junto conosco aqui ouvindo todos atingidos registrar a presença junto conosco aqui com muita alegria a deputada Bela que está compondo desde o início da comissão também participando em debates e agora junto na audiência pública passar a palavra para o nobre deputado repórter Rafael tinha pedido a palavra para a gente dar sequência aos nossos convidados agradeço deputado Ulisses até por pela lembrança do repórter embora não utilize esse mais essa função aqui no meu nome de deputado mas 20 anos 20 anos como jornalista e essa marca como repórter definitivamente entrou na minha história eu quero não iria fazer agora o uso da palavra mas a fala do Marino ela acabou me tocando de uma maneira especial Marino a sua emoção e dizer para você que a sua emoção ela tem o profundo respeito desta comissão e eu gostaria de parabenizar na pessoa do presidente Ulisses todos os deputados e deputadas que participam desta comissão porque de fato nós precisamos valorizar o trabalho desta comissão porque muito foi dito que nós não ouvimos de fato quem tem lugar de fala que nós não abrimos o espaço para ouvirmos histórias relatos e nós precisamos fazer justiça justiça seja feita esta comissão ela está aqui para isso então nós conhecemos aqui histórias como a do Marino como a da Mônica que antecedeu e soube se eu não tivesse tido essa oportunidade de ouvir o Marino eu não saberia que ele era um grande produtor de leite ali na região então precisamos também dizer isso que nós estamos aqui ouvindo porque senão fica apenas aquela fala que nós não damos oportunidade nós não ouvimos e eu aprendi na minha função até pelo meu ofício profissional ao longo de 20 anos ouvir as pessoas eu tenho como prática de vida ouvir as pessoas e nós ouvimos atentamente aqui também a participação da defensoria pública do ministério público que representam o judiciário em defesa da população precisamos também dar os créditos né a defensoria ao ministério público porque a medida que nós falamos que a população não está sendo representada nós estamos também desqualificando a importância desses atores num processo como esse de repactuação então a defensoria pública o ministério público federal estadual o meu respeito e reconhecimento da importância de uma participação como essa numa mesa de negociação e por tudo que eu ouvi até agora eu acredito que nós temos dois pontos muito importantes que nos ligam que nos convergem que é a necessidade de celeridade nessa repactuação nós temos hoje uma urgência porque nós estamos falando de um um desastre ambiental um crime ambiental ocorrido em 2015 e até hoje nós precisamos ouvir falas como eu anotei aqui as do Marino abre aspas quase oito anos sem receber nenhum centavo isso denota a importância de se ter uma agilidade maior num processo como esse então nós precisamos aqui fazer um apelo para que essa repactuação não se prolongue obviamente sem abrir mão da profundidade que esse tema merece mas quando eu ouço o Marino que melhor do que eu ou do que nós deputados aqui está lá e conhece a realidade quando eu ouço ele dizer que já está quase oito anos sem receber nenhum centavo eu entendo que nós precisamos dar agilidade a esse processo e entendo também que a Renova a fundação ela é inoperante ela está sendo ineficiente para a finalidade que ela foi criada então eu tenho dois entendimentos aqui diante de tudo que foi falado que nos ligam que é a celeridade e a inoperância da fundação Renova e gostaria inclusive presidente até para já finalizar essa minha primeira participação eu gostaria de encaminhar uma convocação da fundação Renova para que ela seja convocada nesta comissão para que ela possa apresentar os resultados do que ela fez até então em especial relativos aos reassentamentos e à saúde então eu já gostaria de encaminhar para essa convocação da fundação Renova porque pelo que eu entendo ela não está sendo não está atendendo para sua finalidade e essa questão da celeridade quando eu ouço o Conselho Nacional de Justiça na pessoa do senhor Bandeira de Melo dizer que nós precisamos da anuência do governo federal eu também entendo que nós precisamos de uma participação mais efetiva do governo federal nesse debate nessa discussão para que a gente possa realmente dar as respostas que vocês esperam que nós demos porque nós estamos aqui buscando isso dar as respostas mas para isso precisamos do igual envolvimento de todos os atores e encerro o presidente dizendo que eu também sou filho da bacia do Rio Doce eu sou de uma família de um município bem pequeno chamado Alvarenga fica perto de Conselheiro Pena então em alguma medida eu posso dizer para vocês que por familiares e por amigos de muitos anos eu entendo ou eu faço o exercício de tentar entender aquilo que vocês estão sofrendo lá na ponta porque também nós temos a tendência de achar que nós que estamos aqui nesses debates e precisam ter pessoas também nesses debates nós temos uma tendência de achar que essas pessoas não entendem aquilo que elas estão se propondo a falar ou fazer e nós estamos aqui querendo mediar de forma celere e de uma forma muito justa para cada um de vocês que foram os principais atingidos por esse grande desastre ambiental obrigado deputado Rafael queria compartilhar também deputado e com todos a Mônica fez um relato a partir da realidade obviamente que todos estão vivendo lá deputado mas eu queria só registrar aqui e agradecer a presença de todos os convidados porque tirando a justificativa da defensora pública geral que veio a nosso pedido participar e a defensora Carolina continua aqui representando a defensoria pública todos os convidados estão desde o início e tem o compromisso de ficar até o final Mônica então assumiram esse compromisso conosco doutor Luiz Fernando que abriu a fala está participando até agora está acompanhando queria registrar aqui essa preocupação que os deputados relataram da participação do governo federal no acordo o doutor Júnior Fidelis está desde o início acompanhando de Brasília pela advocacia geral da União vai ser o último a falar porque ele quer ouvir a todos então os atingidos não são os últimos a falar aqui exatamente porque esta foi a nossa preocupação e está sendo desde o início neste primeiro momento tenho certeza que nós vamos fazer outras atividades tanto de visita quanto na hora ideal que a gente levantar todas as informações nós vamos chamar a empresa aqui também para que ela seja indagada então eu queria só de alguma forma claro que não justifica tudo mas tranquilizar todos que o objetivo nosso aqui é garantir a fala de todos e em especial dos convidados para que não só partilhem mas que os responsáveis também por cada segmento aqui tenham as informações para sua participação então presidente diga lá deputado Carlinhos uma coisa a gente comer uma comida bem quente saborosa bem temperada outra coisa é quando essa comida passa do tempo ela já não tem o mesmo sabor ela já não chama tanta atenção ainda que possa ter fome mas nós temos fome o povo tem muito mais fome de informação eu acho que colocar o doutor júnior divino para o último a ser falado acho que a gente poderia ouvi-lo agora porque como a mônica disse uma coisa é as coisas que vão ficando para o final ela vai perdendo o interesse as pessoas as pessoas vão se cansando então a fala dele nesse momento é muito importante porque agora que nós estamos no calor do debate então eu encaminho aqui que o próximo orador seja o doutor júnior até por conta da curiosidade dos assentados que aqui estão de ouvir o governo federal não não na verdade é o oposto deputado não é isso não 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 mas vocês não querem que ele fale agora não por isso queria só tomar liberdade novamente aqui deputado me perdoe a questão aqui eu fiz esse relato exatamente disso apesar da preocupação dos atingidos não serem ouvidos eu queria eu quis e tornei público aqui a participação desde o início e até o final de todos os convidados aqui que compareceram inclusive o doutor Luiz Fernando que abriu e está continuando e o doutor Fidelis se é um pedido dos assentados então esqueça que eu fale para que ele possa ouvir e possa acompanhar ok deputado obrigado então dando sequência também eu quero convidar aqui para a sua partilha representando o MAB o movimento dos atingidos por barragem o Tiago Alves a palavra Tiago boa tarde a todos e a todas vocês estão acordados como eu aqui em cima mais que eu não é Simone muito bem quero saudar aqui em nome dos atingidos que estão que vieram de Conselheiro Pena não é Maria Célia saiu de lá tarde ontem é Tutumiritinga está por aí Barralonga Mariana Governador Valadares Ipatinga isso que é lá de Mariana não é muito bem saudar a todos vocês que mais uma vez eram de casa tarde da noite ou de madrugada oi Rio Doce é verdade estou esquecendo ali Tiago só para dizer aqui também que tem gente de ouro preto isso eu anotei aqui mas estava isso eu ia deixar para o final é verdade eu anotei aqui realmente saudar essas pessoas que mais uma vez estão aqui para repetir o que nós já falamos várias vezes nos últimos quatro anos essa assembleia nos recebeu aqui várias vezes sobretudo pelo mandato da Beatriz Serqueira e com apoio também da bancada do PT dessa casa que vem nos recebendo reiteradamente para a gente falar basicamente a mesma coisa desde 2015 nós vivemos processos diferentes até agora então nós estamos agora nesse novo momento em que finalmente a assembleia tem uma comissão própria para acolher essa era uma pauta antiga do MAB que essa assembleia tivesse uma comissão e nós infelizmente não conseguimos avançar por várias razões até até 2022 na Câmara Federal já é o segundo ano a segunda comissão que se forma e que bom que essa casa agora tem uma comissão externa para fortalecer esse processo de fiscalização com a participação dos deputados que chegam a essa casa com firmeza não é Bela? que bom te ver aqui que bom Bela Eleleco e outros e também dos deputados que aqui já estavam e que agora se somam a essa essa construção então isso é muito bom é mais um um parceiro de luta importante e eu dizia aqui para Gracinha até para a gente acordar o pessoal e eu também mas para a gente fazer uma memória rápida tem uma música que nós cantamos muito em Barra Longa ela é lenta dá quase para dormir de novo mas como é que é? Eu sou feliz é na comunidade é na comunidade eu sou feliz eu sou feliz é na comunidade eu sou feliz a nossa comunidade se reúne todo dia a nossa se transforma em alegria eu sou feliz é na comunidade eu sou feliz é na comunidade é na comunidade eu sou feliz deu para acordar né Simone um pouquinho eu sou feliz eu sou feliz é na comunidade é na comunidade eu sou feliz eu sou feliz é na comunidade eu sou feliz muito bem pessoal duas coisas aqui nessa fala para a gente repetir e fomentar aqui o debate dessa comissão foi dito aqui na fala inicial do Bandeira de Melo sobre um documento que foi entregue pelo MAB e pelos atingidos da pauta que nós estamos debatendo há quase oito anos basicamente a mesma coisa e aí nós recuperamos esse documento que foi entregue para o Luiz Fux e para muitas autoridades aí o ano passado muitas reuniões diferentes e que neste ano nós entregamos para o governo federal no dia 25 de janeiro numa atividade com a presença do ministro de Minas Minas e Energia Alessandro Silveira que é também um dos responsáveis por fiscalizar todo esse processo de mineração e aí nós atualizamos a data desse documento queremos entregar aqui para a presidência dessa comissão Ulisses e para todos que estão aqui acompanhando oficialmente muito bem nesse documento basicamente nós trouxemos a síntese de um debate que foi feito no encontro por um Rio Doce vivo justo e sem fome então não é uma pauta do MAB exatamente ou apenas do MAB mas de comissões de organizações que participaram de uma atividade entre 26 e 27 de março de 2022 então estamos aí para um ano dessa atividade em que 300 atingidos de Minas e do Espírito Santo fizeram um grande debate sintetizando a pauta dos atingidos que depois foi entregue em muitos locais então ali estava por exemplo o programa Rio Doce sem Fome pauta número 1 que trata-se de um programa de transferência de renda em substituição ou ampliação ao auxílio financeiro emergencial esse é um ponto muito importante e aqui acho que vale a pena que essa comissão aprofundar deputados os dados de pobreza e de extrema pobreza em nossa região que aumentaram excepcionalmente nos últimos anos hoje 47% da população de Valadares em torno é de é de baixa renda segundo ainda o recorte do Cade Único em torno de Patinga é 43% e pelos dados que nós temos ainda é um número subestimado de pobreza e o crime piorou muito a fome em toda a região como nós sabemos tem um outro tema que é o fundo popular destinado a projetos coletivos para as comunidades que é similar ao que é chamado no Paraupeba no acordo em Brumadinho de 1.1 que eu espero que a gente tenha o nome mais criativo para o Rio Doce que é para o povo decidir como utilizar esse recurso na comunidade sem interferência das empresas nós já temos um modelo é na bacia do Paraupeba nós já temos um valor nós já temos um consórcio independente que faz esse que vai iniciar agora um projeto piloto ou seja já tem um exemplo para fazer uma aplicação até mais ampliada o Mab também em debate junto com as outras entidades a necessidade de um fundo social algo mais amplo em que as empresas possam depositar para o Estado é dinheiro para ser aplicado em política pública de saúde e educação principalmente e também a combate aos problemas de enchente que bom que o governo do Estado trouxe aqui essa informação de que isso está em debate é uma forma do governo a partir de políticas públicas expandir essa reparação para o Estado de Minas Gerais ou seja uma forma de idenizar o Estado e sua população o tema da saúde também estava aqui que é a criação de um programa que está bem genérico nós sabemos que esse é um tema mal debatido na Bacia do Rio Doce extremamente que é o tema da saúde também com programa e com investimento o tema da idenização individual destacado aqui pela defensoria que é um grande tema nós tivemos mais de 70 mil idenizados recentemente nós temos mais de 200 mil pessoas na fila para receber idenização individual e um emaranhado de programas e de decisões justiciais que precisam ser no mínimo aprimoradas na Bacia do Rio Doce Rio Doce vivo que tem a ver com o que foi dito aqui da limpeza da calha do Rio Doce que não ficou claro se na repactuação vai ficar a cargo das empresas ou a cargo do Estado quem vai limpar a calha do Rio Doce quem vai limpar os lagos de hidrelétrica que estão em Minas e no Espírito Santo cheios de rejeito que vem contaminando de forma sistemática as águas da região então esse tema que nesse documento está Rio Doce vivo tem a ver com isso aqui também tem o fim da Fundação Renova é uma pauta forte em que as pessoas questionam para que serve a Fundação Renova até hoje o seu tanto de funcionários e o que ela provocou e provoca nas comunidades até hoje e aqui nós já temos uma vitória o ponto 6 desse documento tem a ver com assessorias técnicas independentes quando a gente fez esse documento não havia nenhuma expectativa de que na região da Bacia do Rio Doce tivéssemos a chegada de entidades de assessoria técnica que foram escolhidas em 2018 nas comunidades não havia essa expectativa e nesse documento aqui está escrito e nós tivemos uma grande vitória fruto da luta ao longo de 2022 que foi o início das assessorias em fevereiro desse ano eu queria uma salva de palmas para essa vitória dos atingidos por barragens na Bacia do Rio Doce então hoje nós temos a Aedas atuando em 15 municípios a Cáritas de Governador Valadares a Cáritas da Diocese de Itabira e Coronel Fabriciano o Centro Agroecológico Tamanduá e a Adai que atua no Espírito Santo essas entidades que vão começar agora o trabalho já estão começando e que se soma cartas Mariana cartas regional a Rosa Furtini que trabalhava na região de Rio Doce de Santa Cruz de Escalvato e a assessoria que tem para os quilombolas no Espírito Santo então quase oito anos depois nós estamos chegando agora para fazer o trabalho isso é uma grande vitória e nós esperamos desta casa desta comissão a defesa desse direito do fortalecimento das entidades sem corte de recursos e sem enfraquecimento na repactuação nós precisamos em todo esse processo de acordo fortalecer as entidades que estão em campo isso é muito importante para os atingidos esse processo é muito importante e vamos garantir para a Edas votar em Barra Longa já está na mesa do juízo nós vamos construir aqui então esse documento foi entregue e nós indicamos que essa comissão utiliza esse documento como um roteiro do acompanhamento não são temas novos é o roteiro do acompanhamento para debates específicos para as visitas técnicas e para a elaboração de documentos que essa pauta seja a base onde é que está essa pauta na repactuação o que está sendo discutido ninguém sabe não é? isso é o básico eu acho que nós precisamos saber como isso está andando e como isso vai desdobrar tem um tema muito importante já caminhando para o encerramento presidente que é o tema do saneamento queria fazer aqui um recorte desse anúncio de que boa parte do dinheiro da repactuação vai para o saneamento na bacia do Rio Doce isso é uma pauta importante tornar universal o saneamento em toda a bacia é muito importante porém nós estamos vivendo uma oportunidade vamos dizer assim uma forma de oportunismo que é o avanço da privatização dos sistemas de abastecimento das cidades atingidas isso não é por acaso porque a Fundação Renova ela vem repassando para os municípios e vai repassar mais dinheiro nesse ponto e a repactuação promete bilhões de reais nós estamos falando de bilhões de reais quem vai executar em cada município é o SAAI do município no nosso caso aqui a Copasa ou uma empresa privada que já está querendo abocanhar isso o que é um mercado muito lucrativo então nós temos duas denúncias primeiro a denúncia política de que as águas da bacia do Rio Doce estão sendo privatizadas e transformadas em mercadoria isso está acontecendo em Ouro Preto já no processo avançado com a Sane Ouro isso está acontecendo em Governador Valadares em que se espera um pregão na Bolsa dos Valores do SAAI que é o SAAI mais antigo do Brasil em abril e nós estamos fazendo um esforço grande junto com uma ampla participação de entidades para impedir isso e Ipatinga já encerrou a concessão da Copasa e deve entrar uma empresa privada este ano e nós vamos empreender uma luta contra isso e aqui é a luta contra a privatização da água que é uma pauta fundamental para o MAB água é direito não mercadoria mas aqui tem uma questão que eu gostaria que essa comissão fizesse um requerimento à Renova quanto de dinheiro já foi repassado e quanto ainda vai ser repassado para os municípios no que se refere a saneamento básico tanto para o tratamento de água quanto para obras independentes como o sistema de captação alternativa de Valadades que é um exemplo de execução porque todo este investimento de dinheiro dos atingidos vai ser transferido para empresas privadas internacionais essa é a denúncia o dinheiro é tanto dinheiro da reparação que está com a Renova tanto dinheiro da repactuação que são bilhões vai sendo gradativamente transferido para empresas internacionais e aí gente é uma mina de ouro porque aí a água como ouro azul do nosso tempo vai se transformando uma fonte imensa de dinheiro dos atingidos esse é o centro da denúncia o dinheiro da reparação irrigando e no mínimo pagando a outorga por exemplo a empresa de Valadares deve pagar uma outorga de 45 milhões a Renova ainda tem que passar para a Prefeitura de Valadares 40 milhões esse dinheiro vai para a empresa que ganhar a concessão ou seja a Renova pagando a outorga da empresa que ganhar na Bolsa de Valores é uma mina de dinheiro portanto essa é uma denúncia e é importante que façamos uma mobilização porque esse dinheiro é do povo ele não pode ser utilizado para essa movimentação muito obrigado e uma salva de palmas para quem saiu de casa e está nessa luta Tiago mais uma vez obrigado pela sua participação dando sequência aos nossos convidados eu queria convidar para a fala na sequência aqui está de forma remota a Meire Miniamar ela está nos ouvindo? Podemos te ouvir? Vocês podem me ouvir? Ah, sim Com a palavra brasil 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 Rô, salve, boa tarde para todos que acompanham a mesa, deputado Ulisses Gomes, deputada Beatriz Serqueira e a todos os componentes que estão à mesa. Meu nome é Minyamá Puri, represento a Comissão de Atingidos de Aimorés, represento a Associação ARIPA e represento também o MRP, Movimento de Resurgência Puri, no qual me dá liberdade de apresentar o Puri Tia do Rio Doce. Venho aqui falar em breve, violações de direitos, né? A Renova hoje, ela vem violando todos os nossos direitos indígenas, constitui dentro da Convenção 69 e dentro da Constituição. Os furis, né? Hoje nós deixamos de ter água potável, de ter nossos direitos, né? De ter nosso anseio para o rio, porque o rio, para nós, ele é sagrado, dado pelo nosso Criador, né? Então, o rio, ele nos fornece o de comer e o de beber. Com tudo isso, vem as res, tirou tudo nosso e hoje não quer fazer o reparamento devido, que é por lei, né? O rio, para nós, ele é para tudo, para banho, para pesca, para consumo, para renda, porque nós dependemos disso, né? E as empresas destruíram tudo, destruíram, matou, tirou vidas, sem saber o que nós queremos, elas tirando até o pleito de participar e de conversar diretamente, né? E até em negociações, ela nunca nos chamou para negociação, mas foi nos dado o direito, né? De ter uma Câmara Técnica, sabe, me parece que foi em janeiro, né? O juiz Zinaldo, o juiz federal, mas aí teve, quis aguardar a construção das equipes, onde nós já tivemos a fala com essa equipe e também os outros indígenas também vão ter esse direito a essa reunião com eles, né? As empresas, elas não podem ser estatizando tudo, inclusive a água. A água, ela não é marcadoria. E eu faço as falas do Tiago, a minha, né? Porque o Mago, ele também vem nos ajudando muito, né? Porque nós, nós hoje não temos mais onde tirar o nosso sustento, o nosso sustento. Não temos mais hoje como pegar os nossos peixes para levar para a mesa, para ser consumido, para ser assado. Não podemos mais levar nossos curuminhos, nossos filhos para conhecer, para conhecer nossos peixes. E hoje, esse crime da barragem, ele tirou vários direitos das famílias, de todas as famílias. Qual nós estamos brigando por todos, né? Os direitos que estão sendo negados constantemente. Eu ouvi falar aí que vão chamarem as empresas Rés também para uma conversa. Se não for entendimento meu, quando chamarem essas empresas, essas chamem-nos também. Bom que a gente ficamos de frente a frente com essas empresas na hora dessa discussão. Porque elas têm que ir presencialmente. Porque ela nunca... Aqueles diretores que foram contratados pelas empresas Rés nunca chegou em nós diretamente para saber o que nós passamos, o que nós sofremos. Eles só sabem fazer reunião virtual com alguns masculinamente para ver o que está ocorrendo ali. Nunca fizeram. Agradeço o Bandeira de Melo, que nós já reunimos com ele em uma outra reunião sobre a repactuação. Que possam nos... Olhar esse direito para nós. Olhar porque nosso rio não é mercadoria. Nosso rio é um bem maior para todos. Nosso rio é onde muitos tiraram, tiravam seu sustento. Tanto para venda, tanto para venda, tiravam tudo. O Imatu Zorum hoje está morto. O Imatu Zorum está morto. Como consegue respirar? Não tem como. Agora me diz, como é que a gente vai continuar comprando água se nós não temos recurso para isso? A Renova era para dar-nos água mineral, como faz com muitos, mas não nos fornece essa água mineral. Temos que tirar do pouco que temos para poder estar com... Para não tomar água do rio. Porque em muitos lugares, eles estão puxando água do rio. Inclusive, em Respendor, foi um pedido dos atingidos. Eles não aguentam mais passar pelo que estão passando. Tendo seus direitos negados, teve lá um requerimento, né? De onde fala que a Renova tem que pagar R$ 2.000 por dia, né? E a R$ 1.000 nega pagar esse direito. Por quê? Muitas das vezes, os atingidos foram pressionados a aceitarem uma indenização no qual, se não aceitassem, não ia receber nunca mais. Tem as leis que defendem esses direitos. Tem as leis que defendem os atingidos. Por que a Renova vem tirar esses direitos? Agora eu falo enquanto nós indígenas. Por que que ela vem tirar todos os direitos também? Muitos de nós estão passando necessidade. É mais a vida digna que nós tínhamos antes do crime. Porque para nós isso é um crime. Isso não é um desastre. É um crime de onde tirou vidas. Matou o nosso rio. E hoje ela sai por ilesa, como inocente. Cadê os criminosos que não estão presos? Estão respondendo. Que hoje fazem reuniões em cima de... Mas conosco não se... Conosco não falam. Teve que esperar sair uma sentença para poder responderem. Nós vamos brigar o quanto é necessário para ter os nossos direitos restabelecidos. Porque isso é de lei. Antes do crime, nossos familiares, eles viviam em paz. Viviam sadios. Hoje são doentes. Não aguentam mais nessa situação. Estão com ansiedade. Estão com essas necessidades. Como essas empresas rezam hoje, têm a capacidade de fazer o que estão fazendo. Isso é mais que um crime. Não reconhecer o direito dos atingidos. Não reconhecer que nós somos atingidos. São mais de sete anos. São sete anos, três meses e meio. Que nós estamos nessa luta. Quando eu cheguei na Fundação Fazer de Castro, disseram que eu não tinha direito de receber. Porque nossa localização não é uma aldeia do governo. Mas quem disse que aonde nós está, vai ser tirado de serem de... Porque nós não vivemos em locais dados pequenos. Porque a Vale já... Tomaram nossos direitos. Com o que a Vale vem? Que ela tem direito de se defender. Que vários crimes ambientais ocorreram em nossas bacias do Rio Doce. Com que direito a Vale vem dizer que nós não temos direito? Com que direito a Vale vem dizer regras para nós? Porque, além de tudo, a linha passa dentro das cidades. Dentro das terras indígenas. Jogando minério ao bem, dizem que colocam... Jogam água por cima. Mas o que vem? Água contaminada. O rio destruído, morto. Nossos peixes não mais... Ainda fazem questão de dizer que a água está limpa, pronta para consumo. Nós vamos levar no dia da reunião, no dia que tiver, no dia da reunião. Nós fazemos questão de pegar o peixe no rio. E a água diretamente do rio levar para a Renova beber. Para as empresas restomarem. Porque lá no deles, é só água mineral. De frimidade. E nós tivemos que passar aqui uma situação desprezível. E desmerecimento. Enquanto a Fundação Renova só vai criando-se empresas, empresas em cima de empresas. Quanto mais nós... Quanta vez mais nós temos que lutar. Quantos anos mais para ter nosso direito restabelecido, nosso direito garantido. Tivemos uma reunião na sexta-feira, de onde a FUNAI foi intimada, mas o CIFI, para prestar esclarecimento. Um prazo de 15 dias. E esperamos que a FUNAI esteja também. Porque a FUNAI, quando nós fizemos uma reunião com a FUNAI, no ano passado, o coordenador disse que tem ciência dos indígenas pura na localização. Só que eles não poderiam ir atrás dos indígenas puri. E FUNAI é um órgão criado para defender os direitos dos indígenas. E não estão fazendo isso. Enquanto saem várias notas dizendo que os indígenas receberam. Os indígenas não receberam. Nós queremos saber aonde foi esse dinheiro, se nós recebemos. Cadê o documento de onde nós recebemos? Não existe, não tem. Várias lives feitas por aí, nós recebemos. E a renova, a... Contratada pelas empresas RESS, vem com um documento onde os indígenas têm que assinar ali, negando todos os seus... Isso não existe. Isso não existe. Não é a renova, não é a Vale que vai dizer quem nós somos. Nosso povo já existe há mais de 523 anos lutando por direito de desigualdade. Lutando por ter o seu direito, esse também do Johnny foi tirado. A Vale poderá, dentro das terras indígenas, dentro dos locais indígenas, antes de existirem trilhos, antes de existirem casas. Existiam mata, existiam nós. Nós sempre sobrevivemos da caça, da festa, do nosso banhar no rio, dos nossos costumes. E por empresas hoje, elas veem o nosso direito, que é muito triste você... Toda essa situação é humilhante, é inactitante, não aguento mais. Está tendo que lutar e representar o povo que está dado como instinto. Nós estamos instinto. Os colonizadores tentaram nos inviabilizar, tentar tirar nossos direitos. Nossas terras, muitos de nós estão pela cidade, mas continuam os tomes de plantação, mesmo no milímetro, de quintal de terra que temos. Por quê? E vem tirar todo o nosso direito injusto. A gente pede o Bandeira de Melo, para que possa olhar por nós. porque é isso, a gente já não está mais aguentando. É muito sofrimento. Quando a gente foi ao encontro do Bandeira, a gente levou, pedindo reconhecimento dos indígenas perante a VAR, a BHP, a Samar, que fundação renova. Uma vez que há reconhecimento nosso perante a FUNAI. Nós somos auto-identificados perante a FUNAI. Somos nós indígenas que sempre estiveram aqui na bacia do Rio Doce, e sempre estivemos lutando para a sobrevivência. E a FUNAI vem tirar todo o nosso direito, todo o nosso sustento. Peço aos representantes que estão nessa mesa, que bastam valer todos os nossos direitos, porque o nosso povo já está cansado. O nosso povo já entra mais. Tanto a discriminação, tanta usurpação, tanto desaforo. Já não aguentamos mais. O crime de Mariana, ele destrastou muitas coisas, tirou o sustento. Muitos, muitos atingidos estão aí, sem o que fazer. passando necessidade. E nós levamos uma forma de reparação da comunidade, que devia ser feito, que foram feitos como outras etnias, pela Vale, Samarco, BHP e a Fundação Renova. Mesmo que os indígenas não podem utilizar mais do Rio, da pesca, dos seus direitos, porque o Rio é o nosso pai, é a nossa mãe. Quando o nosso pai fica doente, quando a água fica doente, como a fauna e a flora não tem como. Nosso Rio não limpa antes de 10, 20, 30, 40, 50 anos. É isso que eu venho falar. Não adianta usar maquinários, porque a gente sabe o que é uma convivência com o Rio e com a nossa terra. Nosso Rio é sagrado. Que seja mandado o representante da Vale. Quando essa comunicação, porque a Vale veio falar conosco, sempre mandou a Renova falar conosco, a gente não aceita representante, a gente quer a Vale. A gente quer a Vale junto para poder negociar conosco, senão a coisa vai ficar feia. E também os estabelecimentos para a cultura por ir, e programas para a cultura por ir, bem como a criação de atividades e oficinas para o desenvolvimento. é muito triste o que está passando. É muito triste o que nós estamos vivendo hoje e pedimos a todo o mesário, ao bandeira de melo, que possa nos ajudar, não só nós indígenas, mas como muitos outros atingidos, passeio do Rio Doce, estão tendo o seu direito constantemente negados, 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 sempre. Deixo aqui minha palavra, tenu a rir, gratidão e passo a minha fala. Obrigado, Meire, por compartilhar conosco nesse momento. Queria passar a palavra ao doutor Luiz Fernando Bandeira de Melo. Para as suas considerações também, ele vai acompanhar a gente em moto, mas vai ter dificuldade no caminho de manifestar. Não é isso, doutor? Isso, presidente. Eu agradeço, porque eu havia reservado três horas para esse nosso debate e a 17 agora tem reunião com o presidente Supremo, que eu vou ter que deslocar para lá. Eu queria tentar responder muito brevemente. Meire, eu estava aqui ouvindo e vi a sua emoção, que eu já conheço, quando já visitei a localidade, a Mônica e o Marino, que eu também já conheci quando estive em outras audiências públicas. Mônica, eu lembro, inclusive, quando estive em Mariana, do velório simbólico que vocês fizeram em relação a essas pessoas que vocês perderam desde a tragédia lá da Barragem de Pintão. E nada disso foi esquecido. Eu quero dizer a vocês que eu pisei na lama, eu fui em Rombeta Rodrigues, eu fui em Mariana, fui em Governador Baladares, na Praia Brava, com a Joelma, que deve falar daqui a pouco, visitei a casa dela, da Maria Célia, fui a Moraes, na Quincolatina, em Linhares, enfim, isso falo só de mim, mas evidentemente os demais representantes do Poder Público, do Ministério Público, da Defensoria, também estão continuamente nessas localidades. A nossa intenção é justamente poder ouvir, poder captar esse sentimento em vocês e poder entregar um acordo que atenda, sim, às preocupações. Todas as preocupações, por exemplo, que o líder do MAB falou agora há pouco, perdoe-me, foge meu nome agora, estão contempladas na minuta de acordo e nós estamos trabalhando para poder entregar justamente essas medidas. Eu continuarei acompanhando o presidente, mas realmente sem vídeo, e eu preciso iniciar meu deslocamento agora para o Supremo. Diante de mão, parabenizando a Assembleia e os senhores por essa iniciativa que é importante para poder ouvir as comunidades atingidas. Muito obrigado. Dando sequência aos nossos convidados aqui, eu queria convidar a Maria Célia Albino de Andrade. Maria Célia? Pode? Se quiser usar tanto a tribuna ou o lugar que está acima. Pode usar a tribuna, Maria Célia? orientando ela aí. Maria Célia Albino de Andrade, atingida na cidade de Conselheiro Pena e liderança dos agricultores. Obrigada. Como ele já me apresentou, eu sou Maria Célia Albina, sou produtora rural de Conselheiro Pena, também atingida, e eu sou aquela produtora que pego no chifre do boi, não do boi da vaca. E com o senhor, que me fugiu o nome da cabeça agora, quando ele estava falando, eu estava com o coração disparado, porque eu sei da condição... Marino. Marino, eu sei da condição do produtor rural e sei exatamente o que o senhor passou, porque hoje eu estou como vice-presidente em uma associação de produtores rurais, mas estou sempre na liderança. Há 20 anos participo, entrei bem novinha em uma associação de produtores rurais e é um lema que eu carrego no coração, porque a vida do produtor rural não é fácil, gente. A gente levanta da cama às três e meia para quatro da manhã, está dentro de um curral. E eu tenho um carinho muito especial por vaca leiteira. Eu trouxe aqui até umas fotos, depois eu quero mostrar. e eu não sou aquela produtora que estou lá para administrar uma propriedade. Eu sou a tratorista, eu sou a inseminadora, eu sou a que faço parte dos bezerrinhos, eu acompanho as fêmeas em toda a gestação, eu estou lá na ordem ajudando a fazer a ordem das vacas. Então, assim, acompanho muito de perto. Isso me dói muito, porque eu sempre trabalhei com a propriedade para ter lucro. Então, eu convido a mesa, que vocês dizem que vão fazer um apanhado antes da repactuação, eu tenho dados de anos antes da lama mostrando o que era a nossa propriedade. A propriedade trabalhava com o projeto balde cheio, superlotação, enquanto as outras propriedades colocam uma vaca por hectare. A gente conseguia colocar dez vacas por hectare. E, para uma propriedade fazer isso, ela teria que ter o fósforo com 30. E o Vale do Rio Doce era uma terra tão boa que eu fazia análise para Dubai, não tinha necessidade. Esse fósforo estava sempre em 32, 33. Eu tenho análise de solo de antes de 2015 e mostro para vocês. A lama passou, esse fósforo veio para 2,4. Eu não consegui mais manter as vacas leiteiras, eu não consegui mais manter a fruticultura, vacas de alta produção. Eu tenho uma foto aqui dessa vaca feita por mim. 52 quilos de leite dia. Essa vaca hoje produz 10, 12 litros. 52. Então, assim, eu fui, dentro do programa Balde Cheio, eu fui premiada pelo desenvolvimento dentro do programa. Então, isso porque a terra me ajudava muito. O Vale do Rio Doce era a segunda melhor terra do mundo. Só perdia para o Vale do Rio Nilo. O Vale do Rio Nilo teve um problema e ele começou a ser o primeiro. E quero falar aqui que cheias, nós sempre tivemos cheias, só que a cheia para o produtor rural, ela era benéfica, ela trazia matéria orgânica. Quando ficava muito, era alguma banquinha de areia, nós tínhamos um solo argilo arenoso, que era o melhor que se tem para produzir. Então, o Vale do Rio Doce produzia tudo, desde a fruticultura, desde o leite, desde o café, tem tudo, tem cacau, tem tudo no Vale do Rio Doce. Tinha, tinha, tinha. Então, com isso, nós perdemos o nosso modo de vida. Você sabe o quê? Que é você acordar de manhã, chegar num curral de madrugada. Eu estou falando de saúde mental, Simone fala muito de saúde. Caça no Vale do Rio Doce hoje. Quem não toma remédio para depressão e ansiedade? Eu sempre fui uma pessoa que consegui contornar tudo na vida. A única coisa que eu falei hoje que eu não consegui contornar foi a morte, quando chegou a morte do meu avô, que eu senti o que é uma perca. mas tudo eu contornava muito bem. E isso eu não consegui contornar. Eu entrei na depressão, eu tomei remédio para depressão. Hoje tem oito anos, eu não tomo para depressão, mas ansiedade toda manhã. Se não tomar, eu não consigo virar o dia. Você sabe por que é você chegar assim e ver que a lama matou tudo, propriedade, igual um jardim, está tudo debaixo de lama. E a gente depende de um silo que vaca leiteira come. Que até esse silo, gente, foi brigado. Nós começamos com essa demanda em Conselheiro Pena, eu, Miguel e Elane, fizendo uma pauta, percorrendo câmeras técnicas. Era uma coisa que a Fundação Renova era para chegar e falar que está aqui o alimento dos animais. Eu estou falando de vidas. Teve que judicializar e possível dois anos de luta para conseguir o alimento para esses animais. E dentro dessa repactuação, eu falo, lembre dos animais que são vida, alimento para animais. Hoje, nós, produtores rurais, nós estamos vivendo, porque as vacas estão comendo um silo. Mas na seguinte situação, cada cheia que tem, o dano é contínuo. Nós que estamos de candonga abaixo, vem uma nova lama duas vezes por ano, que nós estamos duas, três enchentes. Isso não acontecia. Tinha enchente no Vale do Rio Doce a cada oito anos e a cada sete anos. A gente comemorava até com festa nas propriedades rurais. Era um número grande de peixe, era fertilidade para o solo, era tudo. Hoje, nós temos lama e desgraça, infelizmente. Desculpa da palavra. É só destruição. A minha propriedade, ela tem análise feita pelo juiz. O perito do juiz foi lá. E eu estou lá no médio Rio Doce, onde a Fundação Renova falava que não tinha lama, que não tinha rejeito, que tinha uma pluma de rejeito só. Tem locais na propriedade com um metro de lama, 80 centímetros de lama. E vocês há de convir comigo que a raiz do capim, ela só pega ali 20 centímetros, ela fica só por cima da lama. A raiz do milho, eu plantava o milho para o gado de leite. A raiz do milho é 20 centímetros, ela não consegue pegar a terra boa. Você vai arar o solo, o trator não mistura para pegar a terra boa embaixo. Então, hoje, nós estamos plantando em cima de lama. E quem fala que essa lama, que ela é... Vamos falar em nerd, que não tem nada nela, é mentira. Eu produzia, e eu tenho fotos aqui de comprovação que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Esse era o piquete rotacionado, o senhor aí que mexe com o gado. tampando as vacas leiteiras. Essa era a qualidade de pasto. Tampando as vacas leiteiras. Assim que a minha vaca entrava toda tarde dentro dos pastos. Comia o milho durante o dia e entrava assim, na pastagem. Propriedade toda assim. Ela era unidade, modelo, dentro do programa Balde Cheio. A lama veio, o capim ficou nessa situação, essa situação, matou e virou isso aqui. Quem produz em cima disso aqui? Quem produz? Hoje, eu olho na minha propriedade, eu recebia visita, ônibus de visita à casa há 15 dias, conhecendo a propriedade, vendo como a pequena, a minha propriedade, a agricultura familiar, eu, meus filhos, família. Como que você conseguia ter lucro na propriedade daquela? E eu ia com toda alegria para um quadro, mostrar resultado. Hoje, eu tenho vergonha de qualquer um que chegue na minha propriedade, que é isso aqui, é isso aqui. Bandeira diz que foi na minha propriedade, ele foi sim. Eu costumo trazer nessas reuniões, esqueci de trazer hoje um tijolo desse de lama para vocês verem que ninguém quebra, pode bater que ele não quebra, não tem jeito de produzir. Propriedade da porteira para baixo, essa é uma cheia, mas não foi das maiores. Essa é a cheia, aqui está a linha do trem, aqui é a estrada, a estrada com dois metros d'água. A propriedade está abaixo, o que sobra na nossa atingida? Ilha toda atingida até hoje não tem política para a ilha. Olha, essa é uma roça de milho sadia, antes da lama. A roça sadia. Olha a roça após a lama que não produziu mais nada. Irrigada, adubada, na mesma proporção que antes. Então, eu trouxe essas fotos só para vocês. Esse era um goiabau que eu tinha. E, quando falo em indenização, gente, que vários foram indenizados, eu quero ressaltar aqui. Eu recebi esse ano, depois de sete anos, no fim do ano passado. Só que aqui ele recebeu para o inglês ver. Ou você pega aquele valor, ou não pega e vai para a justiça. E eu quero ressaltar aqui, esse goiabau, isso era o cartão postal da minha propriedade. Olha, foi goiaba cortibel, plantado modelo de exportação. Esse goiabau, a cada safra, ele produzia 30 toneladas, de 30 a 35 toneladas por safra. Porque, a cada seis meses, tinha uma safra, duas safras por ano. Com esse nível de goiaba, vocês vão ver o que a lama fez com elas. Esse nível de goiaba. aqui está o pé carregadinho. A minha filha segurando uma goiaba, hoje a minha filha está com 26 anos, segurando uma goiaba de 890 gramas, quase um quilo. Meu filho, na vida sadia de roça, de cuiaquinha, catando goiaba, tomava banho no rio. Minhas crianças são coisa mais linda, adultos lindos hoje. Cresceu tomando banho no rio, não tinha nada. Hoje a gente entra, precisa desatolar uma vaca, fazer qualquer coisa, a pele vira ferida pura. Então, por que não tem nada? Olha o que aquele goiaba virou. Vocês estão vendo o rejeito aqui dentro dele? Está vendo o minério? Começou a bortar os frutos e, depois da lama, produziu uma tonelada e meia. Uma tonelada e meia. Não pagou irrigação, não pagou funcionário. Teve que se arrancar. Eu não tenho uma goiaba. Eu tinha produção de coco, eu não trouxe aqui, mas eu tenho tudo fotografado. Eu tenho muita foto de antes e depois. Coqueiro, tudo que eu produzia. Se vocês quiserem ir lá fazer um documentário, desde documento de análise de solo, tudo eu tenho e que defende todos os outros produtores da calha. Porque a mesma lama que está lá na minha está na propriedade de todo mundo. Então, hoje nós estamos com a dificuldade muito grande de produzir. E o meu medo da repactuação, sinceramente, eu vou falar abertamente aqui, jogue pedra quem quiser. Tem aquela coisa que dinheiro que vai na mão de governo, de prefeitura, ninguém vê mais. Ninguém vê mais. Ninguém vê mais. Então, assim, hoje eu não tenho produção de fruta, eu não tenho produção de nada. Eu estou segurando um leitinho pouco que eu vim alavancando, eu peguei com as minhas mãos, eu não esperei renova para recuperar, eu tenho um trator e tenho coragem de trabalhar. Eu cheguei a dar problema nos rins, eu levantava às cinco, quatro da manhã, ia para o curral, eu pegava o trator às cinco e arava a terra até a noite. Eu saía de farol aceso e meu pai falando, vai adoecer, vai adoecer, pronto, adoeci do rim, o trator não é agaminado, não tem ar-condicionado, mas eu refiz a minha propriedade toda, porque aquilo era uma questão de honra. Fiz em 2017, 2018, veio a lama e matou a metade. Eu voltei refazendo, veio a lama 2020, matou quase tudo, eu voltei e refiz, veio 2022 e acabou. Minhas vacas hoje não têm um pé de capim. Eu tentando reerguer com 850 litros de leite dia, a lama deste ano passou, matou o resto tudo e eu estou tirando 300 litros, tem dia que 200, tem dia que 250, não paga os funcionários. E isso vira uma cadeia assim, que não tem número, eu tinha uma propriedade, que eu tinha fruticultura, eu tinha tudo, era fonte de emprego, com 12 funcionários trabalhando, uma propriedade pequenininha. Hoje eu não tenho a fonte de emprego. Aí vocês sabem a dimensão que isso vem tomando. E de que a gente foi viver? vendendo bens que na indenização não entra. Esse goiabau que eu estou falando aqui, que me produzia 30 toneladas por safra, 60 toneladas em um ano, ele foi me pago no PIN a 15 mil reais, a vida útil dele toda. Na época do rompimento, a goiaba mais barata era de doce, um real o quilo. Você há de convir comigo, por mais que eu vendesse no preço mínimo, que não era a maioria, era a minoria, que a maioria saía daquele poste, da caixa aqui, de vez para a mesa, para o mercado, essa goiaba era de 2,35 o quilo. A madurinha para a doce, de um real o quilo. Eu recebi, como se ele fosse produzir mais 10 anos, eles calculam do jeito deles, 15 mil reais, 1.500 reais por ano. Quanto que dá isso por mês? Então, isso é indenização? Estão pagando jaca 15 centavos, tudo é centavos? Como que o produtor vive? Agora, tinha que acontecer um momento e que não acontece de todos parar de produzir. Eu queria ver a fome chegar. A fome já chegou para muitos. A despesa. De que eu vivi nesse tempo? Estou falando eu, mas tem vários produtores. Eu vi vizinho meu, que tirava 350 de leite, mantinha a família do leite, parou com tudo e foi trabalhar a dia, ganhando 50 reais por dia. A mulher entrou em depressão, os filhos tiveram problema, a calha está toda contaminada na cabeça. Porque todos que produziam não conseguem produzir mais. Não conseguem. Miguel está aqui, prova viva também de conceder o pena, veio junto comigo. Miguel foi a primeira propriedade que Fundação Renova recuperou no ano passado. Arou, gradeou, plantou, deu semente e tudo. O que aconteceu? Veio a cheia no fim de ano com rejeito e matou de novo. Ele está na estaca zero. Então, a gente tem uma insegurança muito grande e por isso que a mente está doente. Quero até pedir desculpa ao Bandeira, que falou que a repactuação, que o atingido está ouvindo, o atingido diz tudo. Isso não é participação, não. Participação é a gente sentar em uma mesa ali e ver o que está sendo falado. Porque vocês aqui não sabem o que está acontecendo lá. Por que Fundação Renova errou muito? Porque não foi no campo, ela trouxe a receita pronta. Ela não escutou a gente, a melhor forma de fazer, a forma certa de fazer, porque a gente sabe trabalhar. Aqui, eu não sei nada. Se me der um computador desse, eu não sei ligar. Mas, dentro da minha profissão, eu tenho doutorado. Eu tenho doutorado. Então, assim, ninguém, ninguém pode falar por mim. Estão colocando advogado. Isso virou um mercado de ganhar dinheiro. advogado fala pelo atingido e sai com o bolso cheio. Vai político e fala pelo atingido. Vai outro e fala pelo atingido. Todo mundo falando pelo atingido. Mas o atingido mesmo, na ponta final, Fundação Renova, as empresas financiam festa, isso e aquilo, joga dinheiro em asfalto. Estou vendo falar aí na recuperação, nos esgotos, tem que fazer sim. Mas, espera lá. Sempre teve esse esgoto no Rio, a gente conseguia produzir do mesmo jeito. Então, eu tenho medo dessa repactuação, levar o dinheiro quase todo, igual estamos falando, para saneamento básico. E, lá na ponta final, onde a gente precisa, lá na ponta final, o dinheiro nunca chega. O dinheiro nunca chega. Então, a gente está agradando a maioria. Mas, espera lá. Todos somos atingidos. Eu vejo essa bandeira do Mabicadê. Todos somos atingidos. Somos, sim. Mas tem grau de atingimento diferente. Tem aquele que foi atingido no lazer, mas a renda dele está ali. Mas, aquele que foi atingido diretamente no bolso e que vê a vida dele destruída, a nossa propriedade era do meu sogro, é mais de 100 anos que é da família. Ele, antes de morrer, ele gravou que não poderia ser vendido pelos filhos, porque queria ver os netos dentro da propriedade. Quando os filhos arrumam um jeito de vender, eu e minha esposa, nós arrumamos um jeito de comprar, porque era a vontade dele. E eu passava isso para o meu filho. Meu filho era meu braço direito ali junto comigo, uma criança trabalhando, com seis anos, já tirando leite, me acompanhando ali. Eu falava, cola com a mamãe, que você ganha mais do que um médico. Você precisa estudar para ter uma formação. Mas cola na mamãe, seu futuro é esse aqui comigo. Quando a lama veio, eu voltei a tirar nada. Eu chorando, eu tive que mandar o menino parar de estudar. Ficou sem estudar um tempo, para depois mandar ele para estudar, fazer um curso de direito. Falei, meu filho, casa outra profissão. A terra hoje não produz. Eu matei o menino e me matei. Porque, quando ele foi para a universidade, a minha menina falou, mãe, o Matheus não para de chorar. E eu fui, ele chorando, ele me abraçou e falava, mãe, aqui não é meu lugar. Mãe, aqui não é meu lugar. Meu lugar é do seu lado. Mãe, meu lugar não é aqui. Então, o que a gente faz com a criança? Vocês destruíram a mente de todo mundo. Esse desastre foi muito pior do que o que vocês pensam. Então, assim, hoje eu consigo falar sem chorar, mas eu não conseguia nem conversar com ninguém. Eu não conseguia conversar. Então, assim, o que eu peço é que, dentro dessa repactuação, que o atingido participe de verdade. Cadastro, eu vou falar de um pedacinho de um cadastro aqui, só para vocês entenderem. Quando a Renova vai recuperar qualquer coisa, os atingidos estão aqui. Está lá no cadastro de 2016, está lá no laudo, está no laudo escrito, irrigação, poxa vida. Veio a lama, desliga as irrigações. Todo mundo desligou. A irrigação estava boa, estava desligada. Em maio, liga a irrigação, ninguém quis ligar. Eu fui a primeira a ligar. Eu liguei em junho de 2016, que eu voltei a irrigar. Danificou o motor, a irrigação danificou tudo. Agora, para consertar a irrigação, você colocou no seu laudo que a sua irrigação estragou? Chega a ser burrice, né, gente? Me desculpa. Como que se ela estava desligada, você ligou em julho? Ela tem que estar no laudo. O dano do produtor rural é contínuo. Todo ano perdendo vaca, todo ano perdendo bezerro, todo ano a lama só subindo, só aterrando cerca e tudo. Estou com a balsa lá. O que eu falei com você? Que pediram para consertar a minha balsa, de passar o gado para a ilha. 52 mil reais. Não tem bolso que aguente isso, não. Aí você conserta, daqui a dois anos ela está corroída de novo. Então, assim, eu anotei poucas coisas aqui, mas uma das coisas que eu quero frisar de novo, alimentação animal, gente. A recuperação, a repactuação está aí. Não tire da boca dos animais, que vocês vão matar os animais e vai matar os produtores rurais. Nós não conseguimos produzir mais. Alimentação é tudo. Então, assim, enquanto eu não consegui essa alimentação, eu não melhorei a minha cabeça um pouco. Pelo menos eu pude ver ali, você vai em cima em uma vaca, espera um tempo todo, para depois você ver um bezerro morrer, uma vaca morrer, porque não tem o que comer. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Das cheias, eu já falei com vocês que as cheias estão renovando. Cada ano a cheia vem. Nós não tínhamos essas cheias. E agora não é água, é rejeito. Vem aquela lama. Então, assim, enquanto tiver a lama dentro da represa de Kandonga, cada vez atingindo mais nas costas, a lama descendo, o rejeito descendo, e as propriedades subindo. Se você chegar na minha ilha, hoje tem barranco de toda altura que o gado tem dificuldade para descer para beber. De tanta lama que tem. Aí atola, morre atolado. Nunca morreu, nunca aconteceu isso. As beiradas arenosas. O gado vem beber água, atola. Você não consegue tirar, morre ali. Eu perdi 122 cabeças de gado em pouco tempo. A Renova me pagou 22. Ficou 100 sem pagar, porque as outras foram morrendo atolado. Isso aqui não estava lá no laudo. Não estava mesmo, não. O laudo foi feito no início de 2016. Como que podia estar? Então, assim, o produtor rural, o atingido em si, ele está lesado, lesado. Então, antes de pensar em asfalto, saneamento, qualquer coisa, pensa no atingido. Acerta de forma séria com o atingido. E depois pensa nas demais coisas. E dentro da repactuação, nós queremos participação. E que vá ao território. Eu tenho toda essa documentação que eu falei. Anásio de solo de antes e depois. Fotos de antes e depois. Vocês podem fazer um dossiê da forma que vocês quiserem. Não tem mentira, não tem nada. Está ali para vocês verem. É real. Tem fotos, tem vídeo. E tem relatos de produtores que participavam. Então, assim, vá e participe com a gente. E só mais uma palavrinha para me encerrar aqui. Eu gostaria de falar com todos vocês que, independente de qualquer dinheiro que vocês derem para a gente, o nosso modo de vida foi lesado. Eu cheguei a falar com a minha filha, eu vou vender a propriedade e vou embora. Meus filhos estão estudando em Patinga. E, nesses anos, ele estudou por quê? Durante a vida que eu fui trabalhando, eu fui comprando lotes, coisas, economizando. Eu vendia esses patrimônios e tudo para poder estudar meus filhos. Porque o leite eu não mantinha mais. E, antes, eu vivia do leite e vivia bem. Meus filhos eram da roça com qualidade de vida. Meus filhos frequentavam a praia todo ano, iam para o shopping todo mês. Tudo com a criança da cidade tinha, meus filhos tinham. Talvez até melhor. Então, assim, qualquer coisa que vocês fizerem pela gente, o nosso modo de vida... Eu cheguei a pensar em vender a propriedade, mas eu sabia que, na hora que eu sair dali, eu vou morrer. Então, assim, que faça o máximo para recuperar o modo de vida desses atingidos. Porque, quando se tira dali, tira a gente do nosso modo de vida, a gente morre. A tristeza aumenta, a gente morre se ficar da forma que está e, se sair, também morre. Então, tenta fazer o melhor para o atingido. Muito obrigada. Maria Célia Albino. Muito obrigado, Maria Célia. Na sequência dos nossos convidados, queria chamar aqui, com um pouco a gente, para poder compartilhar também, Maria das Graças Lima Bento, representante da Comissão de Atingidos de Gesteira Barralonga. Ela já estava aqui. Você vai falar da tribuna? Então está. Dona Maria das Graças. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a todos da patéia, a todos os mesários. A alguns, eu sei o nome, mas não é todos. Boa tarde, Beatriz Siqueira. Boa tarde, Leleco. Boa tarde, Tiago. E todos que estão aí na mesa, que eu não sei o nome de todos. Então, boa tarde. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez que a gente veio aqui para relatar mais uma vez as dificuldades dos atingidos. Então, a gente já não vai falar mais tanta coisa, igual essa senhora falou aqui agora. Eu já ouvi tantas vezes ela relatando tudo isso, que a gente até emociona, chora de ver. Igual a gente viu o moço ali também. Então, quantas e quantas vezes nós viemos também para passar esse relato aqui, para poder ver o direito dos atingidos reconhecidos. É os atingidos que sofreram com aquele dano da barragem e estão sofrendo até hoje. Todos que estão esperando os seus direitos serem reconhecidos. E até hoje, são muito poucas pessoas que foram reconhecidas. E tem pessoas que estão morrendo, estão adoecendo e estão sumindo do território, porque já não estão aguentando mais o sofrimento. E esperar tanta coisa, e nós não sabemos por que não estão sendo reconhecidas. E estão demorando tanto para atender os atingidos. Então, hoje, eu não quero falar mais daqueles danos que nós já estamos cansados de falar, mas eu quero falar aqui sobre cinco pontos que nós temos para falar e não pode deixar. O primeiro, eu vou falar sobre a moradia. A moradia que nós lutamos tanto em Deus que a lama passou, nós estamos lutando pelos direitos das pessoas atingidas, pela moradia. Então, nós já tivemos uma conquista muito boa no nosso território através da assessoria técnica, através do MAB, que acompanhou os atingidos, em Deus que a lama passou até agora. Então, nós sabemos que está tudo muito bem organizado, mas não sabemos por quê, que as empresas não reconhecem os atingidos e não procuram apagar. Então, aqui, nessa moradia, são muitas casas trincadas no nosso território. Eu estou falando aqui da comunidade gesteira, comunidade de Barra Longa, tem também a comunidade do Felipe dos Santos, comunidade de Barreto, que é tudo ligado, tudo pertinho da outra, e estão todos os atingidos no mesmo barco. Está todo mundo reclamando da mesma coisa. Então, aqui, nós fizemos muito trabalho sobre as trincas das casas com peso de carruagem pesada. Onde passou a lama, passou, destruiu. E onde não passou a lama, passou a carruagem pesada, trincou as casas, moradores que estão com casas quase caindo em cima, e agora que nós estávamos pensando que agora nós íamos ter uma boa notícia desse reconhecimento, dessa reforma das casas, aí nós precisamos estar aqui hoje de novo para reclamar dessa situação. Porque nós fizemos o trabalho, eu sou da Comissão dos Atingidos, sou do MAB, acompanho o trabalho do MAB com nós, que foi uma das entidades que não deixa nós na mão. Então, todos que puderem receber essa, lutar por essa comissão nos seus territórios, que ainda não foi reconhecido, é bom que faça isso, e que tenha, porque se não fossem eles, até hoje, muitos dos atingidos, muitos de nós não sabiam os nossos direitos, onde que estavam. Porque se precisar da empresa mostrar para nós os direitos nossos, nós vamos ficar sem saber e sem receber. Então, nós precisamos, sim, da assessoria técnica, o MAB, que é um companheirão que nós temos, e, então, isso aqui hoje está aqui, as casas que foram trincadas, que foram danificadas pelo peso da carruagem pesada. Aí, depois de tanto trabalho que foi feito, os atingidos, junto com o MAB, junto com a assessoria técnica, veio, foi encaminhado, e aí, então, o juiz e a empresa mandaram a EICO para fazer novos trabalhos, nova reparação, e trazer para eles a reparação, para ele ver aquele laudo que a EICO fizesse para dar resposta para os atingidos. Aí, como ficou para nós agora, esperar até no mês de março, para nós recebermos esse laudo aí dos atingidos, das trincas, das moradias, o que foi para nós agora? Foi agora para nós, uns laudos lá, umas listas lá, que uns danos que teve nas casas, que teve muitas pessoas, família, que teve que jogar a sua casa no chão, fazer de novo, com o próprio dinheiro dele, porque não podia esperar sair esse dinheiro agora, dessas reformas, porque está demorando muito. então, agora saiu na lista dos atingidos, pessoas que já reformaram as suas casas, não saiu nada para eles. Então, nós deixamos essa pergunta aqui. Será que esse atingido, que precisou de jogar a casa, acabar de jogar no chão, porque estava em tempo de cair em cima dele, será que ele não vai receber nada? Porque o laudo saiu, saiu, mas não saiu o valor para essa pessoa, não. Tem outras pessoas que não jogaram as paredes no chão, porque não podiam reformar a casa, porque não tinham dinheiro suficiente para isso, estavam esperando sair agora a reforma das casas, então, está lá. A Eico foi, passou, e fez a vestoria, e agora as pessoas estão esperando, chegou lá, o nome da pessoa, mas não tem nenhum valor para essa pessoa. Então, será que essa casa vai acabar de cair? Ou vai matar essa família? Porque se ele não tiver o dinheiro para ele reformar, vai ficar por isso mesmo? Então, isso hoje, nós estamos fazendo um apelo. Nós pedimos ao Ministério Público, e pedimos também à Justiça Federal, pedimos também ao juiz que faça uma nova vistoria nessas listas dos atingidos, porque não pode deixar desse jeito. Porque se foi a Eico que ia trazer um laudo para o juiz e para as empresas, então, nós queremos a resposta disso. Porque lá está desse jeito, na nossa. Nós não podemos aceitar. Tem pessoas com valor muito alto, tem pessoas com valor baixo, e tem pessoas com valor nenhum. Não sabe o valor nenhum para essas pessoas, e a casa é trincada, que de cá de dentro, às vezes, a gente vê lá fora, com trincas. E aí, nós estamos perguntando, e queremos saber, onde está o direito desses atingidos que foram atingidos com o peso de carruagem pesada? Onde está o direito dessas famílias que foram atingidas com o peso da lama? Então, isso aí não é mais para a gente ficar relatando. Isso é querendo uma resposta. Nós esperamos agora uma resposta dessas famílias atingidas que não teve resposta, que ninguém está ficando satisfeito com os valores que foram. Quem recebeu um valor maior vai reformar suas casas. Mas e quem recebeu um valor pequeno que, se ele for reformar a casa dele, não dá para determinar ela? E quem não recebeu nada? O que vai fazer? Então, é como... Nós estamos ouvindo aqui, é pessoas que estão adoecendo, pessoas que estão entrando em depressão, pessoas que estão morrendo e não estão vendo o direito deles na mão. Então, nós pedimos aqui o reconhecimento de todos vocês que estão aqui na mesa para ajudar, vocês, deputados, vocês da Justiça Federal, vocês do Ministério Público, que ajudem os atingidos, que os atingidos já não aguentam mais esperar. Nós estamos cansados, nós estamos lutando em Deus que a barragem rompeu e foi destruindo tudo, que teve lugar que matou muitas famílias, que, igual nós sabemos, caindo Bento Rodrigo, Brumadinho, e nós estamos vendo os relatos das famílias, nós estamos vendo os clamores das famílias, nós estamos vendo no nosso território, Gazadeu, não matou ninguém, mas destruiu tudo. Onde nós plantávamos, que nós tínhamos como tirar o sustento de nossa família, ninguém plantou mais, a terra não dá mais, a terra não produz mais. Então, só tiram no mercado, e muitas pessoas não foram indenizadas, muitas pessoas não foram reconhecidas. reconhecidas. Então, nós queremos saber aonde está o direito, porque se a EICO foi para trazer esse laudo, ela tem que fazer um laudo reconhecendo todo mundo, para todo mundo ser bem reconhecido. Tem pessoas que não foram reconhecidas, não recebem nada, não tem, está só o nome dele no papel, mas o valor foi nada. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, porque se tivesse ido para satisfazer as pessoas que estão precisando, nós hoje não estaríamos aqui cobrando isso, não. Nós não estaríamos aqui cobrando. Então, nós estamos cobrando isso porque nós precisamos saber de uma resposta certa. Então, aqui também eu quero falar do reassentamento de gesteira. O reassentamento de gesteira também, nós queremos saber como está sendo discutido o reassentamento e a repactuação. Nós queremos reassentamento, porque tem muitas famílias que estão esperando o reassentamento. O terreno está lá, está só criando boi no terreno, e as famílias em casa são alugadas. Então, as famílias querem a casa deles. As famílias estão querendo moradia própria, porque é o que eles tinham. Eles tinham moradia própria. É a lama que acabou com tudo, destruiu tudo. E as famílias estão lá até hoje sem saber para onde vai. E quando vai ser, é feita uma casa para eles morarem. E isso nós estamos também querendo saber. nós já não estamos mais fazendo apelo para fazer, não. Nós estamos querendo saber agora a resposta certa, porque isso já está tudo na mão da justiça. Então, nós queremos resposta, porque a resposta que foi não agradou muitas pessoas, não. Nós estamos aqui, mas nós estamos aqui muito chateados, porque essa resposta não é a resposta que nós queríamos, não. resposta que nós queríamos é de moradia, é de reforma de casa, é de tudo. E respeito para com os atingidos. Os atingidos precisam respeito. Eles merecem respeito. Eles trabalhavam, tudo que eles tinham era do sustento, do suor dos braços, força de trabalho. A lama foi, tirou tudo, destruiu tudo, deixou isso no ar. deixou as famílias sem nada. E agora está aí. Oito anos já está chegando. Sete anos já se foi. Agora é oito anos que vai fazer em novembro. E as famílias ainda estão sem saber o que faz. Então, a parte das trincas das casas e do reassentamento é esse que eu estou fazendo, esse apelo. Mas queremos falar da saúde. A saúde do povo está acabando. O povo está morrendo. O povo está ficando em depressão. O povo já não aguenta mais. Tem pessoa que já está até se matando de tanta depressão. E as empresas estão fazendo o quê? é isso que nós estamos querendo saber. Porque isso dói nas famílias. Nós vemos uma situação dessa dentro do nosso território, coisa que nós quase nunca víamos. Eram uns ou outros. Hoje nós estamos vendo dia a dia. O problema da saúde, o problema da depressão dobrou. Dobrou nas famílias. Então, quantas famílias que hoje, em vez de estar só com psicóloga, já estão no psiquiatra. Isso é uma tristeza para cada um de nós. Então, eu não falo isso só da minha comunidade, só da minha cidade, da nossa, que eu estou aqui, mas tem pessoas do Gesteira ali também. Tem mais famílias do Gesteira que estão passando por essa situação. Tem família de Barra Longa aqui, que também estão passando por mesma situação. Nós viemos na mesma caravana. Tem família aqui, do Felipe dos Santos, que também estão passando por mesma preocupação e também não foi reparado. Nós queremos saber cadê a reparação? Cadê a reparação que foi para reparar? Porque as empresas falam que estão reparando, mas nós não estamos vendo a reparação, não. E eles estão fazendo o quê? Na repactuação, eles estão fazendo lá reunião entre eles e o atingido não participa. A reunião que os atingidos participavam e sabiam dos direitos que têm é junto com a assessoria técnica, é junto com o MAB, é junto com essas pessoas que ajudaram nós a entender o direito que nós tínhamos e que nós podíamos correr atrás. É luta. Nós lutamos, sim. porque é com a luta que nós conseguimos os direitos da gente. Se nós não lutamos, nós vamos ficar sem receber os nossos direitos. Então, por isso, nós não podemos cansar. Nós temos que correr atrás, porque senão eles não vão conhecer nós. Então, gente, eu peço para vocês, de todos os lugares que estão aqui, que não cansam cansam de lutar. Luta, que os seus direitos vão chegar. Mas tem que correr atrás, porque senão vai fazer igual fez aqui com nós. Tem pessoas lá que não foram reconhecidas e a casa está lá, trincada, pessoas que plantavam e o lugar que plantavam não dá mais nada, não dá mais um pé de nada e ainda não pôs nada para ele, nem para ele reformar a casa dele. Então, isso aí é que deixa a gente muito triste, muito chateado, porque cada dia que nós vamos em uma reunião, que nós vemos uma multidão de pessoas reclamando tudo do mesmo jeito. Então, cadê as empresas? Por quê? Por que não colocou um valor justo que desse para todo mundo reformar as casas? Eles deveriam ter colocado ali um valor justo, não precisavam de pôr muito dinheiro para um e nada para o outro, não. Não precisavam ter pôr um tanto para um, um pouquinho para o outro, não. Podia ter feito um valor justo ali que ia satisfazer cada morador, eles iam reformar as casas deles e iam ficar alegres, iam ficar satisfeitos que eles iam ficar dentro da casa deles, mas a casa reformada. e eles já poderiam também ter reassentado aquelas famílias que ficou sem casa na barragem, quando rompeu, que levou tudo, deixou as pessoas só com a roupa do corpo. Então, nós estamos aqui, mas nós queremos já resposta. Isso aí nós queremos. E nós pedimos ao Ministério Público, encarecidamente, a Justiça Federal, encarecidamente, olha para esses atingidos, porque, senão, eles doeram e morrem só de pelejar, só de esperar e só de preocupar que muitos nem dormem a noite mais. Então, é isso aí. Obrigado, Dona Maria das Graças. A senhora podia deixar esse documento com a gente, Dona Maria das Graças? Oi? A senhora podia deixar esse documento com a gente, então? Esse aqui? Isso. Isso aqui é o que nós estamos fazendo a perda. Tá, eu agradeço. Porque os documentos já subiu, muitos documentos, e nós estamos só esperando a resposta. Os documentos estão na mão. Esse relato da senhora está a deixar aqui com a gente também. Os poderes. Tá bom. Então, pode... Com a gente. A pauta. Isso. Essa pauta eu vou deixar para vocês. Ah, então tá bom. Dona Maria, muito obrigado. De nada. Que se a gente for relatar tudo, nós acabamos ficando até a noite aqui. porque é tanta coisa que nós não sabemos mais fazer. Falta de luta não é. Falta de luta não é. Então, eles pagam a um e deixam o outro sem pagar. O Leleco vai receber da senhora, então, esse... Tá bom. Obrigada a todos, viu? E nós contamos com a presença de vocês e contamos com a ajuda de vocês para atender esses atingidos. porque tem que ser igual. Não pode haver tanta desigualdade igual está havendo na parte das empresas. Muito obrigada. Fique com Deus. Deus abençoe. Eu queria convidar nessa angústia que a Dona Maria das Graças legitimamente compartilha conosco, até para a gente ter mais clareza do andamento, em nome do Dr. Jorge Messias, que é advogado-geral da União, agradecer a presença esse tempo todo e, obviamente, vai continuar conosco, mas convidar para a fala o Dr. Júnior Fidelis, que é adjunto do advogado-geral da União, o Dr. Jorge Messias. Então, eu queria convidá-lo para a gente ouvir a palavra do governo federal também. Nós ainda vamos ter mais convidados, mas para ele compartilhar conosco um pouco daquilo que ouviu e do que tem a nos dizer também. Com a palavra, Dr. Júnior Fidelis. Boa tarde a todos e todas. Me ouvem bem? Se puder falar um pouco mais alto, doutor? Deixa eu... Melhorou, Ian. E agora? Ficou melhor? Melhorou, melhorou. Ah, então, mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Cumprimentar o deputado Ulisses Gomes e, em seu nome, todos os demais parlamentares integrantes dessa comissão extraordinária de acompanhamento da refactuação do Acordo de Mariana. Antes de mais nada, agradecer, em nome do ministro advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, a oportunidade de participar dessa audiência pública e, em especial, de passar a tarde aqui nessa escuta muito importante para orientar a nossa atuação, a atuação da Advocacia-Geral da União nesse processo. cumprimentar o conselheiro do CNJ, Luiz Fernando Bandeira, em seu nome e nome do Luiz Otávio, cumprimentar a todos os representantes dos órgãos públicos, dos estados, das instituições de justiça que vêm participando desse processo de mediação e de busca incessante pela reparação em decorrência do desastre de Mariana. cumprimentar a Dona Maria, o Tiago, o Marino, em seus nomes, cumprimentar todas as famílias, todas as pessoas que são vítimas desse desastre. Depois de passar já três horas e meia aqui ouvindo atentamente todas as exposições e, em especial, essa última fala potente e muito incisiva, Dona Maria, confesso que estou em busca aqui do que posso dizer, mas acho que as minhas primeiras palavras é dizer do compromisso da Advocacia-Geral da União e do compromisso do governo federal liderado pelo presidente Lula em buscar, junto com todos vocês, a efetiva reparação para esse desastre. Não é possível mais que passados tantos tempos, tantos anos, nós não tenhamos a capacidade de dar a resposta que todos esperam. E essa resposta, no meu entender, ela passa, sobretudo, por respeito. Respeito a todos os atingidos para que nós possamos ter uma reparação integral, uma reparação efetiva e definitiva. Nesse sentido, desde que nós assumimos o governo federal, todos vocês sabem do quanto foi, do quanto tivemos um processo eleitoral difícil, uma transição igualmente difícil, com os atos que culminaram no dia 8 de janeiro, a invasão dos prédios dos três poderes. Mas, antes disso, até desde a transição, nós que estávamos na equipe de transição do governo federal, liderados pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, já recebíamos e recebemos diversos dos representantes desse processo preocupados com a repactuação que vinha ocorrendo. E, a partir desse momento, e desde o primeiro dia que nós assumimos, nós já participamos de diversas reuniões, de diversas conversas paralelas, bilaterais, com partes interessadas e conversas mais amplas como essa. E uma das conclusões a que nós chegamos é que, efetivamente, o modelo gestado em 2015 e 2016, esse modelo de reparação a partir da Fundação Renova, como braço executor das empresas responsáveis pelo desastre, esse modelo não funcionou. Tanto é que não funcionou que estamos aqui sete anos, quase oito anos depois da tragédia, ainda buscando meios para que possamos ter a efetiva reparação. Isso nos leva à conclusão conjunta com os demais atores de que é, sim, preciso uma repactuação dos termos de acordos feitos ao longo desses anos. Agora, a preocupação que nós temos, e isso tem guiado e tem orientado a atuação da nova gestão do governo federal, nós temos várias premissas, e a primeira delas, desde o primeiro dia, nós percebemos como necessária, é a efetiva participação social, uma participação social que seja satisfatória e que esteja presente em todos os espaços dessa repactuação. Talvez o governo federal anterior não estivesse tanto preocupado, mas, para nós, essa premissa da participação social é fundamental. E isso, dizer que ela é fundamental e que talvez ela não estivesse se dando de forma satisfatória, não significa uma crítica aos atores anteriores do processo, às defensorias públicas que muito bem cumprem seu papel, o CNJ, os ministérios públicos, os estados de Minas e Espírito Santo e suas advocacias públicas. Mas significa que talvez o próprio governo federal não tenha cumprido com o seu papel de organizar essa participação social de modo qualificado. Nesse sentido, nós já tivemos uma reunião primeira, eu acho que isso ficou muito bem compreendido por todos os atores desse processo e em decorrência disso nós já temos agendado na Secretaria-Geral da Presidência da República uma reunião para os próximos dias com a presença das Defensorias Públicas com a Secretaria-Geral da Presidência da República que vai se colocar como ator governamental a assumir o desafio de organizar a participação social nesse processo negociatório. E não só nesse processo negociatório mas também no acompanhamento da execução daquilo que foi repactuado nesse momento. Nós sabemos da dificuldade da complexidade de quem são os legítimos representantes da extensão das pessoas mas nós entendemos da extensão do volume de pessoas impactadas mas nós entendemos que esse é um ponto fundamental a ser superado até para nos dar segurança e legitimidade para prosseguir na repactuação e para que qualquer decisão que seja tomada ela seja validada com a sociedade. Eu acho que essa é a maior garantia de que nós podemos ter e estaremos fazendo juntos a melhor repactuação possível. Então esse é um ponto que eu queria pactuar aqui com todos vocês e anunciar que a retomada do governo federal à renegociação ela se dará tendo como pressuposto uma efetiva participação social e uma participação social não só para assegurar os direitos coletivos o direito à reparação ao meio ambiente o direito de busca de reparação dos danos ao Rio Doce mas também na criação de mecanismos que possam garantir a efetiva indenização são as indenizações individuais nós sabemos que nós temos diversos alguns mecanismos que foram implementados ao longo desses anos para garantir as indenizações individuais mas nós entendemos nessa repactuação que está sendo feita é preciso também que esses mecanismos sejam previstos que eles sejam aprimorados de modo a que não só os direitos coletivos e o direito ao meio ambiente outros direitos gerais sejam assegurados no acordo mas também um mecanismo um modelo que garanta efetivamente as indenizações individuais outro ponto que eu queria destacar sobre a perspectiva do governo federal em relação a própria participação do governo federal desde que nós nos colocamos como interlocutores nesse processo uma das falas recorrentes era a baixa intensidade da participação do governo federal na verdade tinha a rigor uma ausência do governo federal tanto no processo quanto na sua disposição em assumir responsabilidades da reparação havia uma uma postura nítida do governo federal de que o quanto ele pudesse o quanto mais ele pudesse ficar fora desse processo melhor seria segundo a sua perspectiva isso levou com que inclusive fosse a advocacia geral da união quem estivesse coordenando a presença do governo federal nessa repactuação então logo nós assumimos em conversa com a casa civil nós percebemos que esse não era o modelo não era o modelo adequado e que ele deveria ser revisto e a partir disso nós pactuamos internamente e quem vai coordenar a atuação do governo federal nesse processo de repactuação é a casa civil da presidência da república isso porque se até 31 de janeiro nós tínhamos um governo federal que estava omisso diante da situação as pastas não queriam participar essa realidade ela é bem diversa hoje e o que nós temos eu diria até que é uma intensidade muito grande um desejo muito grande de todas as pastas de participarem do processo então nós temos como já foi dito salvo e me engano pelo conselheiro Luiz Fernando Bandeira pelo menos 10 ministérios setoriais que desejam participar desse processo renegocial o ministério do meio ambiente deseja participar em relação às questões ambientais o ministério da saúde não vai ficar omisso em relação às questões da saúde das pessoas e da saúde individual e coletiva o ministério da pesca o ministério do desenvolvimento agrário em razão dos agricultores familiares das populações tradicionais atingidas o ministério dos povos indígenas o ministério de minas e energia o ministério da previdência social o ministério das cidades o ministério dos transportes e o ministério do desenvolvimento social então nós estamos num momento dentro do governo federal em que nós temos o grande desafio somos liderados pela casa civil da presidente da república para organizar para organizar a perspectiva de atuação de cada uma dessas pastas essas pastas estão nesse momento avaliando os termos do acordo que vinham sendo pactuados que foi construído até o final de dezembro para que a partir desses termos elas possam se posicionar dizendo se estão de acordo se elas têm alguma questão a acrescentar e quais as responsabilidades elas vão se colocar para assumir em consequência naturalmente dessas responsabilidades da das ações respiratórias que elas vão assumir avaliar que os valores que estavam sendo cogitados que os valores que vinham sendo acordados se eles são suficientes fazer uma avaliação de suficiência desses valores e também qual a repartição desses valores entre os estados a união e todos os responsáveis pelas execuções das ações é nesse momento então que nós estamos dentro do governo federal e por isso que essa tarde aqui ouvindo todas as questões todas as perspectivas sobre a necessidade sobre as nuances dessa reparação foi tão importante ela é tão importante para nós por fim é para não me alongar mais e eu sei que tem outras pessoas que querem falar e eu vou meu compromisso de ficar a continuar ouvindo a todos até por volta das 18 18 e pouco porque eu tenho um outro compromisso logo na sequência eu queria reafirmar o compromisso do governo federal e perseguir junto com os estados e com as questões de justiça uma efetível e integral reparação o que no nosso entender nesse momento passa pela repactuação do acordo firmado em 2018 é o que nós podemos nesse momento assumir então diante de todos é um compromisso absoluto de integral dedicação a esse debate e a essa agenda colocando ela dentro das nossas mais altas prioridades para que ao final e no prazo mais rápido possível nós podemos dar uma resposta que todos esperamos uma resposta que configure aquilo que dona Maria tanto nos solicitou agora que é respeito com todas as populações todas as pessoas que foram impactadas por essa tragédia eu fico por aqui deputado com isso e agradeço mais uma vez a oportunidade de poder participar doutor Júnior Fidelis que é adjunto do nosso advogado-geral da União ministro advogado-geral doutor Jorge Messias quero te agradecer doutor Fidelis pela disposição pelo compromisso na oportunidade em que conversamos junto com o ministro desde o início o senhor mostrou em ouvir e buscar efetivamente em nome do governo federal do presidente Lula atender a comissão mas obviamente com o objetivo de buscar solução aos atingidos diante da fala de vossa excelência obviamente alguns deputados vão querer se manifestar também mas se o senhor pudesse obviamente o acordo não depende não é unilateral o acordo não é não depende unic exclusivamente do governo federal dia tal nós vamos assinar um acordo do acordo depende de um processo de um diálogo mas haja vista o interesse dos vários ministérios em se envolverem na seriedade de buscar soluções ministro doutor Fidelis tem algum prazo que o governo federal tenha estabelecido até mês tal nós queremos a resposta de todos para encaminhar uma proposta algum procedimento porque isso pode não só e é o interesse nosso ajudar a comissão a organizar esse trabalho mas também numa perspectiva efetiva aos atingidos para que a gente tenha uma meta não que ao chegar nessa data por conta de outros atores não cumpriu mas o governo federal através do que vossa excelência está coordenando junto com a casa civil também tem algum prazo como meta? Eu entendo deputado a urgência e a ansiedade para que seja estabelecido o prazo para que a gente tenha uma data que possa ser celebrada a assinatura dessa repactuação e nós temos um outro elemento que sempre é recorrente nesse debate que é outros aspectos negociais a exemplo da ação que tramita em Londres que não foi mencionada ainda nessa tarde mas o que eu posso dizer é que a casa civil da presidência da república está coordenando essa atuação do governo federal e que essa é uma prioridade tanto da casa civil quanto nossa da advocacia geral da união no que depender da nossa atuação e eu acho que a minha dedicação nesse processo em participar de todos os eventos todas as reuniões para as quais nós somos convocados tem demonstrado e comprova essa nossa seriedade e urgência com esse tema mas eu acho que não seria o caso de eu estabelecer ou de eu indicar uma data X por maior que ela fosse ou por menor que ela seja porque eu acho que além do prazo nós precisamos que esse procedimento da repactuação que envolve a participação social que envolve o conhecer todos os termos do acordo não só em relação às ações compensatórias que estão sendo previstas e quem vai executá-las e o valor correspondente mas também a forma como elas serão executadas e como será feito o controle social sobre essa execução me impede nesse momento de indicar uma data perempitória uma data precisa mas o que eu posso dizer é que da nossa parte nós temos o compromisso de participar desse procedimento da forma mais célere possível porque nós entendemos perfeitamente aos juros Obrigado doutor Fidelis queria passar para a deputada Bia e tinha uma indagação a fazer também Presidente eu havia pedido a palavra vossa excelência ainda no início da fala do nosso último convidado Fidelis obrigada mas na verdade ele já me respondeu porque o que eu ia sugerir ao governo federal através da advocacia geral da união que fizesse uma metodologia de participação para este acordo e consequentemente um processo efetivo de controle social porque nós estamos entre o mito de que está todo mundo com pressa e o todo mundo com pressa nós corremos o risco da população atingida ficar excluída do processo da repactuação porque é isso que nós precisamos compreender o processo até aqui quem é atingido pelo crime da Vale Samarco e BHP está nos dizendo estou excluído isso está sendo dito aqui o tempo inteiro para algumas pessoas pode ser novidade ter ouvido tudo o que está ouvindo mas para a gente que tem o pé no território e que já sujou o pé de lama da lama criminosa da Vale Samarco e BHP sabe as violações de direito então nós temos que tomar um cuidado para sob a justificativa de que tem que ser rápido tem que ser rápido porque o marino está sofrendo há oito anos mas da forma como está sendo conduzido a repactuação não garantirá que o marino vai parar de sofrer por mais oito dez vinte trinta cinquenta anos porque os atingidos estão nos dizendo estamos excluídos não estamos contemplados as audiências públicas foi dita aqui o microfone as audiências públicas que o governo está fazendo não cumpre a função da participação enquanto a gente está aqui está tendo uma audiência lá para ampliação da Samarco percebam a gravidade presidente quem já foi em Bento Rodrigues lá onde a lama passou se você chega em Bento Rodrigues a sensação que nos dá era de que a Samarco BHP e Vale limparam a área para depois fazer daquela área depósito de rejeitos o que está em discussão na audiência pública que vai acontecer agora em Ouro Preto e amanhã em Mariana se não é exatamente um processo que envolve colocar rejeitos numa área que o crime das três limpou em 2000 limpou a área na perspectiva deles então a pressa nesse aspecto não pode excluir os atingidos então o que eu perguntaria a advocacia geral da União na verdade eu já fui respondida é o compromisso de que terá participação por uma reparação que não é uma reparação de gabinete e de que tem compromisso com controle social então o que é importante que o governo federal estabeleça uma metodologia para garantir esta participação efetiva junto aos atingidos que os atingidos digam por si da sua realidade dos seus problemas e construa esse processo de repactuação então são essas observações e fico satisfeita com um posicionamento importante mais do que isso com o governo federal se comprometendo que essa será uma pauta de vários ministérios não é uma pauta econômica é uma pauta que envolve meio ambiente é uma pauta que vai envolver pescadores é uma pauta que vai envolver a população nas suas mais diferentes situações do crime que foi cometido pela Vale, Samarco e BHP então acho que isso é um ponto de partida importante e que a comissão esta comissão pode ajudar neste processo em diálogo com o governo federal então são essas as considerações e é disso que nós precisamos tratar ao sair desta finalizar esta audiência que nós entendamos o que está sendo dito pelos atingidos nesta audiência os atingidos estão dizendo não estamos sendo não estamos participando do processo estamos excluídos do processo e a exclusão do processo só vai fazer com que mais violações de direito aconteça depois de uma repactuação é isso presidente obrigado obrigado deputada Bia deputada Bela então rapidamente boa tarde para todo mundo que viajou de longe e que apesar da luta estar dura está muito dura uma luta que já dura quase oito anos ainda vem aqui representando as suas comunidades na busca por justiça então boa tarde a todos vocês o que eu queria colocar aqui também para o Fidelis é que reforçar essa questão da escuta o governo Lula está de parabéns de estar chamando de novo para si a responsabilidade de rever um acordo que não foi nada cumprido que não ouviu as comunidades e por isso estamos falando de repactuação e a primeira coisa que eu acho que vocês deixaram muito evidente é que não tem repactuação com os mesmos atores então o ponto zero eu acho que da discussão é que é fora a Renova fora a Renova a Renova não tem condição moral não tem condição moral de conduzir o processo junto aos atingidos e aí sobre a metodologia ainda que a Bia fala de escuta das comunidades atingidas eu queria aqui ressaltar que entre as comunidades a gente tem povos e comunidades tradicionais povos e comunidades tradicionais que tem o direito a livre a consulta livre prévia informada conforme prevê a convenção 69 da OIT então eu fiz aí dois requerimentos também porque tenho acompanhado junto com a deputada federal Célia Chacriabá que está na relatoria específica de povos e comunidades tradicionais o pedido para que seja feita uma escuta e aí não é no bojo de toda a escuta dos atingidos tem que ser feita uma escuta e uma consulta específica de acordo com o protocolo de consulta dos povos e comunidades tradicionais e eu compreendo que inclusive as ATIs a gente tem que discutir ATIs específicas para os povos e comunidades tradicionais com o risco de a gente estar violando a convenção 69 da OIT em qualquer um desses acordos no mais repactuação não reparação é uma coisa que não existe rio não volta vida das pessoas não voltam os animais não voltam as plantações não voltam mas que no mínimo seja feito agora um processo de maior justiça é o que eu acredito que eu espero também do governo Lula que eu acho que vai estar firme nessa condução é importante ir lá para ver nós deputados precisamos ir lá para ver e quem tiver conduzindo esse processo se é a Casa Civil também precisa ir lá para ver precisa pisar ali no bairro conversar com vocês para que esse processo de repactuação não seja o mais do mesmo aquela violência que vocês sofreram e que não resolveu o problema das comunidades até hoje é isso obrigada presidente obrigado deputada Bela nós vamos seguir a sequência aqui deixaram escrevendo aqui nós vamos seguir mais alguém da mesa vamos dando sequência aqui eu queria convidar o companheiro Rodrigo Pires assessor técnico da Caritas para compartilhar conosco a fala dele salve libera o som para nós aqui do deputado Leleco enquanto enquanto o Rodrigo da Caritas sobe aqui ao púlpito acho que fica aqui para nós muito claro e patente que o representante do governo federal do governo Lula saiba que o governo Zema está preparando uma arapuca e é por isso que tem pedido uma repactuação com esta fome assodada é muito importante que o governo federal eu estive junto com a deputada Bela com a deputada Beatriz na retomada da comissão externa em Brasília inclusive fiz questão de me fazer presente quando o governo federal hoje o governo Lula pedia por meio de seus representantes que pudesse ser incluído neste que é um termo de repactuação que não ouviu os atingidos agora muito nos estranha ver os representantes do governo Zema aqui pedindo celeridade é isso que a Beatriz é isso que a Bela é isso que esta comissão está apontando não caia na arapuca do Zema porque senão vai parar no bolso do Salim Matar com a palavra o companheiro Rodrigo Pires então boa tarde a todos e todas está fraco boa tarde a todos e todas isso que bom queria saudar a mesa nas pessoas de Maria das Graças e de Marino que são os atingidos que estão aqui também falar da importância né gente porque a gente sabe solidarizar com os atingidos o quanto que eu sou feito para vocês um dia como esse né reviver de novo o 5 de novembro né então a gente quer prestar solidariedade a vocês e também né gente falar da importância dessas pessoas que estão aqui hoje né que bom que nós conseguimos ouvir atingidos de todas as bacias de toda a bacia né e lideranças que mudaram suas vidas né hoje as pessoas das comissões que a gente vê ao redor de toda a bacia não tinha esse compromisso que tem hoje de viver o crime né nesses oito anos né a gente vê o quanto que as comissões mesmo as pessoas que já negociaram as comissões são comprometidas com todos os atingidos e com essa luta né então parabenizar vocês né realmente por essa luta que vocês fazem na bacia e quanto que é importante né e se não fosse vocês o grito de vocês a situação estaria muito pior né também queria falar um pouquinho da importância dessa casa né eu acho que essa casa no controle social no que vai vir desse acordo da repatuação ele é muito importante é também né a gente fica muito feliz com a fala do governo federal agora e dessa casa também ter essa assumir essa responsabilidade de pelo menos antes de fechar os atingidos ver o que que vai ser colocado né porque eu não tenho dúvida gente do compromisso e da seriedade da defensoria pública que está aqui e também está representando do ministério público do próprio bandeira de melo que desceu e foi lá falar a gente sabe que eles têm o poder de representar os atingidos eles podem legalmente fazer isso mas a gente sabe também que os atingidos no processo de participação que não é só ouvir porque ouvir é diferente de participar todo mundo está falando isso aqui é importantíssimo que os atingidos de uma certa forma na hora de bater o martelo eles sejam ouvidos é esperado isso então acho que é muito importante a gente estar afirmando isso a gente fica mais tranquilo quando a gente essa casa está participando desse processo e quando o Fidelis fala que a efetiva participação é muito importante isso porque não dá para a gente falar dessa reparação gente que é o maior erro que se teve ele foi repetido lá em Brumadinho também porque quando a gente fala de reparação integral a gente fala da não repetição e teve repetição e teve repetição a gente fala assim errar uma vez é uma coisa persistir no erro é burrice então a reparação negociada gente ela é uma burrice aonde que a gente já se viu o criminoso sentar na mesa negociar e ajudar a determinar a sua sentença que é o que está acontecendo na repartuação também a Renova ela é ator ela fala sim ou não e ela é criminosa então a reparação negociada é o pior erro que se teve e essa casa tem que estar se colocando contra isso não pode deixar de novo ter uma reparação negociada a criminosa não pode participar da sentença dela não então esse é um absurdo que isso vem se repetindo e que a gente não pode deixar que isso aconteça e aí gente não dá também para a gente levar que é o maior crime ambiental do mundo então no processo de repartuação tem que ser a maior cor do mundo nós já estamos ouvindo falar que rebaixou para 112 bilhões mas o maior cor do mundo foi o Golfo Pérsico foi 40 bilhões daria hoje em torno de 240 bilhões e nós estamos passando para ser o menos da metade então se é o maior acordo ambiental do mundo ou o maior crime ambiental do mundo não tem que ser o maior acordo ambiental do mundo e não dá para a gente falar que a maior parte como a gente viu para o Madim ficou para o governo a maior parte tem que ficar para os atingidos porque de fato eu vou falar a cara tem seis anos que é a assessoria técnica de Lê Mariano nós entramos em campo em outubro de 2016 a assessoria técnica que se estendeu durante o maior tempo nós fizemos lá pegamos o reformulário que a Renova fez e reconstruímos o processo de participação criamos outro formulário o processo de cadastro de Mariano é diferente do restante da bacia além do formulário que nós construímos os atingidos nós fizemos a cartografia social de desenhar a casa deles o que eles perderam os atingidos fizeram a vistoria que fez um mapa real do que foi é perdido depois disso nós fizemos uma escuta do imaterial então o Gagnaldo falou do dossiê aqui então cada atingido tem um dossiê que fala o que ele perdeu além disso nós construímos junto com os atingidos e com o FMG uma matriz de danos e nós pegamos essa matriz de danos e transformamos em uma peça que chama peça da valoração então o atingido senta para negociar a Mariana sabendo o que ele perdeu que tem o dossiê e quanto que vale só gente que o processo lá do acordo extrajudicial da negociação extrajudicial a Renova só oferece 30% do que essa matriz de danos e esse dossiê coloca é quase 30% então essa negociação essa reparação negociada junto com a Renova é um absurdo diz não tem a indenização então é muito importante que nesse processo a maior parte da repatuação o governo perdeu existe obras na bacia que tem que ser feita e é importante que a população da bacia seja realmente reparada com obras mas não pode ficar de fora os atingidos e o que a gente tem visto em Brumadinho é que a maior parte tem ido para os governos o Zema se reelegeu no primeiro turno a custa do recurso que passou para os municípios então nós estamos vendo o que está sendo o que está em disputa e os atingidos precisam estar nesse centro então gente outra coisa que está colocada a repatuação a renova deixa de ter a obrigação de fazer é lógico que tem sete anos e meio que ela tinha que fazer e não fez mas ela passa a ter a obrigação de pagar eu vou citar um caso que eu fui outro dia lá na comunidade lá em Mário Campos que sofreu com o Brumadinho eu cheguei lá na na adutora que é uma uma comunidade que fica na beira do rio aonde que passa uma dutora da água da copasa lá e eles estavam com a questão do saneamento base para se fazer e aí na repatuação já tinha três anos que a renova não fazia na repatuação o direito passou para o estado fazer o estado tem dez anos para fazer vou pensar no caso de Mariana tem sete anos para fazer o estado compra o dever fica mais dez anos dezessete anos que o atingido vai ficar esperando então essa questão da obrigação de fazer para a obrigação de pagar mais uma vez quem vai pagar a conta não espera quem quer então essa é outra questão que está colocada para a gente então acho que era só afirmar essa questão que até agora é a pauta dos atingidos acho que o Tiago já colocou bastante aqui mas eu queria trazer a complexidade de alguns temas por exemplo essa questão do auxílio emergencial que se tem quando a gente vê a Meire falando aqui perdeu o Rio se perdeu o Rio gente perdeu tudo porque a grande questão é essa gente tem que deixar de ter auxílio emergencial quando tiver reativação econômica e recuperação dos modos de vida outro dia eu estava lá em Bento Rodrigues numa conversa o Mauro que é uma pessoa da comissão lá de Bento Rodrigues ele falava o seguinte olha aqui em Bento Rodrigues até hoje entregaram as casas lá vai entregar as casas sem que a gente chama de água bruta os atingidos lá tinham uma vida rural lá em Bento Rodrigues agora a água vai ser da Copasa vai ser paga então não vai ter água bruta o que a Maracera falou aqui então quer dizer o modo de vida atingido que a maioria do povo lá vivia da criação de pequenos animais de hortas de pomares esse modo de vida não vai ser recuperado porque a topografia do terreno atual e a Renova não quis pagar a água não permite fazer isso então o Mauro da comissão falou o seguinte olha o auxílio emergencial para nós aqui sem recuperar o modo de vida sem ativação econômica ele tem que ser vitalício a Renova achou um absurdo o pessoal mas não é um absurdo gente é realidade se não tiver recuperação do modo de vida de reativação econômica tem que ser o auxílio emergencial vitalício então a complexidade é muito grande desse processo é a mesma coisa o processo de por exemplo a Caritas agora ganhou para fazer lá em Brumadinho o anexo 1.1 nós vamos ser a entidade que vai executar o anexo 1.1 que é muito bacana o anexo 1.1 o Tiago até falou assim é importante ter outro nome que o anexo 1.1 é muito ruim o anexo 1.1 é apoio a projetos para as comunidades reativar o seu modo de vida e a sua reativação econômica então mas como é que a gente vai fazer lá na Maria Célia ou lá na Joelma se o terreno que elas tinham para plantar não dá para fazer mais vai ter que comprar em outro lugar mas e o amor que essas pessoas têm a esse local então eu estou aqui falando da complexidade que é no Rio Doce se a gente reproduzir o mesmo modelo que foi lá em Brumadinho mas é importante que tenha então um o recurso que a gente está chamando de Rio Doce é sem fome muito grande e que a gente tenha também o anexo 1.1 no mínimo o que foi em Brumadinho 10% do valor total essa questão do Rio Doce vivo é outra coisa muito importante todo lugar que a gente vê falar do Rio Doce vivo a gente ouve falar que a Renova fala que não tem onde colocar os ejeitos que não tem tecnologia para isso mas de fato gente o problema é deles eles tem que arrumar porque quando a gente vai lá no Egito o pessoal lá purificou todos os ricos que tinha lá na Europa também todos os ricos foram purificados então existe tecnologia custa caro e quem fez o crime tem que pagar e a gente tem se a gente vê os quatro dividendos os últimos quatro anos o que a Renova passou só para os investidores dela dá muito mais de 250 milhões então dinheiro tem não é falta de dinheiro então que realmente os atingidos sejam os principais favorecidos na repactuação e não os governos obrigado Rodrigo pela ordem a presidência nos termos regimentais prorroga a reunião para que a gente possa dar sequência e ouvir a todos que tenham disposição aqui nós vamos seguir ainda os convidados pela ordem e pela ordem passa a palavra para o deputado repórter Rafael é só para não ficar aqui para não passar batido eu preciso aqui com toda máxima vênia deputado Leleco mas eu preciso refutar parte do discurso de vossa excelência quando diz que estão montando uma arapuca nessa negociação nós estamos colocando aí e o senhor pelo que eu tenho entendido tentou politizar esse tema que tem participação de Ministério Público Federal participação de Defensoria Pública Estadual e Federal participação de vários atores desenvolvidos e nós não podemos acusar pessoas de estarem tentando montar arapuca porque senão o senhor estaria dizendo que o Ministério Público está ali de olhos fechados Defensoria Pública também de olhos fechados nós temos que ter cuidado para não caminharmos por uma por uma vertente porque o reino dividido ele não subsiste nós precisamos de todos os atores não é inteligente deputado Leleco porque nós precisamos de todos os atores para ajudar a resolver essa situação se vossa excelência começar a dizer que o ator X ou o ator Y tem algum tipo de interesse o senhor está colocando todos os atores que estão envolvidos nessa mesa de negociação em cheque então é só para tomar cuidado com relação a isso para nós não cometermos injustiça porque o comentário que foi feito agora o discurso que foi feito agora pelo senhor Rodrigo Pires também quase escapuliu pela politização dizendo que o governo Zema foi reeleito por ter pago recursos às prefeituras recursos esses que estavam represados pelo governo anterior então nós não podemos aqui abrir para discussões políticas senão nós não vamos conseguir chegar num acordo que é a repactuação e detalhe que foi dito pelo Leleco aqui com relação a essa questão da Arapuca quando ele diz da celeridade e eu me senti atingido porque eu fui um dos deputados que defendeu a celeridade porque por exemplo o Marino diz que está há oito anos sem receber nenhum centavo eu estou preocupado com o Marino aquela moça que falou ali agora a produtora rural Maria Célia mostrou uma fotografia maravilhosa dos filhos dela segurando a goiaba e hoje eles estão com quantos anos Maria Célia então quando nós falamos em celeridade é por causa disso porque quando se iniciou essa discussão lá em 2015 os filhos dela estavam criança e hoje não são criança mais e já saíram do campo porque não estão enxergando ali futuro o senhor Marino disse a mesma coisa então nós temos que ter aqui nós estamos todos preocupados com o final dessa história estamos todos legitimamente aqui defendendo o melhor para os atingidos então nós não podemos confundir esse discurso aqui para atacar agentes que estão envolvidos porque senão daqui a pouco um vai acusar o outro e nós não vamos sair do lugar infelizmente é isso que acontece senhor presidente deputado Carlos Henrique pessoal vamos só eu garantir a fala de todos nós vamos ouvir todo mundo nós vamos ouvir a todos nós vamos ouvir a todos deputado Carlos Henrique é isso aí queria só pedir a todos aqui nós vamos ouvir a todos vamos garantir a fala de cada um e todos terão o direito de rebater na hora da fala todos todos vão falar nós estamos mesclando toda hora fica tranquilo nós temos uma sequência nós temos uma sequência de convidados ainda faltam três convidados todos vão falar deputado Carlos Henrique vai dar senhor presidente a todos os atingidos que aqui estão a gente fica imaginando qualquer um de nós aqui seja o ministério público defensoria pública governo do estado governo federal assembleia de minas ninguém na sua dimensão pode mensurar a dor de cada um de vocês primeiro ponto é isso porque a dor de perder familiar perder patrimônio a dor de perder parte da sua história perder a sua saúde e muitos aqui não perderam a sua esperança por causa da unidade e da coletividade da força da unidade de cada um de vocês que somados criam um grupo de resistência muito forte muito importante agora nós não podemos agir com a desonestidade intelectual não de forma alguma porque se a gente quer apontar responsáveis responsáveis são as empresas as empresas são as responsáveis é a Vale é a Samarco é a HP essa BHP essas são as responsáveis agora o governo do estado junto com a assembleia de minas assembleia de minas tem agido na forma da lei dentro das suas competências com todo o rigor possível e imaginável para que ocorrências como essa não venham a acontecer novamente então existem leis duras que foram aprovadas por esta casa o governo do estado tem agido com a sua responsabilidade e aqui está um representante da CEPLAG que quando pede celeridade pede a celeridade pensando em primeira linha no povo mineiro no povo atingido é uma crueldade imaginar que qualquer ação do governo do estado nós estejamos pensando na infraestrutura do estado ainda que qualquer reparação nesse sentido seja legítima no entanto nada é mais legítimo nada é mais justo do que ter a reparação a repactuação desse acordo com a presença dos atingidos é claro que sim é claro que sim por que não vocês é que estão sofrendo na ponta vocês são os maiores interessados claro que sim agora quando se perde se perde celeridade a celeridade é pensando nas pessoas porque nós vamos levar quantos anos a mais se não houver este acordo se ele for eternamente judicializado nós vamos levar décadas muitos de vocês não vão estar mais aqui para poder estar discutindo essa reparação essa indenização então nós não podemos ficar aqui eternamente batendo boca dizendo governo do estado isso aquilo outro ora a bola nesse momento está com quem eu pergunto a vocês a bola está com quem a responsabilidade está com quem deste caso respondam a responsabilidade nesse momento está com quem com a assembleia de minas com o governo do estado está na mão do governo federal e nós queremos nós não estamos aqui para politizar absolutamente nada nós queremos unidade nós queremos encontrar o caminho para resolver o problema agora tripudiar em cima da lama que está fincada na cabeça de tanta gente na terra de tanta gente isso é de uma covardia e de uma irresponsabilidade muito grande vocês merecem respeito vocês merecem consideração e vocês não estão preocupados se é governo A governo B governo C que vai resolver esse problema vocês querem que o problema de vocês sejam resolvidos e é nessa linha que essa comissão tem que atuar dentro do critério da responsabilidade da transparência da eficiência que eu tenho certeza que cada um dos pares que aqui estão sabem trazer esses critérios dentro do seu mandato Obrigado Obrigado deputados dando sequência aos nossos convidados de forma virtual queria convidar aqui o amigo companheiro deputado federal Rogério Correia que é presidente da comissão externa da câmara federal que acompanha o acordo de Mariana deputado Rogério nos ouve você tem que abrir o áudio Obrigado vocês me ouvem deputado sim mandar um abraço então aí a todos os deputados e deputadas presentes no debate e parabenizar a assembleia legislativa pela formação desta comissão especial eu apenas rapidamente Luiz queria justificar que não pude comparecer aí hoje presencialmente porque nós fomos chamados em Brasília para votação urgente de algumas medidas provisórias então eu estava convidado para fazer parte aí presencialmente gostaria de estar com vocês mas devido a essa urgência já estou aqui em Brasília e parabenizar pela audiência nós realizamos também uma audiência da comissão externa aqui da Câmara de Deputados essa comissão nós funcionamos com ela durante o ano passado e ela tinha o foco em ver exatamente esta repactuação sobre a questão do crime da Vale Mariana que já dura sete anos e meio e nós fizemos então um acompanhamento daquela possibilidade de acordo que estava colocado já em especial durante o ano passado mas que vinha sendo discutido há dois anos acabou que este acordo não foi assinado entre as instituições de justiça as empresas e os governos porque haviam diferenças em relação ao que deveria ser o acordo nós não sabíamos bem os termos do acordo e por isso naquela época também a comissão externa opinou para que não se assinasse o acordo antes de termos o conhecimento mais amplo que são os termos do acordo e eu acho que é exatamente isso que é necessário fazer agora então eu quero fazer eco aos atingidos que se colocam assim como a Assembleia Legislativa no passado e também a Câmara de Deputados vamos dizer de certa forma desconfiados por não conhecer o termo do acordo isso tem que vir a público não se pode assinar um acordo dessa dimensão sem que os termos depois de sete anos e meio seja realmente discutido com todos e os parlamentos assim como os atingidos são quem darão voz à sociedade para que se possa estabelecer um bom acordo é claro que nos interessa que haja uma repactuação mas nós colocamos na comissão externa do ano passado aquilo que nós elencamos como pressupostos para o acordo e esses pressupostos nós fizemos exatamente escutando os atingidos alguns eu queria rapidamente colocar aqui por exemplo não pode a Vale me parece que o acordo vai nesse sentido ficar com a não responsabilidade de continuar a recuperação ambiental e a continuar também fazendo com que os acordos individuais sejam cumpridos ou seja nenhum acordo pode retirar a obrigação da Vale de fazer do ponto de vista ambiental e de cumprir as dívidas individuais que teve no caso do debate na primeira audiência que nós fizemos eu fiquei muito preocupado de externeir isso porque no que estava posto no acordo do ano passado a Vale ficaria com a parte ambiental apenas eu digo apenas embora seja muita coisa com a retirada dos rejeitos do fundo do Vale mas todo o restante ambiental ficaria em cargo dos governos por um valor que evidentemente não pode ser precificado então este por exemplo eu acho que é um pressuposto importantíssimo que tanta comissão na Assembleia quanto aqui na Câmara de Deputados nós não podemos permitir toda a parte ambiental tem que ter um plano e uma recuperação da Vale que não teve até hoje então muitos dizem não tem como retirar o rejeito do fundo do Vale ora se não tem jeito qual é a aposta técnica que será feita para que o ambiente seja ele novamente ressarcido do mal que foi posto com os rejeitos porque isso me parece essencial não dá para cada chuva ter uma enchente e todo o rejeito de novo e na casa das pessoas e agora de maneira até maior porque está assoreado o leito do rio e também encurtado estreitado então essa questão ambiental por exemplo nós temos que colocar como responsabilidade da empresa e não apenas ela precificar um determinado valor e ficar livre da sua obrigação de recuperação ambiental acho que todos nós concordamos com isso aliás no caso de Brumadinho isso também ficou excetuado e não está no caso da Vale isso me foi confirmado na última reunião sobre o que seria o acordo do ano passado além disso muitas questões não foram observadas do ponto de vista do ressarcimento para a questão da educação por exemplo que eu acho fundamental de saber como que nós vamos lidar para a formação de jovens de pessoas para uma nova geração de renda na região que não seja a minero dependência como é que nós avançamos nisso para poder ter uma nova economia formada na região e do ponto de vista educacional isso ser colocado em execução como recuperar foi a última audiência que nós fizemos a questão da saúde pública impressionante os relatos que nós tivemos como as pessoas estão doentes tanto no caso do Rio Doce quanto no caso do Paraupera então tem muita coisa que realmente não está precificada e nem esclarecida no acordo por isso a gente fica com o receio ficamos no passado da assinatura de um acordo às pressas que pudesse às vezes ser bom para um determinado município para um governo do estado para uma parte da população atingida mas não ser o conjunto daquilo que precisa ser de fato recuperado então precisa ser um bom acordo por isso eu acho muito importante a Assembleia Legislativa fazer essa comissão acompanhar e quero trabalhar deputado Ulisses com vocês todos a nossa comissão também aqui é bastante ampla temos deputados de todos os partidos políticos e queremos fazer do resultado disso um acordo que seja um acordo que os atingidos possam opinar e dizer que aceitam esse tipo de acordo fora isso não valeria a pena nós darmos carta branca por uma empresa como a Vale aliás infelizmente as mineradoras tem tido uma ação muito irresponsável não apenas em Minas Gerais mas no Brasil mas notadamente em Minas Gerais dois crimes bárbaros como esse um lucro exorbitante e sinceramente sete anos e meio sem dar uma resposta efetiva nos faz desconfiar das intenções dessa empresa por isso a importância do parlamento está na fiscalização então agradecer aí deputado Lins estou à disposição estou tentando marcar e vou convidá-los também para uma reunião de emergência com o ministro da casa civil que é o responsável assim como informou a GEO pelo procedimento interministerial para que a gente possa colocar na balança tudo aquilo que precisa ser elencado neste acordo então agradecer ao presidente e a todos os deputados e deputadas muito obrigado obrigado deputado Rogério essa interação entre as duas comissões será fundamental assim como o diálogo com a iniciativa da comissão que também tem no Espírito Santo nós já conversamos disso e é um trabalho conjunto que nós estamos fazendo e eu quero agradecer a sua disposição queria convidar aqui a companheira Joelma Fernandes Teixeira atingida na cidade governador Valadares então cadê a Joelma com toda disposição você estava ansiosa não é não agora com a palavra Joelma o rapaz ali ficou nervoso esse aí que sorriso bonito agora ele está sorrindo é você mesmo não adianta ir para lá não é você mesmo alô a minha vida é sorrida a hora que eu acordo até a hora que eu durmo aí o que acontece ele ficou ele ficou meio que nervoso esse rapaz é Carlos Henrique tá bom então Carlos Henrique ficou nervoso aí é certo modo tem hora que a gente sai da casinha mesmo mas quem tem que ficar nervoso nessa história toda somos nós pô nós tem que ficar nervoso entendeu nós temos que ficar nervoso porque pelo simples fato de sete anos quatro meses e dezessete ou dezoito dias nós estamos nessa nessa tribuna aí nessa luta você entendeu e nada passa você entendeu aonde vai a informação que eu Maria Célia Pavuna Simone Silva Eliana Natale lá no Espírito Santo Lambes Góia e outros aonde vai a informação que a gente passa as oitivas que a gente passa para o Ministério Público Estadual Federal Força Tarefa CNJ profissão repórter de Cacos Bacelos que vai é uai vamos sentar todo mundo para onde vai essa informação pelo amor de Deus gente eu queria saber porque a gente já está fazendo papel de palhaço a gente já está fazendo papel de palhaço e assim a gente aqui não está igual o rapaz não pode falar rapaz eu até já esqueci o nome dele é mais falou que é pois é falou que no caso não tem lado político nós aqui não temos mesmo não não temos mesmo não o que nós tínhamos de fazer nós já fizemos na Zuna lá no dia da eleição agora aqui é somar força porque não existe mais de um Brasil não existe um só Brasil entendeu vários eleitores mas o nosso Brasil é um só e a partir do momento um país democrático a partir do momento que estão lá as lideranças seja no federal estadual ou municipal a própria palavra do senhor fala orai pelos seus líderes então devemos orar pelos nossos líderes seja eles aquele que nós votou ou aqueles que não votou que nós não votou então sim nós estamos aqui para somar só que igual eu gritei ali o senhor talvez não escutou tem um agravante aí da pessoa do Zema porque ele sabendo da nossa aflição da nossa dor entendeu e ele sendo dia 7 de fevereiro de 2020 a última CT antes da pandemia eu falei com ele vocês estavam lá falei com ele no último CIF que pedindo a ele que chamasse o Casa Grande e que fazesse uma reunião conosco atingido, tanto Minas Gerais como Espírito Santo, porque nós mineiros respeitamos o direito do nosso vizinho e nós não temos o costume de tirar o lixo da nossa porta e colocar na porta do nosso vizinho. E o que nós fizemos? Tiramos o lixo da porta nossa, porque nós somos responsáveis por essa merda dessa mineração que vive no nosso estado. Tiramos o lixo da nossa porta e colocamos na porta do nosso companheiro Capixaba. Nós não podemos esquecer isso. Falei isso com ele. Ele, sabendo disso tudo, tinha eliminado do Hospital Regional de Valadares. Valadares tem sete anos, quatro meses, que bebe essa água. Se a pessoa conseguiu comprar água mineral para beber, amém. Se ela não conseguir, ela cozinha, ela é contaminada também. Se não, ela toma banho, entra pelos poros. Nosso organismo é 70% de água. Se coloca uma água de má qualidade, a tendência é adoecer. Valadares são 280 mil habitantes, aproximadamente, correndo-se o risco de desenvolver uma pandemia geral, ou um câncer, uma doença renal, porque metais pesados, depois que entra na corrente sanguínea, não saem. Então, assim, ele... Pautou com respeito com nós, companheiro. quando ele foi para a televisão fazer o seu posicionamento, pedindo voto, da outra vez, ele não precisou disso. E eu falei com ele, o senhor se faz o novo, porque eu votei no senhor. Depois eu fui pensar, por que eu votei nele? Era porque teve o segundo turno, a primeira eleição, e eu não podia votar no outro, tinha que ser ele mesmo. Então, quer dizer, eu acreditei nele. Então, por ele ser meu governador, ele teria que ter o respeito do nosso sentimento e não colocar, vamos colocar minas nos trilhos. Aquilo doía, gente. Fala com ele. Aquilo doía. Aquilo doía quando ele falava, vamos colocar nossas minas, não precisa ficar em trilho, não. Mesmo. Por quê? O trilho dá rejeito, e esse rejeito mata o nosso sapo, mata o nosso zépet, mata o nosso peixe, mata a nossa terra, mata o nosso jeito de viver. Então, ele não sabe o grande desrespeito que ele teve. Ele tinha o poder de fazer de outra forma. Vamos colocar minas nos trilhos. E aquilo doía, e dói. Doía não, dói. Então, só por causa disso. Agora, que nós somos parceiros, que eu oro para ele, você pode ter certeza. Pode levar isso para ele também. Porque o meu Deus ensinou, ele colocou na palavra do Senhor, orai pelos seus líderes. A gente pode brincar o tanto que quiser. Mas aquele que estiver lá é nossa obrigação. Querendo nós, votando nós ou não, é nossa obrigação. Então, assim, a gente está, esse tempo todo, sofrendo com essa água contaminada de governador Valadares. Eu não tomo água de Valadares, porque eu moro na zona rural. O CNJ lá, o Luiz Fernando Bandeira, teve na minha propriedade. Rogério Correia teve lá. Murichita, acho que também teve. A Bia, o Rogério Correia. Então, quer dizer, está lá, para todo mundo ver o rejeito, igual a Maria Célia colocou ali. A gente planta, a gente refaz a terra, porque a gente não quer sair dali. E o meu tem um agravante, que eles ainda querem tirar uma coisa, que é a minha vida inteira, a vida dos meus avós, que veio de Amorés, vieram para Valadares. Eu fui nascida e criada em Valadares, tirando areia com meu pai, em ilha, sempre extraindo do Rio Doce, pescando. E eles querem tirar uma coisa que é nossa, as nossas ilhas, falam que é da União. É da União? Parabéns. Ganhamos por uso campeão. Porque tem pessoas que têm lá mais de 95 anos que estão lá dentro dessa terra. Então, se quer tirar nós de lá, tirem. Mas colocam num lugar que tem água fora de lá. Mas se nós estamos lá, respeita nós, porque nós somos eleitores da cidade, nós somos eleitores desse Estado, somos eleitores desse país e merecemos respeito. Independente se nós é pé molhado ou se não seja. Mas nós estamos aqui, nós é nascida aqui e nós merecemos esse respeito. Então, se brincadeiras à parte, quando precisamos brincar, nós brincamos, quando precisamos falar coisa séria, nós falamos. Nós não estamos aqui em disputa política mais. Mesmo porque não tem porquê isso mais. O que tinha de ser feito foi feito nas urnas. Não foi feito aqui? Tinha o Qualil, tinha o Zema. O Zema é o nosso governador. Doa quem doer. É o nosso governador. Tinha o Bolsonaro e o Lula. Ganhou o Lula? Então, viva o nosso Lula. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, nós não estamos aqui para lutar isso aí, não. Nós estamos aqui simplesmente porque nós estamos atingidos. Tem sete anos isso aí. Ninguém toma. Tem oitiva. tem oitiva que foi feito. Tem vários pontos registrados. E por que essas pessoas não vão nessas fontes? Hoje não temos a tecnologia? Eu só sei mexer com isso aqui. Não sei mexer com o computador de vocês, não. Mas aqui clicou, Google, não sei o quê. Eu vejo minhas meninas fazendo. Você entendeu? É, uai. Se funciona com as minhas meninas, impossível não acontecer não funcionar com esses computadores sofisticados. Você entendeu? Então, esse aqui que está acontecendo aqui, todo mundo já sabe que os atingidos querem participar da mesa de negociação. Nós não abrimos mão disso. Mesmo o bandeira tendo lá, mostrado, sempre está falando ao nosso favor, e vendo. E outra, o rejeito, não adianta falar com o rejeito não sei o quê, não sei o quê. Não sei o que é essa palavra, nem nunca vi falar esse inerte. Então, assim, só sei que esse rejeito, sendo benifico ou não, ele não deixa a minha planta nascer, se eu não tiro. Todo mundo aqui sabe que quem aqui nunca chupou um jabuticaba, que se for todos os mineiros aqui, já chupou um jabuticaba no pé. Já pegou uma goiaba no pé. Não já? Já foi garoto, já foi criança. E nós sabemos que nós fomos crianças aonde nós nascemos. Se nós voltarmos lá, os nossos pés de jabuticaba estão lá. Olha quanto tempo já se passou. O mais velho que estiver dentro desse lugar aqui, o mais velho. Se quando na sua infância você chupou um jabuticaba do pé, você pode voltar naquele pé que ele está lá. Jabuticabeira não morre. Pode vir em Bapa, em Maté, quem quiser, com os laudos deles. Jabuticabeira não morre. Goiabeira não morre. Fico no Matagal, depois some, mato, volta, está lá. E esse rejeito mata tudo. Mata. Ele mata tudo. Se eu não descobrisse o meu embornal de semente, caiu uma semente em uma rachadura, como eu descobri isso? Não estudei, não. Não fui para grandes faculdades, não. Caiu uma semente na rachadura. De lá nasceu um pé de abóbora. Aí eu fui ver como é que eu tive que me adaptar, porque a Renova não foi lá, não. Samarco, Vale, BHP, não foi lá na porta, não. Me ensinar como é que eu tenho que fazer lidar com a minha terra, não. De dentro daquela rachadura nasceu o pé de abóbora. Aí eu fui ver, para salvar os outros pés de negócio, porque, tirando o rejeito, a terra respira. Aquela camada de rejeito não deixa a terra respirar. Então, tirando o rejeito, a terra respira. Tirando o rejeito, a água entra. Agora, olha a quantidade de rejeito que eu tenho que fazer toda vez, toda vez que tem enchente agora. Porque 2020, todos aqui sabem, foi pior do que 2015, quando rompeu a barragem. Agora, onde estava esse rejeito? Risoneta Neves. Vai resolver o problema da Risoneta, que vocês vão resolver o problema, metade do problema da Bacia e da Caia do Rio Doce todinha. Rejeito está lá em Risoneta Neves. 2015 não foi nem a metade. 2020, aonde não foi, minhas caixas de abelha foram tudo embora. Dessa vez, foi do ano passado, foram 30 caixas de abelha. Vocês sabem o que são 30 caixas de abelha? Você entendeu? Tenta calcular. Fora a natureza. Fora o perdido da natureza. Porque eu consegui, comecei com uma caixa para polinizar meus pés de cítrus, de limão, de abacate, para produzir. Vi que dava resultado, comecei a colocar mais abelha. Então, assim, eu estou fazendo minha parte para a natureza. Então, eu tenho o costume de dizer, se eu for pega com o tatu na mão, olha o rabo do tatu. Está vendo aqui o tatu? Aqui eu estou segurando pelo rabo. Então, assim, se eu for pega com o tatu na mão, seja para eu fazer minha farol, eu vou para a minha alimentação, eu vou ser presa. Agora, vale-se a marca BHP pode vir matar o meio ambiente, matar a flora e a fauna, matar o rio rico, igual o rio doce, matar o povo mineiro e o povo capixaba, mudar o rumo da vida, a história de vida dessas pessoas e não estar tendo punição. Você entendeu? Então, assim, eu conto com o governo de Minas, entendeu? Conto com vocês, que dessa vez, esses quatro anos, que se faça diferente dos outros quatro. Que parem na caneta, juntam com o governo federal, juntam com o prefeito da minha cidade e faça valer a lei em prol dessas pessoas sofridas que já tem tanto tempo. Impossível não passar, não dar para essa caneta ser escrita. Vocês têm o poder na mão, entendeu, menino? Entendeu? Vocês têm o poder na mão. E nós contamos com vocês. Nós contamos com vocês. Você entendeu? Então, assim, nós pedimos que essas canetas possam funcionar, porque a realidade é o seguinte, vocês já sabem tudo o que tem na bacia e na caia do Rio Doce. E isso dá para vocês fazer semana que vem, já que vocês querem rever. Oi, gente, prestem atenção no que eu estou falando aqui. Prestem atenção aqui. Eu estou falando, eu estou falando, me ajudem. Eu estou falando para vocês também. Então, não é só para eles, é para vocês também. Então, assim, se vocês quiserem, tem tecnologia para vocês semana que vem. Não vou nem falar esse resto de semana, não. Semana que vem, entrar na aeronave, descer lá embaixo, olhar alguns pontos e já voltar para a mesa, chamar alguns atingidos, que vocês sabem quem são liderança. Chamar esses atingidos, sentar na mesa e ver se mais ou menos é aquilo mesmo, aquele bem bolado, e resolver. Não esperem esse ano passar mais, não, porque nós já estamos de saco cheio. Vou falar assim, de saco cheio. Então, eu agradeço a oportunidade aí, entendeu? E espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Obrigada. Joelma, valeu a espera para te ouvir aqui. O menino vai te dar um abraço aí. Eu falei que você deu uma aula para ele, Joelma. E ele reconheceu já. É isso aí. Pessoal, nós ainda temos mais dois dos convidados e várias pessoas inscritas. Já temos um, dois, três, mais quatro inscritos. Quem não escreveu, nós vamos ouvir a todos, está bom? Então, a Joelma falou aqui, nós temos ainda a Eisa Maria Dias. Quem é a Eisa? Cadê a Eisa? Oi, Eisa. Quem que é? Oi, Eisa. Coordenadora da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social. E aí, nós vamos encerrar com o José Pavuna Neto. Cadê? Ele está aí ainda? Aí depois nós vamos para o restante para todos, está bom? Demorou, mas vai chegar a vez do senhor. Está mais para a Buna fugir da raia. Está mais para a Buna fugir da raia. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Foi muito falado em celeridade e as pessoas atingidas já trouxeram a problematização sobre o que é a celeridade. Acho que já foi bem colocado isso. E esse era o ponto, desde o início, que eu tinha listado aqui, de fazer uma fala dialogando que a celeridade que o povo coloca, na própria fala, a gente pode perceber que não é a da rapidez, mas é o do chegar nelas à resolução. Porque várias coisas já foram feitas. A Gracinha estava colocando a situação da EICOM, que é a análise, os laudos, que a Gracinha estava se referindo sobre as moradias. Então, isso também foi uma tentativa de dar resolução. mas, quando essa resolução não responde os pontos e o que os atingidos estão entendendo como dano, isso não é uma resposta, que é isso que a Gracinha está colocando, que eles precisam de resposta. Então, resposta para as questões que as pessoas atingidas estão vendo que é o dano delas. Então, não adianta ser celeri se as medidas não trazem resolução e não respondem aos problemas que as pessoas atingidas estão colocando. Então, acho que a gente tem que falar na celeridade, sempre ajustado com efetividade. E efetividade, a gente tem que lembrar da centralidade da vítima. E aí é colocar um outro... puxar novamente para essa fala que a gente tem feito e fez na última audiência sobre o tema, que é da gente partir sempre dos melhores parâmetros que já estão colocados. Então, lembrar da PEAB e lembrar de várias outras leis que já existem e que colocam que os parâmetros que a gente tem que pensar sobre centralidade da vítima, sobre qual é o valor que vai ser estabelecido, as pessoas atingidas têm o direito de ter o acesso devido a tudo isso. Então, a centralidade da vítima é definida na PEAB, ela é definida nos instrumentos internacionais. E, quando a gente está falando de centralidade da vítima, a gente está falando das pessoas atingidas dizerem quem é, como foi atingida e quanto foi atingida. e isso tem que ser dialogado com as pessoas atingidas. Então, não adianta estabelecer programas, porque a Renova também foi instituída na justificativa de ser salary, de que precisavam surgir programas rápidos para poderem ser feitas as coisas rápidas. Qual é o problema? O programa nunca chega nas pessoas. Por que não chega? porque ele não dialoga com a situação que as pessoas atingidas estão vendo na sua realidade. Então, chega para poucas pessoas. E não chega para quem? Para todas essas pessoas que estão aqui relatando sua situação. Então, a questão, ela é sobre chegar em quem precisa, chegar em quem realmente sofreu e segue sofrendo. Então, quando a gente fala centralidade da vítima, também é saber quem é a vítima. E quem pode dizer isso também são as pessoas atingidas. Porque a gente fala de centralidade da vítima e, muitas vezes, outro definindo quem é a vítima. O próprio acordo já vindo com a delimitação de quem é a vítima. Não só o acordo, mas decisões judiciais, restringindo o que a gente chama de critérios de reconhecimento. Quem é que pode ser considerado que teve a casa rachada pelo crime? Quem é que teve a plantação realmente foi atingida pelo crime? Então, essa ligação entre o que o crime causou e a dona Maria, a Maria Célia, ser considerada que foi atingido, esse sempre tem sido o gargalo. Como é que você vai do reconhecimento do dano existente para quem é a pessoa atingida? Então, quando a gente está falando de celeridade, eu acho que a gente tem que falar mais da efetividade disso. Então, a centralidade da pessoa atingida ser considerada desde quem é, de como se determinar quem é a pessoa atingida, que é discutindo com os próprios atingidos. E isso, gente, para colocar, então, alguns pontos para esse cenário da repactuação. E que hoje já foi colocado, e que isso é um ótimo ponto. já foi feito fala do compromisso de ser feito um processo participativo e que eu tinha anotado justamente isso, de a efetivação do acordo, ela tem que dialogar, já teve escutas. Então, essas escutas, elas têm que ter retorno. Um dos critérios da participação é, inclusive, o controle social. Não adianta ter participação se a informação não volta para as pessoas e não é dito o que foi feito com isso. Então, o que já foi, inclusive, levantado, já foi em audiência, já foi, como foi colocado pelo Bandeira de Melo, nas próprias comunidades, isso tem que voltar para as pessoas para como isso está sendo considerado para o acordo. E para elas poderem dizer se elas concordam com a consequência que está sendo feita da fala delas. porque, senão, a gente pode ter, inclusive, um cenário que depois vai ser dito. Ah, mas as pessoas disseram que queriam reparação econômica. Sim, tudo bem. Mas não necessariamente a que vai ficar no acordo. As pessoas não têm certeza se é a que está ficando no acordo, é a que elas querem. Então, é também o colher a informação, o participar, no sentido de poder falar, ele tem que ser completado com o retorno sobre o que está se entendendo dessa participação e o que isso vai gerar na repactuação, que programa isso vai gerar, como isso vai atender as pessoas atingidas. Então, e aí é o que a professora e deputada Beatriz Serqueira colocou, pensar uma metodologia, pensar uma metodologia, porque não precisa só ser, sentar na mesa, ser participativo não é só sentar na mesa de negociação, é como isso é colhido com todas as pessoas atingidas, é sistematizado, é devolvido para elas e elas podem opinar, elas podem minimamente interferir se elas concordam com o resultado ou não. E ter esse retorno não me parece ferir o sigilo, porque não é necessariamente falar sobre todos os valores e todas as cláusulas, mas minimamente ser dado retorno para as pessoas de, olha, vocês falaram sobre tais danos e, por isso, na repactuação, será considerado fazer um programa de renda, será considerado fazer como hoje já foi colocado. Mas isso, por si só, ele não garante que, por exemplo, todas as pessoas aqui vão ter acesso ao programa de renda. E aí a gente tem que pensar como é que vai ser garantido que todas as pessoas atingidas vão conseguir ser consideradas nesse programa de renda. E aí também é pensar mínimos, que talvez não se consiga estabelecer no acordo, nessa repactuação, mas, pelo menos, os tempos disso. Por isso, a resposta nem sempre é a celeridade, ou celeridade por si só, mas sempre junto com a efetividade. porque o programa de renda, por exemplo, é importante que se tenha um tempo adequado para se determinar quem deve ser atendido por ele. E, para isso, nada melhor do que falar com as pessoas atingidas para que elas digam quem tem que ser atendido por ele e que ele consiga contemplar isso. Mas não só falar, tem que ser... Um outro ponto é que sejam considerados todos os estudos já feitos. A Bacia do Rio Doce tem muitos estudos, inclusive isso foi colocado muito para as assessorias, que não era necessariamente que tinha que se fazer novos estudos, porque já existem estudos. E a gente concorda em grande parte, entendendo que pode ter lacunas, mas concorda em grande parte que muitos estudos falam, sim, da realidade do que existe hoje na Bacia. Eles precisam ser considerados para a quantificação dos valores desses programas. Porque a gente também tem que tomar cuidado em não ser valores que depois estabelecido como vai ser rateado ou vai ter acesso para os atingidos e não consegue efetivamente dar acesso a todo mundo, porque o valor, no fim das contas, ficou abaixo do que era necessário. Então, é importante isso que foi colocado aqui pelo governo, pelo advogado da União, Fidelis, do governo federal fazer realmente uma avaliação dos valores para pensar se é adequado e ser garantido os tempos adequados para que as pessoas atingidas realmente possam estabelecer como esses programas vão atender de forma efetiva as suas necessidades, para que depois a gente não tenha mais um programa que as pessoas, que uma parte é atendida e outra não, como nesse caso que a Gracinha estava colocando, que é isso do sentir não ter resposta, porque se uma pessoa na rua foi considerada e a outra não, o atingido não entende por que um a casa foi atingida e o outro não foi. Isso não é resposta efetiva, porque o atingido não... E aí não é que ele tem que ser, e isso é muito importante que a Gracinha colocou, não é que tem que ser atendido tudo que o atingido quer, é que pelo menos tem que ser dada resposta para o que eles estão colocando que é dano causado pela empresa. E se não é, e se é considerado que não é para ser pago, tem que ser explicado por quê. Agora, não pode ficar um atingido sendo atendido, sendo reparado e o outro não. Isso causa o sentimento de não efetividade, isso causa o sentimento de não celeridade. quando o Marino coloca que ele não foi pago, não é que ninguém não foi pago, e isso é usado pelas empresas para dizer que as coisas foram feitas, mas ele não foi considerado. E por que ele não foi considerado? Porque quando é para definir quem é atingido, quem é que vai ser atendido e reparado, não está sendo considerado todos os fatores que as pessoas atingidas colocaram. E esse é o ponto que a gente está novamente colocando que na repactuação, tanto nessa fase de concluir o acordo, é importante ser considerado para que depois não fique programas com valores abaixo do que é necessário para atender todas as pessoas atingidas e que também tenham todos os programas necessários para atender todos os tipos de dano. É preciso verificar se os programas que foram colocados aqui, inclusive, satisfazem isso, ou se precisam outros tipos para a situação dos atingidos. E não só pontos direto, mas, por exemplo, medidas de não repetição. As pessoas atingidas hoje já trouxeram isso. Como é que vai ser garantido que não vai ter repetição? Trouxeram que, nesse mesmo momento, em Mariana, está tendo a ampliação da Samarcom. Então, como é que se garante nessa repactuação também medidas de não repetição? As pessoas estão colocando medidas que cheguem nelas, mas também medidas que garantam que não vai acontecer de novo com elas ou com outras pessoas. Isso. Então, reforçando que ter etapas participativas que não sejam só de escuta, mas que tenham uma metodologia de retorno para as pessoas e que seja verificado se as propostas que estão ficando na repactuação fazem sentido para a reparação que se espera, ela é necessária. Ela é necessária para que se realmente tenha programas que depois possam ser estabelecidos metas e indicadores, como foi colocado pelo representante do governo do Estado, que representem a reparação. Não vai adiantar a gente ter metas de programas e esse programa ser tocado em prazos curtos se eles não forem discutidos e realmente não atenderem as necessidades que as pessoas atingidas relataram hoje aqui. O risco, e aí reforçando, o risco é de a gente ficar novamente no genérico e novamente é inclusive poder iniciar de novo e daqui a pouco estar sete anos depois contando a mesma questão. Porque se inicia um novo programa e ele novamente a gente tem pessoas atingidas que quando ela relata você vê que ela é atingida, você sabe que ela é atingida, mas que ela sempre é negada quando chega nos critérios dos programas, tanto da Renova ou de outros programas de acordos de reparação. Então, que a gente realmente possa ter, a partir dessa retomada da repactuação, que a gente possa ter procedimentos de participação da forma coerente do que é uma participação que não é só a fase de escuta, que as propostas feitas a partir das falas das pessoas atingidas seja feito retorno para elas, para que elas digam se concordam com essas propostas e que tenha tempos de acordo com as pessoas atingidas para que os programas sejam estabelecidos a quem eles têm que reparar, para que realmente a gente possa voltar aqui depois de alguns anos e que essas pessoas que estão aqui na luta há tanto tempo possam dizer que avançou no critério de reconhecimento, ou seja, que avançou na quantidade de pessoas que são reconhecidas. Alguém falou que é o maior crime, então tem que ser o maior acordo. Isso é muito importante, porque sempre quando se fala isso, quando se fala no crime, se fala que se fala muito de restrição de que atingido vai ser considerado. E se é o maior crime, acho que a gente tem que incorporar e naturalizar que, sim, a gente está falando de milhares de pessoas, a gente está falando de ter que reconhecer muitas formas de atingido, a gente está falando, como a Maria Célia colocou aqui, que não é só ela, mas é que se ela não tem a produção, ela não emprega, então é a cadeia produtiva atingida. Então é uma série de pessoas atingidas e é muita gente mesmo a ser reconhecida. Então esses tipos de atingimento, esses tipos de formas que a pessoa foi atingida, eles precisam ser reconhecidos. E isso só pode ser... Só um minutinho, eu tenho que cortar que eu só comunicar àqueles que nos acompanham pela TV Assembleia que o sinal será cortado por questão de programação, mas que quem tiver interesse pode acompanhar pelo YouTube, pelo canal da Assembleia, não é isso? Então continua ao vivo pelo canal no YouTube, mas na TV vai mudar a programação exatamente agora. Mas segue com a palavra para concluir. Obrigado. Certo, estava concluindo que só se vai se tornar efetivo se puder ter tempo adequado para as pessoas atingidas serem escutadas, tanto para concluir essa repactuação, como para a efetivação dos programas. e o que a gente espera agora é que esses procedimentos realmente sejam feitos para que, anos à frente, a gente possa ter aqui essas pessoas atingidas relatando que realmente viram com seus olhos que mais pessoas foram efetivamente reparadas. É isso. Moisa, muito obrigado pela sua colaboração. Dando sequência ao nosso procedimento, o último convidado da lista de confirmados aqui, eu quero agradecer e convidar para o uso da palavra o companheiro José Pavuna Neto, atingido no município de Tumiritinga. Eu queria só compartilhar com todos e todas que, ao final da fala dele, nós vamos votar os requerimentos já apresentados aqui e, logo em seguida, abrir para os inscritos. Nós temos a Nataline Santana Pereira, a Simone Silva, Maria das Graças, os pessoal do sindicato, acho que é MetaBase, o Romilton de Castro, Vilma Aparecida Gonzaga e Letícia. É só votar os requerimentos. Quem mais quiser se inscrever, a inscrição vai se encerrar até a fala do companheiro José Pavuna. Ao final da fala dele, aí nós não recebemos mais inscrição. Então, com a fala, o companheiro José... Vou explicar aqui, porque nós precisamos, dentro da audiência, votar os requerimentos. É só uma votação, senão nós não podemos encaminhar os requerimentos. Então, é rápido. Então, quem mais, além dos que eu já disse aqui? Eu vou aí. Como é que é o nome da senhora? Mas não chegou aqui, não. Você vai lá, vai pegar aqui e a gente... Então, a gente vai ouvir a senhora. Mas aí, as inscrições de quem mais quiser, durante a fala do senhor José Pavuna, nós vamos receber. Depois dele, então, a gente encerra as inscrições, mas vamos continuar aqui ouvindo a todo mundo. Está bom? Com a palavra. Boa noite. Bom, senhores que estão fazendo parte dessa comissão, eu quero abrir minha fala que repactuação sem a presença do atingido é outro dano que nós, atingidos, estamos sofrendo. Nós, sete anos, só de paulada, nós estamos praticamente vivendo à mercê de uma fundação que foi criada para reparar, fazer um monte de coisas no papel, que não saiu do papel. Aí eu queria colocar algumas coisas aqui. Eu tenho 59 anos, estudei escola pública, sou assentado em reforma agrária há praticamente 30 anos, faço agora, em junho, 30 anos, assentamento Cachoeirinha. A minha comunidade tem 70 hectares enrigados. A gente tinha uma receita que vinha do leite que dava-nos uma vida boa, confortável. Hoje a gente vive praticamente de migalhas. Eu não vou falar que eu não recebi lucro cessante, porque no último ano nós fizemos praticamente uma peregrinação com o juiz, com o presidente da Renova, com o Ministério Público, para a gente ser aceito, para a gente ser ouvido. Nós sempre fomos trachados como os baderneiros. Nós nunca fomos, nunca nos levou a sério as nossas reivindicações. E para fazer uma repactuação sem a nossa presença é outro dano que nós estamos sofrendo, porque nós não precisamos de advogado para defender nós, não. A gente sabe se defender. Nós tínhamos uma vida boa, justa. Eu estudei meus filhos, eu criei meus filhos na margem do Rio Doce, eu moro a 120 metros do Rio Doce. Eu enrigo seis hectares. Nós temos produção de café, de leite, fruticultura, e a gente vivia daqueles dois hectares e meio lá. Hoje eu enrigo seis hectares. E toda vez que a lama vem, não precisa tampar minhas plantas. Basta que a lama chegue no pé das minhas plantas e mata ela. E aí é como a impotência que a gente sente, porque você cultiva algo com a esperança de colher. Ninguém planta aquilo com a esperança de ver morto sem colher. A gente quer colher e chega no final do ano ou no começo do ano, o Rio chega porque ele está assoreado e a água está venenosa e mata a nossa planta. O café aborta. A gente vai soltar um vídeo, não vai demorar. Nós vamos fazer um vídeo para a bacia toda do que que a lama, do que que a água da enchente que hoje é o Rio faz com a nossa vida. O que que faz com as nossas pessoas? A gente abre um registro, sai um minuto ou dois minutos de barro para depois sair água. essa é a nossa vida. Agora, eu vou falar para vocês, em março está fazendo um ano, eu enfartei. Por que que eu enfartei? Tanta raiva que a Renova me fez, ela me me prometeu, eu tenho os ofícios, o dia que o bandeiro esteve na casa da Joelma, na casa da Maria Célia, na minha casa, eu estava internado, estava na UTI. Eu tenho uma situação, graças a Deus, hoje eu não posso mais nem pedir a Deus, porque eu só tenho que agradecer, porque eu passei pela tábua da beirada, eu fiquei 29 dias no hospital, meus batimentos a 40, minha pressão 8 por 4, eu quero dizer que a gente venceu isso, mas estamos vivendo com um dragão que a gente não está conseguindo vencer, que é a maldita da repactuação, que não é bendita para nós, porque aquilo que vocês estão querendo fazer para nós, não serve para nós, a gente aprendeu que quer fazer com nós, vai dar certo, mas fazer para nós até agora a Renova tentou fazer e não deu certo, a gente quer que faça com nós, a gente quer sentar, discutir, ponderar, propor, pode dizer não, o não nós já temos, a gente tem o não desde o dia que nós entramos lá, 5 de novembro, que essa maldita lama chegou no nosso terreno, a gente já tem o não, em alguns momentos passou pela minha cabeça, vou abandonar tudo isso e vou embora daqui, aí eu tenho três filhos, todos três casados, o pai nós não temos condição de construir uma casa em outro lugar, você vai vender isso aqui por pouco mais de nada, eu vendi vaca que valia 3 mil reais na época por 1.200 reais, eu tinha 13 vaca e me dava uma média de 80 a 100 litros de lei todo dia, eu tive que vender tudo, fiquei com um cartãozinho, a minha esposa é da bendita fase 1, não é reconhecida não, ela é minha dependente e teve um novel me pressionar de todas as formas para me entrar no novel, eu não aceitei novel, o pessoal da Renova sempre nos protelando as nossas negociações, até que cortaram meu cartão, eu nunca falei que eu era pescador, no final do ano de 2021 para 2022, falou que a gente tinha que recadastrar, vocês sabem disso, no recadastramento disseram que eu não consegui provar que era pescador, eu nunca falei que era pescador, então chega de mentir, agora nós estamos aqui num momento de, eu diria que é ímpar, momento ímpar da nossa vida, o momento que a sociedade pode pautar a nossa vida, a sociedade é quem? É os atingidos, é os caras que estão lá todo dia tomando uma lama na cara, todos os dias, nós teremos, imaginávamos que a gente teria a oportunidade de poupar alguma coisa, eu quero dizer para todos nós aqui, eu não vou mudar de lá, a vale não vai parar de produzir minério aqui, o rio não vai parar de correr ali, então nós temos que buscar uma convivência com a mineração, assim como existe uma convivência com a seca, lá do nordeste, vai ter que construir com nós uma convivência da mineração, porque isso não vai acabar agora, isso não vai acabar agora, eu tenho três filhos, hoje já tem nove netos, tem cinco desses nove netos que nunca tomaram banho no rio, os meus filhos cresceram dentro do rio, tomando banho, comendo peixe, não posso levar meus netos lá, na minha cidade, nós somos seis mil e poucos habitantes, tem um distrito que deve ter uns dois mil habitantes, então na sede deve ser uns quatro mil e pouco, hoje comercializa ainda está dando para comprar porque tem o cartão emergencial, o dia que acabar o cartão, como essas pessoas vão comprar água para beber, porque para comer tem a copasa, nos últimos dias, agora 19 de março, foi feita uma festa patrocinada pela Renova, gastaram-se 2,3 milhões para reformar, revitalizar uma prainha, que é a única que tem no Rio Doce, é a única, é um lugar lindo, mas não pode entrar dentro da água, o que vale isso, que tanto de dinheiro pôr um gasto e você não pode molhar, porque a água está contaminada, isso é uma vergonha, isso dói na gente, eu estou aqui e vocês estão aí, tem oportunidade de fazer diferente, porque as crianças da manhã vão cobrar de nós, a história vai cobrar de nós, que nós tivemos a oportunidade de mudar a história do nosso vale e nós não mudou, gastou-se um rio de dinheiro e não devolveu vida ao rio que nós perdeu, a vale não importa com esse vale, o que importa para vale é o minério que tira nesse vale, é isso que tem feito conosco, agora, aí eu venho perguntar de novo, até quando a um milagre, eu não estou aqui acusando a ou B, mas o governo do nosso estado não vê nós atingidos, não vê, nós somos um número, um mero número, nós não somos pessoas para ele, porque se a gente fosse pessoas para ele, ele tinha ido na nossa propriedade, ele tinha visitado a nossa, sentido as nossas dores, a minha comunidade irriga 70 hectares, nós somos 33 famílias assentadas, é, vivíamos uma vida boa, boa, antes da lama, agora não, eu estudei escola pública, a vida toda, nunca ouvi uma escola, uma disciplina que falasse que em Minas Gerais tinha barragens de rejeito, que se uma vez estourada, matava o nosso rio, matava os nossos peixes, a nossa vida, isso foi tudo culpa desse, digo governo, que seja desse, que seja de outro, porque se existia o problema, devia a comunidade saber, e nós não ficávamos sabendo, eu gostaria muito, mas muito mesmo, que vocês pensassem, pensassem, numa convivência com a mineração, porque a lama, se depender da renova, ela não sai de lá de Risoleta Neves, se depender de governo, não vai sair também, mas nós não vamos sair de lá não, nós vamos continuar lá, a nossa vida é lá, a gente não sabe fazer outra coisa assim, como disse Maria Célia, como disse o rapaz produtor de leite lá, de Bento Rodrigues, aonde eu visitei, é uma tristeza, porque você tem vínculo, você tem história, é seu passado, hoje, gente, hoje, a gente não tem perspectiva de mudança, não tem perspectiva de geração de renda no nosso município, não tem, porque se cortar o cartão que está lá hoje, praticamente a grande parte vai ter que ser recebida de cesta básica, porque não tem alternativa de renda, então, quando fizer, como foi feito, uma repactuação de Brumadinho, que a gente sabe, todos os municípios levam dinheiro, mas os atingidos continuam sem dinheiro e atingidos, então, pense nisso, se na hora que for repactuar mais de 120 bilhões, bilhões, que eu não sei nem como conta um tanto de dinheiro desse, com certeza o governo, os governos, terá mais de 60% e os atingidos não terão nada. Foi bom até agora para a empresa e para a renova, para nós atingidos não foi bom, não, vocês me desculpem a franqueza. E para os advogados. Obrigado, senhor José Pavuna, passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação dos requerimentos. A mesa é o requerimento em comissão número 763-2023, iniciativa da deputada Bela, a deputada que subscreve e requer de vossa excelência os termos do artigo 233, que seja encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça o pedido de providências para que seja garantida assessoria técnica independente específica para as comunidades tradicionais e povos originários da bacia do Rio 12, devendo ser realizada consulta livre, prévia e informada específica para cada comunidade ou povo. Eu queria sugerir aqui, se alguém tiver alguma observação específica, a gente destaca, mas a gente vota coletivo. Pois é, mas se tiver alguma, a gente destaca ela e vota separado. O restante a gente vota coletivo. Certo? Ah, essa não. Vou ler tudo. Acabei de ler um, vou ler o outro. Certo? Não vou... Quer votar? Presidente, eu acho melhor eu votar. Então, em votação, requerimento da deputada Bela. Então, aí depois vamos um a um. Quer que vota nominal? Os deputados, aí pode ser geral, deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 763 da deputada Bela. Requerimento 764, a deputada que a subscreve, conforme o regimento, que seja encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça, pedido de providências para que sejam ouvidas e consultadas as comunidades tradicionais e povos originários da Bacia e do Rio Doce, em relação à repactuação do Acordo de Mariana, conforme Convenção 169 da OIT, a partir do protocolo de consultas das próprias comunidades. Da deputada Bela, em votação, os deputados favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 764. Requerimento 766, dos deputados Ulisses Gomes, do Dr. Jean Freire, Carlos Henrique e Rafael Martins. Requer que seja realizada audiência pública para debater as ações de responsabilidade da Fundação Renova, previstas no acordo de reparação dos impactos causados pelo rompimento da barragem na cidade de Mariana. Em votação, requerimentos, deputados que sejam favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 766. Requerimento 767. Requerimento 767, do deputado Leleco, Pimentel. Requer que seja encaminhado ao presidente-diretor da Fundação Renova, em Belo Horizonte. Pedido de informações sobre a recuperação de patrimônio histórico da antiga Bento Rodrigues. Em votação, os deputados que sejam favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 767. Requerimento 768, do deputado Leleco Pimentel. Requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da Samargo, Mineração, em Belo Horizonte, e ao diretor da Vale, em Belo Horizonte. Pedido de informações sobre o relatório de impacto ambiental, rima referente ao licenciamento ambiental de suas operações atuais na barragem do Fundão, bem como que informe sobre impactos dessas operações nas áreas que nas áreas da antiga Bento Rodrigues e do distrito de Antônio Pereira e na Vila de Samargo. Em votação, requerimento, os deputados favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados o requerimento 768, 769, também do deputado Leleco. Requer que seja realizado visita ao distrito de Gesteira, no município de Barra Longa, para que os membros da comissão possam verificar o estado das obras de construção das casas destruídas pela lama decorrente do rompimento da barragem do Fundão dessas localidades. Em votação, requerimento, deputado Leleco, deputado favorável, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento 770, deputado Leleco Pimentel, que seja realizada visita aos distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, no município de Mariana, para que os membros da comissão possam verificar o estado das obras de construção das casas destruídas pela lama decorrente do rompimento da barragemagem do Fundão. Dessas localidades, em votação, os deputados favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 770. Requerimento 771, de autoria do deputado Leleco, que seja realizada visita ao distrito de Antônio Pereira, no município de Ouro Preto, para avaliar os impactos decorrentes dos rompimentos da barragem de Fundão nesse distrito. Os deputados favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 771. Requerimento 772, também do deputado Leleco, requer que seja encaminhado ao conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, do Conselho Nacional de Justiça em Brasília, pedido de informações sobre quais pontos mencionados na sua fala na audiência realizada nesta comissão no dia 27 de março de 2023, demandados pelo Movimento Nacional de Atingidos por Barragem, e o MAB, estão sendo atendidos no texto do CNJ referente ao novo acordo de reparação dos impactos causados pelo rompimento da barragem do Fundão. Quais estão sendo parcialmente atendidos e quais estão sendo atendidos, bem como os motivos do não atendimento e do atendimento parcial. Em votação, requerimento. Deputados favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 772. Requerimento 773, do deputado Leleco Pimentel. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao secretário de Estado de Governo em Belo Horizonte, pedido de informações sobre as demandas apresentadas ao CNJ pelo governo de Minas, em relação à repactuação do novo acordo de reparação dos impactos causados pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana, bem como sobre a metodologia adotada pelo levantamento dessas demandas, audiências públicas, estudos e avaliações. Em votação, requerimento 773. Os deputados favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 773. Requerimento 774, 2023, do deputado doutor Jean Freire. Requer que seja encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça, à Advocacia da União, à Casa Civil da Presidente da República e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais o documento intitulado Abre aspas. Articulação dos Atingidos, Atingidas e Organizações Populares da Bacia do Rio Doce e Litoral Capixaba por um Rio Doce justo e sem fome. Apresentado na segunda reunião extraordinária da Comissão Extraordinária de Acompanhamento do Acordo de Mariana realizado dia 27 de março de 2023. Em votação, e que segue em anexo. Em votação, requerimento do deputado doutor Jean Freire. Os deputados favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 774. Requerimento 775, 2023. Eu vou passar a presidência do deputado Carlos Henrique a encaminhar esse requerimento assinado por mim e pelo deputado Jean Freire. Requerimento 775, 2023. O deputado se subscreve, requer a vossa excelência no termo do artigo 100, parágrafo 6 do regime interno, seja realizada visita à Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais no município de Belo Horizonte para tratar do novo acordo de reparação dos impactos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, conforme objeto desta comissão. Em discussão. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Liss. Em votação. Aprovado. Obrigado, deputado. Aprovado o requerimento 775, 2023. Obrigado, deputado Carlos Henrique. Em requerimento 776, requer do deputado Dr. Jean Freire, deputado Alec Pimentel, que seja encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça e pedir de providências para que encaminhe a esta Casa Legislativa o atual texto da minuta do novo acordo de reparação dos impactos causados pelo rompimento da barragem de Fundão. Em votação. Requerimento 776. Deputado favorável para permanência comissão. Aprovado o requerimento 776. Mais dois. Requerimentos... Último. Estou montando aqui. Ah, não. Isso aí não. Ok. Então, requerimento 777. Não, vou cabra isso. Requerimento que seja encaminhado, requer que seja encaminhado ao presidente-diretor da Fundação Renova em Belo Horizonte pedido de informações sobre os valores recebidos, executados e a receber por cada município para atividades, projetos, planos ou obras na área de saneamento básico da Bacia do Rio Doce no contexto da reparação dos impactos causados pelo rompimento da barragem de Fundão. Em votação. Requerimento do deputado Leleco Pimentel, doutor Jean Freire. Deputados favoráveis para permanência comissão. Aprovado o requerimento 777. 2023. Requerimento 780 dos deputados doutor Jean Freire e Leleco Pimentel. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, em Belo Horizonte, pedido de providência para que suspenda todos os processos de licenciamento ambiental de empreendimentos minerais na bacia hidrográfica do Rio Doce, enquanto nela permanecem os impactos decorrentes do rompimento da barragem do Fundão. Em votação. Requerimento 780. Deputados favoráveis permanecem comissão. Aprovado com os votos do deputado Ulisses, deputado Dr. Jean, voto contrário do deputado Carlos Henrique. Rafael também? Você está substituindo? Está substituindo? Ok. Então, está empatado e desempato com o voto da presidência. Aprovado o requerimento 780.2023. Requerimento 783 da deputada Bela Gonçalves. A deputada requer que seja encaminhada ao diretor e presidente da Fundação Renova em Belo Horizonte pedido de informações com o substanciado em relatório financeiro detalhado dos recursos geridos por esta fundação. Em votação. Requerimento do deputado Abel. Os deputados favoráveis permanecem comissão. Aprovado o requerimento 783. A presidência destina a terceira fase da segunda parte ou segunda fase da terceira parte da reunião para ouvir os seguintes cidadãos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. Eu queria era fazer uma sugestão à própria comissão. Eu acho que seria importante fazer um planejamento, um plano de atuação. Nós aprovamos muitos requerimentos de diferentes colegas para que a gente consiga construir um processo de visita aos territórios em articulação com as comissões de atingidos, de modo que a gente faça uma dinâmica, que esse processo de visita nos traga elementos para que, ao final dos trabalhos, a comissão consiga encaminhar um posicionamento ou orientações, enfim, às instituições que são proponentes desse acordo, sob o risco de nós realizarmos uma série de eventos, mas que, se não tiver uma articulação, evidente com os atingidos nos territórios, mas dentro de um plano, de quais são os nossos objetivos com cada visita, porque, senão, a gente confunde a escuta do território e do atingido com a escuta do município. Eu senti falta, por exemplo, de nós termos uma audiência que faça essa escuta das prefeituras. Também é importante, gente, escutar os municípios, as prefeituras municipais. Então, acho que, a partir desses requerimentos, a gente consegue construir um plano, inclusive vendo eventuais lacunas, para que a gente consiga ter uma lógica no processo de atuação, inclusive com informações que, eventualmente, nós precisaremos a partir desses escutas. Então, a minha questão é só esse plano que seja construído com as comissões de atingidos, que todo lugar que tem o crime tenha uma comissão de atingidos. Deputada, agradeço a sugestão de vossa excelência, peço a parceria e compreensão para também nos ajudar nesse processo, mas também compartilhe que a presidência, de forma democrática, acolheu todas as sugestões aqui e, obviamente, no agendamento, nós vamos fazer dentro de um planejamento, de uma ação articulada. Não dá para realizar tudo aqui de uma vez ou de forma aleatória. nós vamos fazer isso, obviamente, pensado com toda a comissão no agendamento, mas é importante registrar. E dando sequência... Tá bom. Não, mas nós vamos dar sequência, Fernando, senão eu não sigo aqui. Desculpa. Só um minutinho, Fernando. Eu vou dar sequência. João, nós vamos fazer isso. Já estamos às cinco horas e meia aqui ouvindo e vamos dar sequência aqui. A dona... São mais oito pessoas inscritas. Eu vou pedir a compreensão de todos para ser sucinto, direto no assunto que queira compartilhar com todos aqui. Sem diminuição da perda do tempo de cada um, mas, obviamente, a gente poder ser mais direto. Então, eu quero convidar a senhora Laula... Lana? Lana. É, está escrita. Lana de Moraes. Quem escreveu aqui? Da comissão de atingidos de governador Valadares. Em seguida, eu já pedi para adiantar a Nataline. Gente, boa noite a todos e todas. Eu não podia deixar, eu faço parte da comissão de atingidos do território de governador Valadares e da coordenação. Sou atingida, sou filha de pescador atingido por esse crime da Samarco. Meu pesca... Eu ainda não fui reconhecida, porque quem fez o cadastro na fase 1, a sinergia foi até a casa, nos encontrou no mesmo endereço, mas só o chefe da casa, só quem tinha documento, é que podia relatar os danos que ele sofreu. A gente não tinha nem ideia que também era atingido. E, quando eu vejo o Pavuna falar sobre os filhos e sobre os netos, o coração dói, porque ontem nasceu o meu netinho, e ele não vai ter o privilégio de tomar banho no Rio Doce, não vai poder aprender a pescar no Rio Doce, porque a lama passou e tirou o nosso modo de vida, levou lembranças, levou história. E, como se não bastasse, eu poderia citar muitas coisas, mas eu vou ser breve por causa do horário, e vou citar um assunto que está acontecendo com os pescadores. Os pescadores têm o Rio para poder sobreviver. Perdeu o Rio, perdeu tudo, perdeu o modo de vida, não tem jeito de recuperar. E desse crime para cá, de alguns anos para cá, é uma tortura psicológica, é um confronto emocional que os pescadores estão sofrendo que dá para ter dó. Os pescadores foram feitos um acordo do PIN logo no início, onde recebeu um adiantamento da indenização, recebe o cartão emergencial, e foi feito um acordo que, entre janeiro a 31 de março do ano subsequente, pagaria-se o lucro cessante, quer dizer, aquilo que o pescador deixou de ganhar no ano anterior, e de lá para cá, todo ano está tendo alguma coisinha para poder o pescador ficar inseguro se vai receber ou não. Este ano, alguns pescadores, já no finalzinho do tempo que eles têm para estar ligando, para estar informando desse pagamento, eles pediram aos pescadores uma declaração oficial do mapa do Ministério da Pesca, alegando que eles estavam em atividade no ano de 2014 e 2015. Isto é condicionante para não dar continuidade à negociação do lucro cessante de 2022 se o pescador não tiver esse documento. Documento este que eles deram cinco dias de prazo para conseguir. Documento que eles falam que o próprio pescador pode pegar direto pela internet nem no site do mapa. A maioria dos pescadores não tem instrução, seria já uma gravidade. A segunda gravidade é que é impossível conseguir esse documento nos cinco dias. A colônia pediu esses documentos, tem pescador que tem mais de seis meses que pediu o documento e que ainda não conseguiu, tem pescador que relata que tem oito meses que já fez o pedido e não conseguiu, porque essa tortura de apresentar essa declaração oficial do mapa já é desde o ano passado. Ano passado não iam pagar quem não estivesse com essa declaração. O juiz interferiu, deu uma liminar mandando que se pagasse todo mundo. E esse ano está sendo exigido. Então, o pescador já na última semana praticamente, nos últimos dias ele recebe uma ligação. Se dentro de cinco dias ele não apresentar essa declaração oficial, ele perde o direito do lucro cessante. O Leleco, o deputado Leleco está aqui, ele pode falar da gravidade disso, porque a primeira coisa que os pescadores desesperados fizeram foi pedir à comissão do Leleco e do padre João para interferir para eles conseguirem essa declaração. Vocês conseguiram, Leleco, no Ministério da Pesca? Não. Não conseguiram, não se consegue. Então, gente, é uma tortura. Fala-se em saúde, mas não estão levando em conta a saúde emocional do pescador. O pescador perdeu o meio de vida, não tem rio para pescar. Ah, mas o rio, o RGP do pescador é federal, pode-se pescar em qualquer rio? Pode. A gasolina, no prescritão, ele vai sair para pescar tantos quilômetros longe da sua casa. Transporte para poder voltar. Que preço ele vai vender esse peixe? E ainda não tem a credibilidade de vender para a população, porque todos acham que o peixe é do Rio Doce. Então, nesse acordo de repactuação, eu peço, leve em conta o pescador, o pescador profissional, para ele pôr o pão na mesa, ele depende do Rio Doce, ele depende do pescado. Nós perdemos o nosso lazer, eu falo, eu criei meus filhos no Rio Doce. O primeiro valor que os meus filhos aprenderam a ganhar o dinheirinho dele era armando a redinha lá no Rio, é saindo com meu pai para a gente poder bater tarrafa e eles, durante as férias, venderem o peixinho deles para eles saberem o valor do dinheiro. Eu não posso fazer isso com o meu neto. Feriado, férias, clube de pescador era à beira do rio, era acampar nas ilhas, era usufruir da ilha, comer o peixe fresco, assado na brasa. Isso foi tirado da gente, foi tirado de uma forma brutal e parece que as criminosas foram nós. Então, gente, é uma situação sofrida. Então, eu peço, eu estou pedindo a esta mesa, aqueles que têm o poder de interferir, já que o Ministério da Pesca vai participar desta mesa de repactuação, vê a dificuldade que o pescador está enfrentando de obter um documento que diz respeito a ele. Isso é muito importante, isso é muito sério, igual o próprio deputado está dizendo ali que não conseguiu, a assessora deles tentou, de todas as formas, obter esse documento para essas pessoas. Eu tenho um pescador lá, o nome dele é Wagner Lopes. O Wagner está tomando remédio para a ansiedade, desde que recebeu, nesse documento, está aqui o e-mail que a fundação mandou para ele, que ele tinha o prazo de cinco dias para poder apresentar esse documento. Gente, se isso não é tortura psicológica, eu não sei o que é. Eu não tenho outro nome para isso. Uma pessoa que espera o ano inteiro receber um dinheirinho do lucro daquilo que ele perdeu para poder estar investindo com a sua família, ele simplesmente tem de uma semana para a outra. esse direito negado porque precisa apresentar um documento do qual ele não tem acesso. Então, fica aqui o meu repúdio a essa situação, porque é agravante. Eu não estou aqui dizendo isso porque o seu pai não recebeu. Não, meu pai recebeu. Ele está ativo, o nome dele estava constando, mas eu estou aqui em solidariedade fazendo esse apelo a todos aqueles pescadores que têm o pé molhado, que dependem do rir para pôr o pão na mesa e que estão tendo o seu direito negado, que estão passando por essa tortura. Será que vão me ligar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou perder? Ninguém merece isso, gente. Eu agradeço essa oportunidade e peço que aquele que pode, aquele que tem o poder, eu vou deixar esse documento com a mesa, aquele que tem o poder para fazer alguma coisa, faça, porque isso é muito sério. Obrigado, dona Lana. Vai deixar com a gente aqui? Convidar a Nathalie Santana Pereira, de Águas Claras, trabalhadora rural. Boa noite, gente. Logo em seguida, Simone Silva, para já ficar... Certo? O meu nome é Nathalie N, eu moro em Águas Claras, no distrito de Mariana, que é um distrito. Eu era produtora de leite rural, mexia com vaca. Aí, antes do rompimento da barragem, eu tinha uma vida muito boa, eu mexia no serviço que eu gostava, eu trabalhava no que eu gostava, eu ganhava dinheiro, era a minha renda familiar, mas uma coisa que eu gostava de fazer. Nessa época, o Marininho era o presidente da Associação de Leite Nossa, ele pode confirmar o que eu estou falando aqui. Antes, isso é o que mais gerava emprego na região de Águas Claras, era o leite e a venda de queijo. É o que mais dava trabalho para as pessoas. Depois que teve o rompimento da barragem, nós, por exemplo, era 100% de pessoas que estavam na associação. 50% tiveram seus terrenos afetados por lama, muitos mudaram para outra localidade, e as outras 50 pessoas que ficaram na associação tentaram tocar após o rompimento da barragem, mas não conseguiram. Por quê? Porque os custos subiram muito, ficaram muito altos, a ração subiu. Aí, o que dividia para 100%, pegou e dividiu para 50%, metade, que hoje nem isso tem mais, se analisar direitinho. Eu, então, mesmo assim, continuei com os que ficou e tentei continuar, mas eu não consegui. Eu estava fechando vermelho, eu estava pagando para trabalhar. Em vez de eu ganhar dinheiro para manter minhas vacas, minhas coisas, eu estava ficando devino. Foi onde eu tive a única opção de vender minhas vacas barato, perdi minha renda toda e vendi minhas vacas barato. O que eu venho pedir aqui hoje? Que todo mundo de Aguas Claras seja reconhecido. Cadê até os moradores de Aguas Claras? Todos. Porque lá está assim, paga você, ciclano, beltano, mas o resto fica sem. Eu estou sete anos e meio lutando por isso e até hoje eu não recebi nada. Levei várias testemunhas que a Renova pediu, me negou tudo, não me deu cartão de auxílio que podia estar me ajudando hoje, que eu tenho um filho de nove anos. Eles me negaram. Todo jeito que eu mexi com a Renova, não teve jeito. É só enrola o povo e não resolve nada. A gente quer ser reconhecido, todo mundo de Aguas Claras, cadastrar os moradores, receber indenizações de direito, vistoria nas residências com trincas e rachaduras devido ao trânsito pesado em decorrência pela lama na construção do Paracatu. Construção do nosso asfalto que liga nossas comunidades afetadas, principalmente o acesso à Mariana. Está toda cheia de buraco, até perigoso dar uma batida porque as pessoas tentam sair fora do buraco. Está horrível o nosso asfalto. A gente quer receber indenizações de direitos de cada morador. A gente ficou sem energia. O acesso que a gente tinha para vir à Mariana, aquela pão do Paracatu que foi embora com a lama, a gente ficou sem acesso. A gente tinha que dar a volta para a Fonseca, gastando mais. A gente que não tem carro, tem que pagar táxi, um valor absurdo, para sair em Fonseca, para sair no Morro da Água Quente, para conseguir chegar em Mariana. Eu levei testemunho, eu procurei a carta, eu tenho dossiê, mas o meu dossiê não resolveu nada. Até hoje eu não recebi nada. Eu estou assim, lutando, mas sem recurso nenhum. Acho que a Renova tem que ser punida sim. Estabelecer prazos. Quem tem o dossiê em Guaguas, claro, o que eles poderiam fazer? Mesmo que ainda não conseguiu pagar a indenização. Dá o meio no cartão para auxiliar a pessoa até que seja resolvido o valor da indenização. Mas eles negaram tudo, eu levei vários testemunhos, e tudo foi negado. E aí? Como a gente fica nessa história? As vidas de quem morreu não vai ter indenização que vai trazer de volta. A gente quer agora que a Renova paga, paga por tudo. Principalmente reconhecer todos os moradores de Agas Clara como atingidos. Isso é o que eu penso aqui. No mais, muito obrigada. Nathalie, você pode deixar com a gente esse documento? Ah, está bom. Obrigado. Com a palavra, Simone Silva. Chegou a sua vez, Simone. Da Comissão de Atingidos de Barra Longa. Boa tarde a todos e todas. Vocês viram que eu pedi um microfone, não é, gente? Esse microfone aqui é muito ruim. Não dá para a gente olhar para todo mundo e falar. Gostaria de pedir atenção da mesa. porque, quando a gente está falando, as pessoas precisam ouvir. Então, eu quero todo mundo olhando para mim e ouvindo o que eu vou falar. Antes de eu começar a minha fala, eu vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo que me conhece. Simone Silva, da Comissão de Atingidos de Barra Longa. Mãe de Sofia, contaminada pelos metais pesados. O povo novato que está aí, que não conhece a história, que não sabe a história. Vou dar um exemplo para vocês do que é participação. porque todo mundo está falando que os atingidos vêm aqui e falam, é participação. Olha um exemplo simples. Quem está na mesa, participando da mesa, tem cafezinho e tem água. O povo que está lá embaixo tem cafezinho e tem água. Precisa de um exemplo melhor do que esse? Só para vocês entenderem o que é participação? Deu para entender? Então, eu quero começar a minha fala. sem almoço. Ah, sem almoço. Os pessoal da mesa aí, os deputados, por favor, usar ser... Como é que é? Celeridade para providenciar um jantar para o povo que está sem jantar. Faça favor aí, vocês colocam os canetinhos para funcionar e providenciem o jantar para os atingidos que vão voltar para as suas casas. Estou falando sério. Aí, eu coloquei a anotação aqui que eu não quero deixar nada para trás. e não precisa de ninguém me interromper. Se me interromper, eu perco o raciocínio. Então, eu não quero que ninguém me interrompa porque eu estou aqui hoje, paguei do meu bolso uma pessoa para trabalhar no meu lugar para eu estar aqui, para eu ter o meu espaço de fala. Então, eu vou usar aqui o companheiro ali, usou a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma coisa muito séria. A gente não pode usar ela de qualquer maneira. Reino dividido. Quantos anos que esse reino está dividido? ó, se ele não tivesse dividido, nós não estaríamos aqui agora. Nós só estamos aqui porque o reino foi dividido. Sabe? E a parte boa ficou para quem você sabe, né? Vou nem citar nome. Então, aqui, eu coloquei uma anotação aqui. Quando Moisés foi escolhido para ser representante do povo, para ser o porta-voz do povo, né? Moisés ia no monte, Deus dava instrução para Moisés, Moisés tinha que descer e trazer para o povo. Imagina se quando Deus escolheu Moisés para ser representante do povo, se Moisés tivesse usado o sigilo. O povo tinha saído do Egito, o povo estava no Egito até hoje. se o Ministério Público, Defensoria, são o porta-voz dos atingidos, são escolhidos para trazer para os atingidos, como que eles estão sentados numa mesa com sigilo? Como que eles estão nos representando com sigilo? Explica para mim como que é isso que eu não consigo entender. Não são nossos porta-voz? Não estão nos representando? Não estão indo no território. Nós pedimos uma reunião com o Ministério Público, o Ministério Público respondeu para nós o e-mail assim, manda o link da reunião para nós participarmos. Como que nós vamos mandar o link para o Ministério Público? Eles não têm que ir no território? Não tem auxílio A, B, C? Nós não estamos aqui sem condição nenhuma? Não estamos? Não arrumou o jeito? Não estamos aqui? Não disse que eu paguei alguém para estar no meu lugar? Será que o Ministério Público não tem vergonha de responder um e-mail e falar para os atingidos mandar o link da reunião para eles? Não? Será que nós temos condições de entregar um celular com a internet na mão de cada atingido? 6 mil habitantes para participar para participar de uma reunião? Até quem está na comunidade que não tem acesso à internet que não tem telefonia lá na roça como que eu consigo trazer 6 mil habitantes para participar de uma reunião num link com o Ministério Público? Nós estamos muito decepcionados com o Ministério Público. Quero aproveitar esse momento aqui por isso que eu disse que eu não ia me calar. Até cheguei falar assim tem advogada e se precisar para me defender para mim não dormir na cadeia hoje? Falei com vários aí porque é um absurdo a notícia que chegou até a nós. Desculpe a Carolina porque a Carolina me representa representa os atingidos num todo a pessoa da Carolina defensoria não por isso que eu queria que a Carol que a como é que a chama lá Raquel estivesse aqui vocês viram que eu pedi? Espera Raquel para poder falar não é Raquel? que estava aqui a pessoa da Carolina Ministério Público tem nomes doutor Helder doutor Edmundo que não estão mais no caso Rio Doce que é quando a pessoa entende o território conhece o território e ele não se dobra as instituições ele é excluído do processo ele é retirado como que o Ministério Público está lá sendo o meu porta-voz a defensoria sendo o nosso porta-voz se eles não vão no território gente quantos anos não se discute saúde depois que doutor Edmundo saiu não se discutiu saúde eu disse eu sou mãe da Sofia para quem não conhece a Sofia está contaminada por metais tóxicos sabe Sofia corre risco de vida ela está condenada para quem não conhece aqui a história da Sofia para vocês que estão na mesa que não conhecem ainda a Sofia está condenada a morte o médico disse para mim se a sua filha chegar à idade adulta ela vai fazer tratamento o resto da vida quantas Sofia nós temos na bacia gente quantas Sofia que as pessoas por medo às vezes não tem coragem de gritar como que estão negociando as nossas vidas quem está negociando a vida das Sofia na área da saúde como que pode ultimamente eu cheguei à conclusão alguém disse aí na hora que o moço ficou nervoso vocês estão falando do Ministério Público da Defensoria mas eu posso falar ele brigou com a Leleca mas eu posso eu sou atingida pelo crime da Vale Samarco BHP e Fundação Renova e agora Defensoria e Ministério Público sabe por que vocês estão aí vocês sabem que estão tendo dois acordos paralelos vocês sabem vocês estão sabendo disso que enquanto está negociando aí a madrasta da Fundação Renova que eu digo que a repactuação é a madrasta da Fundação Renova as instituições de justiça Ministério Público e Defensoria sentaram num acordo judicial de conciliação e deram a martelada e assinaram que as pessoas que foram atingidas na moradia eles concordaram com o laudo da EICO sabe quem é a EICO a EICO trabalha para a Vale é ela que está fazendo o laudo para o juiz é ela que está indo nas nossas moradias aí vou dar um exemplo está vocês dois aqui vizinho A vizinho B ela vai receber 12 mil aí com esse 12 mil a casa dela está condenada tem laudo da defesa civil que ela não pode morar na casa a própria EICO quando foi nessa casa não entrou porque teve medo da casa cair em cima deles falou que com 12 mil ela vai jogar a casa dela no chão e vai reconstruir ela e com 6 meses ela tem que sair do aluguel e ir morar na casa dela com 12 mil está ele aqui na mesma rua zero centavo com 6 meses ele tem que reconstruir a casa dele e voltar para ela explica para mim como que faz isso mas o ministério público e a defensoria bateram o martelo fizeram esse acordo enquanto está se criando a madraça da fundação Renova explica para mim que eu sou leiga gente eu não tive a oportunidade que muitos tiveram explica para mim como que nós vamos resolver essa situação isso não é um caso só de barra longa não não é só a barra longa que está nessa situação como que nós vamos resolver estão aqui brigando discutindo dando tapa aqui quem tem que dar tapa é nós atingidos uai vocês são nossos representantes vocês foram eleitos Joelma já disse decidiram nas urnas não pode ter isso vocês são representantes do povo tem que ter postura não é de qualquer maneira as coisas não não pode quando a gente diz do governo Zema ele não representa os atingidos eu sou professora eu preciso dizer mais alguma coisa eu preciso responder mais alguma coisa todas as lutas eu estava aqui no ano passado todas as manifestações dos professores eu estava aqui tem oito anos que eu luto tem oito anos que nós estamos gritando berrando a palavra é essa não tem outra palavra e agora tá tá um no outro não Zema não representa os atingidos quantas serras estão aí sendo destruídas com a martelada dele gente quantas pessoas estão sendo trocadas para que a licença aconteça ele não representa os atingidos não precisa você tomar cacertada não Leleca eu posso falar que eu sou atingida eu sou atingida sabe desde quando desde a barriga da minha mãe eu fui atingida pela primeira vez em 77 eu estava no ventre da minha mãe quando passou o primeiro mineiroduto da Samarco passou o segundo passou o terceiro e depois veio o rompimento eu cresci sabe gente muita gente que já conhece que eu falo sempre essa fala meu avô meus pais contavam assim lá em cima tem um monstro como é que chama o monstro que está atrás de Jean faz favor presta atenção aqui o outro que está no celular lá fazendo um favor que é esse que estava meio discutindo aí faz favor presta atenção aqui Carlos Henrique então eu cresci com meus avôs dizendo lá em cima tem um monstro e se um dia esse monstro estourar reventar ele mata todos e tudo que está aqui embaixo tadinho do meu avô mal sabia ele que 10 anos após sua morte o monstro realmente estava lá o monstro tinha vida o monstro matou e continua matando então se vocês estão aqui hoje quantas audiências nós já tivemos aqui gente quantas audiências nós já tivemos nessa casa você já sabe de trás para frente de frente para trás mas talvez será que você sabe realmente o que está acontecendo no território será que vocês tem noção porque vocês estão sentados aí vocês conhecem a história de cada território já visitaram os territórios que eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é visitar o território sabe não estou aqui para defender Leleca não Leleca está nos grupos de WhatsApp com os atingidos ele está lá todo dia comentando e brigando junto com nós entendeu da Bacia e da Calha do Rio Doce então falar palavras bonitas é lindo maravilhoso nossa quantas palavras lindas maravilhosas foram faladas aqui hoje Jesus a gente até se perde nas palavras quando eu ficava ali embaixo que eu tabulei com o Jean Jean pelo amor de Deus eu preciso falar eu quero falar sabe por quê? se vocês não ouvirem a vítima os doutores não adianta sabe? nós já somos doutores no que é ser atingido olha eu fiz graduação prós-graduação já sou doutora em o que é ser atingido antigamente esse microfone que está aqui na minha mão aqui agora está ali Tiago que não deixa eu mentir que muito desse empoderamento meu eu devo a ele quando ele falava assim fala no microfone Simone é uma coisa que eu estivesse apontando uma arma no meu peito era a mesma coisa que eu estivesse com uma metralhadora para o meu peito que eu tinha medo pavor sobre ser politizado sobre política antes do crime para os dois ali cadê o outro lá que falou lá aquela hora lá acho que ele está aí não né ele falou ele saiu ele não esperou não que ele falou assim tudo é política gente antes do crime eu era politiqueira não tenho vergonha de falar não eu era politiqueira mas após o rompimento após o crime da Vale Samar que BHP a Simone diante de 2015 assim como a maioria dos atingidos que vieram aqui e falaram os que não tiveram oportunidade também de falar foi sepultado só existe nas lembranças das fotografias que sobrou que a lama não levou era uma pessoa medrosa cagona tinha medo hoje meu nome é coragem entendeu eu me tornei uma pessoa politizada porque tudo é político o fato de vocês estarem sentados aí é política senão vocês não estariam aí como é que a pessoa tem coragem de falar que não é política vocês entenderam então eu vou terminar minha fala que tem outros aqui para poder falar ah o detalhe obrigada te amo na CT saúde né porque a gente tem que brigar em várias CTs vocês não sabem disso sabe a gente tem que ir tem vez que a gente rodar para ir a fora tudo nas CTs tem várias CTs vocês sabem que tem várias CTs CT saúde CIF CT diálogo CT infra várias CTs CT flor né CT eclético CT rejeito vocês não sabem disso explicar para vocês e numa dessas CT a fundação renova disse que nós somos artistas que nós vamos para ser filmado e pegar auxílio como é que é para comer e beber que nós somos artistas claro que nós somos artistas nós nos tornamos artistas não é eu sou artista hoje artista da luta da coragem porque eu tenho que defender a minha casa e a casa dos meus companheiros então eu quero saber se a defensoria quero que isso fique registrado na casa se a defensoria e o ministério público bateu o martelo que disse que zero centavo eu consigo reformar minha casa que doze, oito, sete mil eu consigo reformar minha casa se eles vão no território reformar as moradias reconstruir as casas com este valor não está falando não estamos falando em repactuação algum de vocês sabe se a moradia está lá nesse acordo alguém sabe me responder aí da mesa se a moradia está lá ninguém vai saber responder nenhum de vocês vai saber responder que muitas das vezes nós que não temos estudo sabemos mais porque a luta nos obriga nos oprime nos nos fere nos mata mas também nos faz leão entendeu eu tenho certeza que nenhum de vocês sabe qual é a pauta da saúde que está lá qual o valor que está lá para a saúde quais são os direitos garantidos lá na área da saúde aí sobrezima nada contra a sua pessoa antes do governo Zima nós estávamos lutando no território das minhas colegas aqui minhas companheiras sobre a saúde sabe as pessoas as primeiras 11 pessoas que fez exame de contaminação em Barra Lunga dessas 11 seja morreram a minha filha está na lista entendeu dessas 11 que fez o exame a minha filha é uma delas ela tinha nove meses na época nós estávamos discutindo antes do governo Zima essas pessoas a família dessas pessoas fizeram exame e após esse exame teria o direito ao tratamento isso foi discussão nossa no território Zima entrou qual a pauta da saúde que Zima levou para frente quantas dessas pessoas tiveram direito ao tratamento médico nós estamos no território morrendo nós vamos discutir repactuação nós vamos falar aqui de luta de direito mas antes disso nós precisamos socorrer os que já tem exame nós precisamos de dar direito a eles ter vida porque você entra na justiça né eu mandei um e-mail para o ministério público pedindo uma providência em relação a moradia que eu estou morando nela que ela chove mais dentro do que fora mandei vídeo mandei tudo eles mandaram um e-mail para mim procurar lá em Ponte Novo todo mundo conhece a justiça todo mundo sabe para que lado que a balança da justiça pesa para o lado do criminoso que se tornou vítima então gente se vocês vão discutir a nossa vida lembre de Moisés se Moisés tivesse usado o sigilo o povo estaria no Egito até hoje o povo não teria saído do Egito porque Moisés recebia as instruções mas ele era representante do povo ele tinha que voltar e falar para o povo se ele guardasse tudo que Deus entregou para ele lá no monte o povo estava lá no Egito até hoje então ser nosso representante ser nosso porta-voz é dar é dar a nós o direito de saber o que está sendo discutido não sei de nada o que está acontecendo lá isso e concordo nós quando começou estou terminando da gente quando começou o novel nos territórios que a gente defendia o direito de ter direito não que a gente era contra o novel mas que as pessoas tivessem direito de ter direito porque o novel não te dá direito nós que ficamos do lado da luta do Ministério Público e Defensoria nós fomos ameaçados de morte olha Joelma mora em tal rua em tal lugar número tal Simone mora em tal lugar número tal sem sigilo sem sigilo Emerson e vários outros companheiros que estão aqui aí agora a nossa então estamos aqui hoje repudiando a decisão que o Ministério Público e a Defensoria Pública tomou em nome dos atingidos então eles vão no território reconstruir a minha casa e dos meus companheiros com o valor que eles bateram o martelo que disse que era suficiente para refazer as nossas casas então nós estamos aqui hoje a minha pauta hoje é direito à vida direito à moradia tá eu sou uma pessoa politizada não sou politiqueira já fui politiqueira mas a luta faz a gente ser politizado águas para a vida não para a morte águas para a vida não para a morte águas para a vida não para a morte encerro aqui a minha fala e obrigada por ter feito eu esperar muito convidar a senhora Maria das Graças Santo Costa atingida no distrito de Gesteira ela está aí depois já já fica o que eu ia falar Gracinha já falou a Eisa a Simone e várias pessoas que já falaram que é das casas trincadas né então para assim não ficar tomando muito tempo eu só vou resumir aqui é quando a lama passou aí a minha casa é do lado da policrínica eu sou vizinha da policrínica lá do Gesteira e devido de caminhão muitos carros pesados que construiu uma escola lá próxima e um poço astesiano que fez lá dentro da policrínica aí a minha casa chegava a balançar aí eu achei que não dava para me esperar já tem o que oito anos que vai fazer aí eu joguei no chão que não dava nem para reformar aí construí a casa por conta própria aí veio a lista dos pessoal que o perito passou e passou na minha casa claro que não ia achar anexo nenhum porque ela estava feita nova mas eu tenho foto da casa velha trancada e tenho os vizinhos ainda de testemunho aí eu quero ressarcir né é isso só muito obrigado dominei das graças pela partilha agradecer também a Nathalie que entregou aqui o resumo passada limpo obrigado é Nathalie não como é que é Nataliene obrigado Nataliene quero convidar aqui o Romilton de Castro do sindicato Metabase é isso mesmo está escrito Metabase cadê o outro microfone o senhor que sabe o senhor escolhe depois a Vilma aparecida está aí a dona Vilma a Vilma quem é logo em seguida a senhora está bom alô primeiro cumprimento ao deputado Liss a pessoa de quem faço cumprimento a todos para não faltar com ninguém meu nome é Raul Newton como foi falado sou do sindicato Metabase Mariana para não alongar muito pelo tempo também poderia contar uma história longa aqui desde antes do rompimento da barragem mas vamos ser mais pontual aqui nós do sindicato Metabase Mariana abraçamos e endossamos todos os pedidos aqui todas as solicitações entendemos que todos vocês são atingidos e que tem ser atendidos não apenas nas necessidades mas também no merecimento de cada um porque vida não tem preço e todos aqui colocaram a vida em risco nós queremos trazer para a mesa aproveitando a oportunidade que as empresas nos fecharam a porta tanto a Samarco como a Vale e a BHP que nem nos atende e depois a Renova de uma nova turma de um novo reconhecimento de atingido ao qual a lama não passou a lama não atingiu diretamente mas é o trabalhador Samarco trabalhador esse que nós não podemos confundir trabalhador Samarco trabalhador Vale com Vale e Samarco eles são tão atingidos quanto qualquer um aqui alguns vão falar assim amanhã eles continuaram com o emprego sim continuaram alguns 60% mais de 60% foi mandado embora os que ficaram tem problemas de saúde física que foram colocados num turno de 12 horas já trazem problemas físicos e problemas mentais coisas que muitos dos estudos estão deixando passar batido nós não podemos deixar isso passar batido a saúde mental de todos os atingidos isso aqui não é categoria A, B, C ou D são todos os atingidos e nós solicitamos a mesa para que inclua no rol dos atingidos o trabalhador Samarco que sem sombra de dúvida põe um atingido nós entramos com ações na justiça ganhamos na primeira instância perdemos na segunda estamos na terceira e as empresas fecham a porta aí um um pequeno paradoxo porque a Vale não reconhece o seu trabalhador Samarco como atingido e reconhece Brumadinho então uma mãe tratando dos filhos de maneira diferente não adianta querer passar a culpa a BHP não quer faz a sua parte deixa que a outra faça dela para não alongar muito nós vamos finalizar aqui desejando a todos uma boa noite e tentando parafrasear o grande mineiro Chico Xavier nós não temos a condição de voltar no tempo e fazer um novo início mas temos como começar agora e fazer um novo fim e esse novo fim nós esperamos nessa mesa obrigado a todos um abraço boa noite obrigado Romilton convidar a dona Vilma Aparecida a senhora fica à vontade embaixo ali e em seguida Letícia Oliveira do MAB ela está aqui? Letícia está aqui? está aqui e o último escrito é emestina não estou como? é uma letrinha bem pequenininha aqui emestina essa enestina de Deus evangelista certo? aí encerra com você dona Vilma fica à vontade boa noite a todos boa noite aos companheiros o que eu quero falar aqui muitos já falaram os companheiros falaram e realmente é verdade o rejeito está todo alojado lá em Candonga na nossa cidade e lá a Renova vem nesses sete anos e meio fazer o norte bobo norte palhaço ela praticamente nos obrigou a assinar um termo mas quando ela ligou para nós vir ensinar não falou que era a quitação final falou que era um aceite para nós assinar um aceite aí quando eu cheguei lá eu falei eu não assino nada sem ler eu vou ler primeiro aí eu fui ler no final que eu vi escrito a quitação final eu falei com ela assim mas eu não concordo com esse valor eu sou obrigada a assinar esse valor ela falou se não é obrigado a assinar não mas se você não assinar você não vai receber nada nem um centavo então eu praticamente nós fomos obrigada a minha esposa porque nós não tinha a casa nós morava de favor numa casa num cômodo cedido pela igreja católica então nós morava de favor então eu fui obrigada a assinar para pegar essa miséria uma miséria e ela acha que a gente pagou demais minha miséria para eu poder sair para eu sair e parar de morar de favor então é assim que ela faz lá na missa e tem muitos lá ainda que não receberam nem um centavo nesses sete anos e meio recebeu nem um centavo ela paga a e salta e o resto fica sem receber assim que ela fez então e ela era para tirar 100% do rejeito tirou 1% o resto está tudo lá na candomba aí quando chove é aquela ameira que continua descendo do mesmo jeito então nós estamos sendo muito muito desrespeitados na nossa cidade sem contar que a quantidade de empresas que está lá de carro que está lá nós não temos privacidade mais na nossa cidade não tem como nós andar pessoas de fora que a gente não conhece acima que chega lá era para empregar o povo de Rio Doce eles trazem as pessoas funcionam tudo de fora para trabalhar e o pessoal fica desempregado aí nós sustentamos tirávamos do rio como é que vamos fazer agora nós não podemos mais pescar no rio nós não podemos mais pescar porque a água está contaminada você entra na água sai toda despelada parecem cobras soltando a casca então é difícil para nós está muito difícil lá muita gente está com doenças muita gente está doente muita gente está com o psicológico abalado eu pelo menos eu tomava um comprimido antes de 2015 agora eu tomo 10 eu nunca fui ansiosa na minha vida agora eu tomo remédio para ansiedade é um absurdo então isso tem que parar a renova tem que ser dar um prazo para ela pagar ela vai questionar ela vai recorrer ela quer mais 120 dias ela quer mais não sei quantos dias para pagar e o tingito ela sem prejudicado porque nós não temos lugar de trabalhar eu estou mais de 50 anos eu não fico mais a boa eu não sou aposentada eu vou trabalhar onde e sem contar as ameaças de cortar o cartão milicial que ela acha que está pagando muito isso aí não é nada porque nós tínhamos nosso sustento no rio nós não tirávamos só o ouro e nem só o peixe do rio nós tirávamos a areia nós tirávamos cascais nós tirávamos pedra nós não compravamos nada disso para construir e hoje nós temos que comprar e comprar caro hoje nós queremos comer um peixinho sem comprar e comprar caro e longe porque o pé está tudo contaminado então eu fico aqui a minha indignação esse negócio de repactuação também eu não concordo com isso porque a repactuação vai para o município o município enche o bolso e nós ficamos com o nosso vazio sem nada porque lá está a quantidade de obra lá está reformando praça reforma clube reforma tudo quanto há aí o emprego protegido não tem dinheiro que vem para poder coisa é gastar nos municípios mas não quer preocupar com a nossa a saúde lá está uma quantidade de gente doente que está uma tristeza e eu por exemplo não sabia nem o que era dor de cabeça agora todo dia tem dor de cabeça eu tenho que tomar remédio até para para enxaqueca eu nunca nem sabia para mim isso era doente rico aí eu tenho que tomar eu tenho que comprar o remédio para tomar porque não tem então é complicado essa é a minha indignação e falar pedir o pessoal da mesa as visitas que estão pedindo isso é importante gostaria muito que isso fosse em Rio Doce para ver como é que está a pracinha estão arrumando com a beleza mas vai ver os antigidos vai conversar com nós com todos os antigidos lá para ver o que está acontecendo na nossa vida nós estamos jogadas atrás é festa a Rai Nova está só fazendo festa é festa para aqui festa para ali e nós no prejuízo deu nós uma miséria aí depois que eu assinei nós assinamos depois que nós assinamos ela falou você não tem direito de mais nada vocês perderam seu direito e falaram ah é isso aí é isso que vocês fazem enganando a gente depois que nós assinamos ela falou que nós não tínhamos direito e mais nada eu falei se nós vamos ver então se não tem se tem lei para vocês para nós também tem que ter não é assim não eles nos enganam a Renove é perita é enganar os atingidos é isso que ela faz é colocar um atingido contra o outro é só isso que ela vai fazer mais nada então nós já estamos indignados nós só queremos que basta que chega disso chega mais muito obrigado boa noite dona Vilma boa noite mas eu queria fazer uma pergunta para a senhora obviamente deixar total liberdade de ela responder ou depois encaminhar aqui para a comissão para a gente ter os registros dos documentos que a senhora assinou se a gente puder ter cópia já pode fazer isso diretamente aqui se a senhora puder desses acordos que a senhora fez compartilhar com as informações dos valores ou publicamente ou não compartilhar ou entregar aqui tudo para constar no relatório e a gente saber os detalhes disso depois aí fica a critério da senhora responder ou não ou responder aqui depois tá bom queria só registrar isso aqui tá então tá bom tá bom depois eu vou falar a gente procura a senhora obrigado e convidar a senhora não tem mais a dona Letícia Oliveira do Mab cadê Letícia do Mab tá lá Letícia boa noite eu sou Letícia militante do Mab moro em Mariana e a Marli também tá aqui comigo é de Barralonga a casa dela entrou rejeito né há quase oito anos atrás da família dela ela escreveu uma carta mas ela não quer ler quer ler? ler 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 a sobrinha dela escreveu pra ela a carta então vou ler aqui boa tarde boa noite a todos sou Marli Aparecida Silva sou moradora da cidade de Barralonga Minas Gerais gostaria de começar relembrando o crime da afinação renova desde o dia 5 de novembro de 2015 onde tivemos nossa cidade invadida pela lama de rejeitos causando desespero e transtorno total sendo assim fico sem dormir várias noites relembrando o desastre com medo de voltar a acontecer tudo outra vez me desespero ainda mais sabendo que a outra barragem pode se romper a qualquer hora e caso aconteça irá devastar completamente a nossa cidade com tudo isso que citei ainda não temos nossos direitos reconhecidos queremos que Barralonga seja reconhecida para entrar no reassentamento igual as outras cidades que já foram aceitas nesse programa de reassentamento minha casa entrou no processo indenizatório das trincas relatório feito pela EICOM agora pensem comigo se nossa casa foi demolida e a renova começou a reconstruí-la desde a fundação da casa como podem nos colocar nesse laudo de trincas aí vemos que além de ser um descaso com o povo atingido a fundação Renova está agindo totalmente errada nossa casa assim como várias casas em Barralongas precisa ser tratada como reassentamento é um caso totalmente diferente de uma situação de trincas precisamos que cada casa seja tratada de forma individual queremos e precisamos ser ouvidos na repactuação porque até hoje nós não estamos sendo atendidos não estamos sendo reconhecidos por nenhum programa que a fundação Renova está criando levamos lama saímos de casa sete anos se passaram e até hoje estamos clamando por indenização justa enquanto a empresa e os criminosos ficarem no papel de ditar as regras morreremos sem sermos reconhecidos eu e várias pessoas atingidas perdemos familiares que morreram querendo voltar para casa eu perdi meu pai e minha sobrinha precisamos da ajuda das autoridades para que não aconteça o que aconteceu com meu pai e com minha sobrinha gostaria de pedir a ajuda das autoridades aqui presentes peço para que venham o nosso território e vejam a nossa realidade pessoalmente precisamos que vejam se temos condições de ficar à mercê da fundação Renova sofrendo depois que aconteceu o rompimento o custo de vida está altíssimo aluguel, comida antes da lama nós lá em casa vivíamos com um salário mínimo comprando coisas boas hoje em dia é impossível passamos fome por último gostaria de destacar que eu não volto para minha casa de origem nem morta queremos o reassentamento agradeço pela atenção peço e imploro para que olhem por todas as famílias e que façam as cobranças precisamos ser reconhecidos aí ela deixa os telefones de contato aqui dela e da família pode entregar vai lá ela vai entregar ah, joia obrigado, Letícia e aí Obrigada. Aí queria só reforçar bem rapidinho também o que a Marli colocou. São duas pautas muito importantes que envolvem todas as cidades que ainda estão aqui, as cidades mais do Alto Rio Doce, que é a pauta da moradia. Então, nós temos aí o que Simone trouxe, um acordo sendo feito judicialmente, sem a participação dos atingidos também, além da repactuação, que é o acordo das moradias. Em Barra Longa, são mais de mil casas que têm trincas, por causa dos caminhões pesados, das obras de reparação. Em Mariana, tem diversas casas no distrito de Monsenhor Horta e no distrito de Águas Claras, de Cláudio Manuel, que o pessoal está aí hoje. E em Rio Doce, Santa Cruz e Escalvado também. Em Acaiaca também, que é outro município, que está sendo reconhecido agora como atingido no processo judicial. Em alguns lugares teve vistoria do perito do juiz, em outros não. E o acordo que está sendo firmado é fechando tudo no que foi discutido pelo perito do juiz. Só que esse é o problema, também já entrando na repactuação. Se faz acordo sem participação dos atingidos, o problema não é resolvido. Nós temos exemplo disso aí na Bacia do Rio Doce. Já tem um TETAC, já tem um TAC-GOV, já tem outros acordos menores. E os atingidos não participam, os problemas não são resolvidos. As pessoas não aceitam os termos do acordo, porque os acordos não levam em conta a realidade das pessoas. E é mais uma vez o que nós estamos vendo. Então, está sendo feito um acordo da moradia no processo judicial, que deixa várias situações em aberto, visto as falas. A Ernestina também, a fala depois de mim, vai falar sobre outro problema desse. Tem o pessoal aí de Águas Claras, que nem laudo do juiz tem, do perito do juiz tem, e as casas estão trincadas. Como é que vai ficar esse pessoal? O objetivo do acordo é sempre resolver, é sempre finalizar os debates. Principalmente as empresas buscam fazer o acordo para finalizar os debates. E os debates não são finalizados, porque não tem a realidade das pessoas atingidas. E o da moradia vai nesse sentido. Tem diversos problemas. R$ 12 mil para reformar uma casa que está caindo, R$ 0 para reformar a casa que está caindo, dizendo que as pessoas não têm direito. Situações que ainda nem foram reconhecidas como atingidas da moradia. Então, esse é um problema de toda essa região. E aí, da repactuação também, deixar esse recado. Se for feito um acordo sem participação efetiva dos atingidos, mais uma vez não vai ser resolvido, porque vão ficar situações de fora, centrais, vão ficar situações centrais para os atingidos de fora. E os atingidos não vão escalar e vão continuar fazendo suas lutas, fazendo os enfrentamentos que forem necessários. Eu queria reforçar um pouco, o Rodrigo da Caritas também disse, mais cedo, sobre os valores do acordo. Isso também é uma coisa que nos interessa saber. Então, aí das informações, que mais cedo chegaram algumas aqui na audiência, do que está sendo discutido nesse acordo. Qual é o valor? Hoje, a ação que o Ministério Público Federal fez, na época, era 155 bilhões de reais que o Ministério Público Federal estava pedindo na uma das primeiras ações civis públicas sobre todo o crime da Samarco. Hoje, esse valor já pode ser atualizado, quase 200 bilhões de reais. E aí, é isso que vai ser o acordo de reparação ou vai ser menos? Quem é que vai pagar a conta dessa diferença do que for menos? Estão dizendo aí ser 100, 60, 120 bilhões. Mas nós achamos que tem que ser mais para dar conta de arcar com todo o problema que ainda existe. E há um debate aí, que o Ministério Público até divulgou algumas matérias recentes, se o que a Renova disse que gastou foi gasto mesmo, para resolver o problema do povo. Parece que não, porque, senão, o povo não tinha que sair de casa e ficar daqui até agora, se tivesse resolvido alguma coisa. Então, esse valor do acordo também é muito importante. Obrigada. Obrigada, Letícia. Nossa última inscrita, Dona Ernestina de Deus Evangelista, está com a palavra. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Ernestina, sou de Barralon, faço parte da comissão de atingir. Fala mais perto um pouquinho do microfone, se a senhora puder. Meu nome é Ernestina, sou de Barralonga, faço parte da comissão de atingidos de Barralonga. E eu vou falar sobre a casa trincada. E a casa onde a gente morava era uma casa de aluguel. Eu morava de aluguel. E, com o peso dos caminhões, veículos pesados que passavam, foram trincando, aumentando as trincas da casa. E aí causou umidade, muita umidade. As nossas coisas foram estragando, os móveis estragando, tudo. E hoje, eu, meu filho, eu, meu filho e meu marido, na época, nós éramos atingidos, somos atingidos. E eles falam que, eles não, dizem que quem morava, como que é, o dono, o proprietário, tem direito a uma indenização. E nós temos direito a uma moradia temporária, e nós moramos em uma moradia temporária. E nós não temos direito, que é só os proprietários que têm direito. Só que eu, nós é que fomos atingidos ali dentro daquela casa, ficamos doentes, tivemos danos físicos, psicológicos, moral, ali dentro. E aí, eu gostaria de saber como vai ficar o caso da gente, no caso que nós somos inquilinos, a gente morava na casa de aluguel. E aí? Tem o problema também que, depois que o proprietário receber, a gente tem só seis meses para ficar na casa. E aí, para onde nós vamos? Eu gostaria de saber sobre isso. E, assim, é isso. Eu sou atingida também, tem outros danos também que eu não fui reconhecida, está na 12ª vara, não sei o que, a gente não sabe o que vai dar. E aí, muito obrigada. Dona Enestina, quero agradecer. Antes de passar a palavra para os demais deputados, quero registrar mais uma vez o agradecimento a todos os participantes. Não tenho dúvida em afirmar que a necessidade desta, não só da audiência, mas da comissão, ela se faz, na verdade, a comissão se legitima ainda mais. nós vimos a participação de vários aqui. E, apesar de muitas outras audiências, muitos outros debates, nós estamos vendo claramente aqui o quanto ainda falta ser ouvido e, mais do que isso, os atingidos serem atendidos. Então, a comissão, ela se prova necessária, mais uma vez, aqui diante de falas tão legítimas que nós estamos aqui, ao longo desse dia, dessa tarde toda, ouvindo. São mais de seis horas já, seis horas e meia de audiência, onde nós procuramos ouvir sem interrupção de tempo de ninguém, com toda tranquilidade e atenção. Então, eu quero, da mesma forma aqui, agradecer cada um e cada uma, agradecer aos deputados e deputadas da comissão e demais deputados que tiveram essa paciência, essa atenção, mas, mais do que isso, o compromisso e a responsabilidade de fazer cumprir a responsabilidade da nossa comissão. Queria passar a palavra, então, ao vice-presidente da comissão, o deputado doutor Jean Freire. Boa noite a todos e todas, boa noite aos colegas aqui. Eu fiquei, durante toda a audiência, caladinho. Eu costumo dizer que a audiência pública, eu acho muito importante a gente fazer o que vocês estavam reivindicando, ser ouvidos. e, no momento que eu ia falar, a Simone virou ela ali e falou assim, deixa eu falar primeiro. Falei, tá, fiz esse acordo com ela, deixa eu falar primeiro. Mas eu acho que é um momento de aprendizado mesmo e de nos dar energia para lutar por essas causas. Eu cresci nas barrancas de um rio, não o rio doce, mas o meu rio sofreu e sofre até hoje, com a ganância da mineração, com a ganância da monocultura, com o uso de agrotóxicos. Eu tive a oportunidade de estudar, sou filho de agricultores familiares, e sei o que a matança do meu rio causa até hoje nas pessoas. Eu sou médico, sei que desenvolveu o câncer nos peixes, nas pessoas, do alto jequitonha, do médio, do baixo. Sei que a monocultura de eucalipto, e o eucalipto levado para ser macerado em outras regiões, leva com ele água e agrotóxico, e também causa lá no Mucuri, em Mucuri, na Bahia, câncer também nos peixes de lá. É uma prova real. Eu já fui chamado para discutir isso na Bahia. É uma prova real. Se no Jequitonha os peixes têm câncer e no Mucuri, lá na Bahia, têm câncer, temos que relacionar essas duas coisas. E, quando eu vejo vocês falar do Rio Doce, aliás, tem um projeto de minha autoria nessa casa, que está demorando o andar, que é para transformar o Rio Santo Antônio, essa é preservação permanente, para nós tentarmos salvar algumas espécies de peixe que tinha no Rio Doce. Mas não sei por que cargas d'águas, aliás, eu sei, tem muito interesse por trás para que esse projeto não ande. Tem muitos aí querendo fazer hidrelétrica, que é ideal que esse projeto não ande. Porque o Rio Santo Antônio é o verdadeiro berçário, Leleco, de espécies que tinha no Rio Doce. Inclusive, eu peço a ajuda de vocês para esse projeto andar, que é um pouco que nós poderíamos dar ao Rio Doce. Então, eu sei o que um rio quer. Eu não sou um rio, mas eu imagino que um rio só quer seguir adiante, dar as suas curvas, uma hora para um lado, uma hora para o outro, mas chegar ao mar. Ele quer dar peixe às pessoas, ele quer dar comida às pessoas, quer molhar a terra das pessoas. Eu vejo, se eu não me engano, foi a Joelma que não está aqui mais, ver uma senhora pescadora, falar que, ao deixar uma semente cair naquela rachadura, nasce e ela descobre que é a terra querendo respirar, eu viro e falo assim, não vale nada isso que eu escrevi aqui para falar para vocês. e não vou ler o que eu escrevi para falar para vocês. Eu ver o que seu José Pavuna falar que a gente tem que fazer com eles e não para eles. Quem somos nós, engravatados, e os outros que estão nas mesas, com todo respeito, chegar nas regiões, nas comunidades ribeirinhas, e dizer o que tem que fazer para eles. O mínimo que nós temos que fazer é com eles, é fazer junto com eles. Tem um significado diferente. Fazer com e fazer para. Eu ver, ouvi vocês o tempo inteiro pedir para ser ouvido, ser ouvido, ser escutado, ser escutado. Ulisses, nós temos uma missão grande, meu companheiro, missão que você, que teve uma formação na igreja, na Igreja Libertadora, na Teologia da Libertação, eu também que tive, você que foi construído no Partido dos Trabalhadores, eu também com muito orgulho, com respeito aos outros partidos, mas nós aprendemos, desde de novo, a lutar, a cuidar do meio ambiente, a cuidar dessa casa comum, a igreja e o partido nos ensinou isso. O que eu mais ouvi aqui hoje foi pedido de ajuda. Em alguns momentos, gente, quando Ulisses virava aqui e falava alguma coisa, não era não prestando atenção no que vocês falavam. Muitas vezes era assim, nós precisamos ir lá, nós precisamos rodar lá. Será que três dias dá? Eu falei, dá não. Nós temos que começar lá da lama onde saiu, até lá, e acho que nós temos que ir até no Espírito Santo. Como eu ouvi a companheira falando, acho que foi Simone, nós jogamos lixo, não por culpa nossa, não por culpa do rio, mas jogamos lixo no Espírito Santo, jogamos lixo no mar, e acho que nós temos que dialogar com companheiros deputados do Espírito Santo, talvez fazer aí uma comissão interestadual, porque o que nós mais ouvimos aqui hoje, Leleco, foi pedido de ajuda. eu garanto a vocês que se fosse uma mineradora chamando o governador para ir lá, ele já tinha ido, já tinha dialogado, já tinha conversado lá. Eu não quero me estender muito, só quero colocar o nosso mandato, essa comissão, que eu estou como vice-presidente, os companheiros deputados que aqui estão, todos os companheiros, tanto os que são da comissão como os que não são. Você, Leleco, acho que é fundamental, porque você tem muita, todos têm legitimidade, mas eu falo com muita tranquilidade que você veio de lá, meu companheiro. Assim como eu sou fruto do rio Jequitonha, você é dali, você... Então, a gente vê as pessoas falar, Ulisses, que o filho tomou banho. para alguém engravatado que nunca tomou banho em um rio, talvez, porque, talvez, aliás, todos nós já tomamos banho em um rio. Todos nós. Levante a mão aqui quem já tomou banho em um rio. Levante a mão quem já tomou banho em um rio. Agora eu pergunto a vocês, voltem hoje no rio que vocês tomaram banho. Ou ele não existe, ou ele não é mais o mesmo. Os rios da nossa vida já não são mais os mesmos. Agora imagina o Rio Doce, imagina o Paralpeba, imagina o São Francisco, imagina o meu jequitonha, que jogaram mercúrio, jogaram mercúrio, jogaram mercúrio. Então, o que fazem com a mãe terra, o que fazem com a nossa irmã água, o que fazem com vocês, atingidos, porque, por mais que eu procuro ter a sensibilidade e entender, o mínimo que eu posso fazer é parar e ouvir e ouvir, porque, por mais que eu procuro ter, eu nunca vou conseguir chegar perto, porque eu não sou um de vocês. eu não tive um parente que sofreu o que vocês sofreu. Então, por mais que eu procuro ter, e eu acho que o mínimo que eu posso fazer é procurar ter a sensibilidade e colocar toda a minha energia, toda a energia que eu agradeço à igreja, que eu agradeço ao meu partido, que eu agradeço aos movimentos sociais de ter me formado, e fico feliz, Simone, quando você me chama de Jean. Fico feliz, fico feliz mesmo, sabe, quando você me chama de Jean. Eu amo ser chamado assim. E o fato do doutor diz, porque as pessoas me conhecem por eu ser médico, isso não me torna diferente de vocês. O fato de eu ser deputado não me torna diferente de vocês. De eu estar aqui, de vocês estar aí, não me torna diferente de vocês. Aliás, quero aqui dizer que o Ulisses perguntou aqui, viu, Ulisses? Eu tenho que reconhecê-lo aqui, e com muita felicidade, o fato de nós tomarmos cafezinho e água não me torna diferente de vocês. O Ulisses perguntou aqui, virou para trás e falou não teria como dar água e cafezinho para todos eles? Foi ou não foi? O Ulisses chamou aqui e perguntou. Não teria como dar água para cafezinho e água para todos vocês? Gente, quando a gente chega em uma casa, a primeira coisa que o povo simples nos oferece é que é lavar as mãos, a segunda, quer um copo d'água, isso é sagrado. A Joelma falou ali que 70% do nosso corpo é água. Ver uma mulher simples falar isso, eu que sou médico, vivo fazendo esse discurso aqui na Assembleia, 70% do nosso corpo é água, de quando a gente nasce é mais ainda. Ver uma mulher simples, ver você falar, eu aprendi na igreja, Simone, a diferença de politicagem e política, e você vê muitos fazendo politicagem e não tem ideia do que é política, e tudo que nós fazemos, comer, beber água, é um ato político, beber água é um ato político. Então, eu quero colocar o nosso mandato, essa comissão, eu tenho certeza, e nós, terminar minha fala, Unís, a nossa tarefa é grande, nós temos que andar muito, nós temos que andar muito, muito e muito. Eu fui lá quando a barragem rompeu, eu estava, eu era presidente da Comissão de Participação Popular no momento que eu fiquei sabendo do rompimento da barragem. Leleco, quando nós fomos os deputados daquela comissão especial, eu era suplente, quando nós fomos lá, a empresa nos ofereceu água e saiu rodando com a gente, e nos ofereceu almoço. Não quero contar isso para dizer, olha, mas eu não tive coragem de beber aquela água nem comer o almoço. Eu inventei uma desculpa, na verdade. Eu falei que eu estava com fome, que eu não queria beber água, porque não dava para mim beber aquela água mineral enquanto o povo tinha sofrido com aquela lama e não tinha água potável para beber. Eu não podia comer aquela comida enquanto as pessoas estavam fazendo campanha para poder levar comida nos locais onde as pessoas estavam ali. Então, o nosso papel é muito, muito. E sabe por que eles não chamam vocês para a mesa? Talvez pelo seguinte, se eu cheguei aqui mais sensível com essa causa, eu saio muito mais por conta de vocês. E talvez não chamam vocês porque vocês, sim, têm o poder de transformar e de fazer muitos ali entenderem que sem vocês não dá para ter discussão. Então, um beijo no coração de todos vocês. Vocês não têm nada, nada para nos agradecer. Eu que tenho a agradecer a vocês o tanto que eu aprendi hoje com vocês. Muito obrigado. Gratidão. Obrigado, doutor Jean. A palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, presidente. Primeiro, eu quero dizer que eu sinto muito que quase oito anos depois o debate ainda seja pelo mínimo, pelo básico. Nós não estamos discutindo que o município precisa se tornar o melhor em saúde, em educação, em tratamento aos trabalhadores. Nós estamos discutindo o mínimo, não é? Que é ter direito a uma água que não adoeça a sua filha. Eu quero começar dizendo que eu sinto muito. Alguns sentimentos se misturam, mas o da frustração de que esse espaço da política aqui em Minas ainda não tenha dado conta. Nós não superamos uso básico. Então, eu sinto muito, muito, não é falta de que todos os colegas dessa Assembleia soubessem a realidade de vocês, porque foram muitas atividades. Nós fizemos avaliação da Renova. Foram oito horas de discussões, se eu não me engano, nesse auditório, avaliando a Renova. Foram várias audiências discutindo o que está acontecendo. a gente discutiu até educação e mineração. Como é que o rompimento impactou nas escolas e como está esse processo até agora. Mas as mineradoras têm um forte poder político e econômico. Então, eu quero, depois de dizer que sinto muito, fazer a síntese do que nós enfrentaremos no próximo período. Nós precisaremos disputar que esta repactuação cumpra o seu objetivo da reparação às pessoas que sofrem as consequências do crime. Porque, do contrário, as mineradoras estão disputando que seja um processo bom para elas. Que elas farão aquela campanha publicitária, dizendo que está fazendo tudo. vocês não veem a Vale falar isso? A Samarco não fala isso? Elas não falam? As propagandas do reassentamento? Da Renova? A Renova gasta mais dinheiro com publicidade e com auto-remuneração dos seus executivos do que com o direito das pessoas atingidas. Então, o que estará em curso nos próximos meses é a disputa de qual é o modelo de reparação. se nós vamos ter alguém que fale por vocês e assine sem que vocês tenham conhecimento do conteúdo ou se será um processo com efetiva participação e controle social. Isso está em disputa. Está em disputa se é um processo rápido ou se teremos condições de ter um processo efetivamente participativo. porque quem quer celeridade não cuidou de incluir os atingidos na discussão e na participação. Então, isso está em disputa. As mineradoras fazem lobby aqui nos corredores. Dizem os projetos que elas querem aprovado, dizem os projetos que elas não querem aprovados. Nós estamos com uma reforma administrativa aqui na Assembleia que, se aprovada como está, escancarará as condições para as mineradoras avançarem. Eu não consigo explicar como é que, depois de dois crimes, 2015, 2019, eu estou ficando naqueles que tiveram assassinatos, pessoas assassinadas em 2015, pessoas assassinadas em 2019, como que, depois de dois crimes, a mineradora avance livremente a ponto do governo incluir na sua reforma administrativa, que era algo estrutural, um desmonte na estrutura ambiental de modo a favorecer as mineradoras. É isso que está em curso aqui, tramitando na Assembleia. Amanhã estará em discussão esse projeto na reforma na Comissão de Administração Pública. Porque, quando isso acontece, é um claro recado, é pedagógico. Está dizendo que podemos matar que podemos continuar. Podemos varrer Bento, Rodrigues, com a lama, que depois usamos Bento Rodrigues para depósito de rejeitos. Não é o que está em discussão agora, lá em Ouro Preto, em audiência chamada pela Samarco, enquanto nós estamos aqui, e que amanhã vai acontecer em Mariana? Fazendo um processo absurdo de chantagem, criminalização dos movimentos, tentativa de desqualificação das assessorias técnicas, perseguição às lideranças, porque quem faz um posicionamento crítico é contra o desenvolvimento, é contra o emprego. Então, nós não estamos enfrentando pouca coisa. Nós estamos enfrentando uma grande estrutura política e econômica, que tem seus representantes em todos os lugares. Então, o que eu queria, nas minhas considerações finais, é dizer a cada um que está aqui, acompanhe os trabalhos desta comissão. Estejam presentes por representação em cada uma das atividades essa comissão, não apenas quando for ao território, mas no cotidiano, de modo que vocês pressionem permanentemente esta comissão a cumprir o seu papel. A cumprir o seu papel. Então, esse acompanhamento é fundamental. E nós precisamos linkar o que está acontecendo aqui com as outras políticas que o governo Zema está propondo. Porque fazer um processo que vai impactar na fiscalização de barragens, porque, outro dia, nós conseguimos uma política robusta da lei Mar de Lama nunca mais, que o Zema vai desmontar parte dela se a reforma administrativa for votada. Como é que nós não aprendemos que rompe barragem, comete crime e nós melhoramos a vida de mineradoras no Estado? Então, acho que essa audiência foi muito importante para dar um pontapé inicial desta disputa. Não se iludam, isso está em disputa. se vai ser um acordo, quais são os valores? A Letícia perguntou aqui. Quem decidiu esses valores? Quais são os valores? Aí, a mineradora, assim como no caso de Brumadinho, vai dizer que parte ela já pagou? Quem vai dar o recibo para a mineradora e dizer isso aqui, de fato, você já ajudou, renova, etc.? Então, fica por conta. Quais são os valores? Os valores serão disputados na política da conjuntura do próximo período para ter quem se posicione bem para as eleições de 2026? Porque, de fato, a Simona... Acho que foi a Simona... Não a Joana. Joana. Ela disse, olha, a eleição já passou e está todo mundo aí eleito, mas esse acordo, ele está sendo feito a partir e a serviço dos atingidos? Ou ele está sendo pensado, a rapidez dele é para começar a executar grandes questões para posicionar determinados grupos políticos para 2026 aqui no Estado? Então, a serviço de quem vai estar a celeridade e a serviço de quem vai estar um processo frágil de controle social, de ataque às assessorias técnicas, de diminuição da assessoria técnica, de modo que essa fragilidade contribua para uma dinâmica que permaneça favorecendo as mineradoras. Então, tem muita coisa em jogo, muita coisa em disputa. Essa comissão pode cumprir o importante papel, desde que pressionada pelo movimento popular organizado cotidianamente. Então, eu desejo muito fôlego, muita organização coletiva para que, neste próximo período, esta comissão cumpra o seu papel. Porque, se não for para favorecer um processo, que os atingidos sejam incluídos, que até agora não foram, ela não tem sentido. Ela só vai ter sentido se a gente contribuir decisivamente, não para falar por vocês. Isso é muito comum. Falam demais por vocês, mas que vocês falem por vocês nos espaços como esse da Assembleia Legislativa. Então, um abraço a cada pessoa que faz essa luta há bastante tempo. a gente está tendo, enquanto poder político, uma chance, uma nova chance de fazer melhor do que o que está sendo feito até o momento. Porque o que está sendo feito está insuficiente. Insuficiente. E é preciso fazer mais. Obrigada, presidente. Obrigada, os colegas. Acompanhe a discussão da reforma administrativa. Porque querer uma pactuação, dizer que quer uma pactuação boa e destruir a dinâmica de fiscalização de barragens, como está proposta na reforma administrativa, quem sai ganhando com isso? A mineradora. Nós não podemos ter processos que fortaleçam mineradoras. Nós precisamos ter processos que fortaleçam o Estado na fiscalização dessas mineradoras e na proteção às pessoas. Nós não precisamos de um Estado que proteja a mineradora. Ela dá conta de se proteger sozinha. Nós precisamos de um Estado que proteja o seu povo. Porque, por todas essas quase sete horas de audiência, o Estado não está protegendo o seu povo, não. Está protegendo a mineradora. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Bia. Deputado Carlos Henrique. Eu vou tentar ser bem sucinto já nessas manifestações finais, dessa longa, mas importante, audiência pública. dizer que eu sou filho de porteiro e de uma mãe costureira. Portanto, essa identificação com aquelas pessoas que mais precisam do poder público e também da nossa atividade parlamentar é a identificação do meu trabalho, da minha ação. Eu lido diariamente com as pessoas mais simples, mais pobres. E o cargo que nos foi conferido já no quarto mandato de deputado, nós temos por dever e obrigação ética, moral, espiritual, religiosa, de princípios, estar do lado de quem mais precisa. Isso é o que nos move, isso é o que nos motiva. a despeito de estar em uma posição hoje de alinhamento com o governo do Estado, do qual eu acredito, e os números, para mim, do ponto de vista socioeconômico, geração de emprego e renda, de crescimento do Estado, de pagamento de folha em dia, de décimo terceiro em dia, de uma eleição e de uma reeleição em primeiro turno, demonstra que o povo de Minas Gerais se identifica com o modelo de gestão do governador Romeu Zema. Há muito o que melhorar, não há dúvida. Há muito a ser feito, não tenha dúvida disso. E eu acredito e quero crer, e acredito piamente nisso, que esse governo está do lado do povo. Esse governo quer o melhor para o povo. E, assim, também, nós queremos que o governo federal demonstre, como parte deste acordo, que demonstre também que está do lado dessas pessoas atingidas. Como eu disse e reitero, a bola hoje está com o governo federal. Então, essa comissão, com os deputados federais, com os senadores, com o movimento dos atingidos, nós agora precisamos pressionar o governo federal para que possa dar uma pronta resposta que vocês precisam, e de forma célebre, sim. Urgência, sim. Porque já são mais de sete anos de espera. E, nesses sete anos de espera, vocês não podem continuar esperando por mais tantos anos. Como bem disse aqui, tantas pessoas que estão cansadas de reunião, uma das manifestações aqui, disseram que não quer nem mais voltar na Assembleia, porque já está cansada de tantas audiências, de tantas conversas, e nada efetivamente foi feito. É duro saber que, nesse período, pessoas não viram um tostão de indenização, não viram um único benefício para as famílias. Isso é duro ouvir isso. Isso é muito forte. Forte, isso é muito... A pessoa, para não atender minimamente às necessidades dessa população, essa pessoa é muito fria, uma pessoa sem alma, sem coração. O poder econômico, ele precisa olhar para as pessoas que mais precisam. E a Bia disse aqui, e seria parte da minha fala, de fato, dinheiro para fazer festas, dinheiro para promover publicidade, nos seus milhões, existem, mas dinheiro para não corrigir o dano causado para essas famílias, para os atingidos, cria-se dificuldade, cria-se delongas. Isso, no meu senso de justiça, isso não cabe. Então, a responsabilidade dessa comissão é gigantesca, ela é muito importante, sobretudo porque dá voz a vocês. Sobretudo, nós, como um poder constituído, nós temos que fazer a nossa parte. E, assim, nós faremos, quer sejam deputados de base do governo, deputados de oposição. Ora, essa é uma pauta que nos une, essa é uma pauta que converge, essa é uma pauta que mexe com todos nós. Aqui temos um representante do governo do Estado, da CEPLAG, que muito bem disse que o governo do Estado está do lado do povo. Houve uma crítica veemente aqui por parte do governo do Estado sob a postura da Renova, lenta, irresponsável. Ora, é uma sinalização muito clara de como pensa esse governo. Portanto, deputado Ulisses, demais deputados, nós vamos pautar brevemente uma data para que essa comissão esteja presente, em loco. e acho que isso tem que ser feito de forma séria. Nós temos essa semana, uma semana bastante corrida na Assembleia, mas é importante que nós possamos brevemente definir não só a visita, mas também a forma com que nós vamos tratar essa visita, o conteúdo dela. Então, saibam que nós, eu, como representante, nessa casa do governo do Estado, como líder da maioria, essa representação de governo não sobrepõe os interesses da população. Nós vamos utilizar do nosso cargo, da nossa posição, para defender de forma prioritária o povo, os atingidos. E assim será o meu comportamento nessa casa. Muito obrigado. Obrigado, deputado Carlos Henrique. Mais alguém gostaria de fazer outra palavra? Deputado Leleco Pimentel. Tem algum requerimento apresentado? Doutor Jean está se lembrando das pequenas intervenções, mas muito criticadas. Nossa saudação de boa noite, companheira Beatriz, que inaugura para nós todo esse método de ouvir e que tem sido referência para nós. Não só nos trabalhos, eu não estava aqui na Assembleia, claro, estava tocando violão para ver se animava as almas que ainda sobreviveram aos crimes. não foram poucas as vezes em todas as romarias, todas as romarias que fizemos da bacia do Rio Doce, desde a primeira em resplendor, percorrendo todos os territórios, passando noites, quase mês, em o que nós chamávamos missões. depois nós fomos para a Ponte Nova, não é? Da romaria que foi abandonada pela polícia militar no meio da greve dos caminhoneiros. Estivemos com essa mesma romaria na cidade de Itabira quando a Vale derrubou os canos para a gente não conseguir dar início àquela caminhada com as cruzes que carregávamos. nós realizamos esta importante caminhada lá em Conceição do Mato Dentro, na cabeceira do Santo Antônio. Nós realizamos há mais de 30 anos a romaria dos trabalhadores e das trabalhadoras que teve início em Urucânia, desde a primeira lá estava. Flávia, eu que sou nascido em Guaraciaba, vi o MAP nascer de uma luta e resistência da comunidade de Casa Nova, distrito de Guaraciaba, que não deixou ali se instalar uma hidrelétrica que infelizmente foi instalada pouco abaixo e hoje com o nome da avó do Aécio, se eu não me engano, Risoleta, acho que o Aécio deveria ouvir os gemidos da avó enterrada pela lama que desce, que nós chamamos de candonga, até hoje João Caetano dos Santos, que tinha 56 anos à época, está desaparecido porque foi assassinado. João Caetano dos Santos foi assassinado na construção daquela barragem. Eu estava lá junto com o padre Claré, Graça Andreata, padre João, quando, Sandro, nos colocaram para fora, tivemos que colocar o padre Claré lá para o meio do mato, porque os cachorros do governo ali estavam. Agora, eu ouvi deputado aqui na comissão registrar que repudia minha palavra, minha palavra não veio para aqui pelo julgo de quem hoje está aqui fazendo o papel daqueles que matam, que excluem e que degradam. não foi um par de vezes que os deputados tiveram e tem que ouvir aqui que o Zema trocou 11 vezes, 11 vezes quem cuida de licença ambiental. Não é à toa que a gente tem que escutar por aí que as empreiteiras ou que as mineradoras vieram para essa casa porque hoje tomam conta da FIENG e ainda bem que surgiu o Salim Matar que conseguimos tirar dos escombros, dos lugares onde anda escondido para demonstrar quem manda no governo de Minas Gerais. Eu não estou aqui de forma alguma para poder ser bajulado pelas palavras que trago por nenhum deputado. Então, muito obrigado deputado por repudiar minha fala porque na minha fala eu trago a minha coerência e a minha luta e não tem um centavo de mineradora na minha campanha. Não tem um centavo de Salim Matar e não tem um sangue nem uma gota de sangue de quem mata o povo. Não tenha dúvida disso. Sete horas e meia de audiência. Presidente Ulisses, vice-presidente, doutor Jean, o que nós devemos fazer aqui é parabenizar pela coragem de ter colocado essa comissão para funcionar. Eu ficava me perguntando será que todo o trabalho que Beatriz teve, Rogério, Padre João da comissão externa ia ficar jogado sem ter a voz da Assembleia que é o lugar onde a gente pode ter a voz dos atingidos dentro dessa repactuação? Então, Beatriz, hoje é dia que nós nos sentamos aqui para dizer parabéns, Ulisses, parabéns, companheiro Jean, porque eu sei bem que não é da região de vocês nem do lugar onde a votação é maior, mas é do compromisso seus com a ética, com a luta pela vida e a bacia do Rio Doce está dentro de Minas Gerais como está também nessa relação interfederativa com o Espírito Santo e com o oceano. É por isso também que a gente faz questão de dizer aqui ao final que ouvimos muita coisa. A gente sabe, eu sou da luta do sem teto há 30 anos, aprendi com Dom Luciano e descobri que os programas federais qualquer um pode consultar nenhum, nenhuma licitação de prefeitura aberta nesse momento, nenhum programa, porque no governo de Minas não há programa. Estamos descobrindo agora que na reforma administrativa, Beatriz e Ulisses, os terrenos da Coab que os prefeitos doaram para se construir casa, eles vão transferir para poder vender. porque não constrói uma casa. Infelizmente, o nosso colega deputado não quis ouvir minhas palavras, mas não era para ele, é para o que ele representa. E dessa forma, eu não desrespeitei em nenhum minuto o servidor público que aqui está, porque sei que ele veio em palavra de representação, mas os deputados não podem ficar com esse milíndre de vir aqui fazer um videozinho parecendo Cleitinho para depois mandar para suas bases ou para devolver para o governo de que vieram aqui representar e defender. É indefensável a ação do governo Zema. E eu tenho feito questão de trazer algumas figuras, eu não sou bom igual Jesus Cristo, não. Jesus falava por parábolas para que as pessoas entendessem. A gente sabe que gambar cuidar de ovo é uma expressão que cabe para as mineradoras, para a renova que cuidam das vítimas. Agora eu dizer para o governo federal não cair na arapuca do Zema, será que ele não entendeu o que eu estou dizendo? Então, não é parábola, é expressão do povo. E fique tranquilo que cada um dos depoimentos que estavam aqui, eu volto à questão da licitação das moradias, eu duvido que tenha uma licitação de moradia popular aberta nesse instante em que uma moradia popular cute menos de 80 mil reais. Dizer que a renova ela dá um subsídio devido, porque tirou a casa da pessoa de 12 mil dando prazo para que a pessoa em seis meses construa a casa e pro outro vizinho ainda nada, é no mínimo, viu, o nosso presidente Ulisses, é no mínimo condenável de que esse tipo de ação esteja sendo balizada e que vá ser admitida dentro da repactuação. Porque as práticas da renova elas são hoje umas práticas muito parecidas com o governo de Zema. Porque as coisas são saindo do mesmo escritório, saindo do mesmo lugar da crueldade. Eu quero reforçar o nosso pedido de saber quais as propostas o governo Zema apresentou ao Conselho Nacional de Justiça. Nós queremos saber quais os pontos o Conselho Nacional de Justiça admitiu dos 12 pontos do MAB, sendo que nós ouvimos aqui do Bandeira de Melo e até indagamos por que que parte desses pedidos são atendidos, os outros não e por que os que não foram atendidos devem ser explicados para a gente. Porque parte de princípio da negação do Estado. Ora, até as políticas públicas balizadas em preços praticados pelo Estado e licitações estão sendo negadas no direito aos atingidos. Está sendo negado o direito de morar, de ter acesso à água, de ter acesso ao terreno, fora a grande questão colocada aqui ao final, que é do aliciamento das pessoas para saírem dos seus territórios porque as mineradoras chegam com o nome de pequenininhas para depois ser endossada, engrossada a fileira das mineradoras que retomam tudo. Foi o que a Beatriz acabou de nos dizer. O que acontece com Bento Rodrigues? Virou dique para depois virar barragem de rejeito. E é isto que nós concluímos aqui e solicitamos a este presidente a quem a gente parabeniza para poder dar força e dizer que nós não vamos faltar. Estas presenças de deputados que têm compromisso com a vida em cada um dos territórios é sinal de esperança de que a política que é o lugar onde tudo deságua pois a água é tudo e o que não é água é política possa ser um lugar da gente trazer as reivindicações à luta e nessa história nós temos lado não é o lado dos opressores não é o lado de Zema não é o lado da Vale não é o lado da Renova é do lado daqueles que aprenderam com a dor até a negarem seu nome para poder se assumirem como atingidos e atingidas. Obrigado. Obrigado. Obrigado deputado Leleco queria consultar o doutor Luiz Otávio se tem interesse alguma ou não doutora Carolina em nome da Defensoria agradecer a presença de todos dizer do compromisso dessa comissão dessa presidência deputada Bia chamou atenção e preocupada tanto com o planejamento quanto com a o discorrer da comissão tenho certeza deputada que nós como assim fiz desde o início consultando vossa excelência fazendo de forma democrática nós vamos levantar todas as informações aqui já registradas da audiência para a gente dar sequência ao assumir esse compromisso esse desafio eu não assumir para passar a mão na cabeça de ninguém nem não dar resposta nós vamos até o final para contribuir com os atingidos com o interesse público assumido pelo governo federal aqui manifestado na pessoa do doutor Fidelis mas também do governo do presidente Lula da gente fazer com que esse acordo não só tenha a marca do mais importante ou maior mas que ele venha atender os atingidos porque não adianta você ter uma marca do maior ou melhor acordo como quiseram fazer e falar com agilidade de Brumadinho mas se não atende lá na ponta aquele que foi atingido nós temos talvez um mau exemplo para não não ser seguido mas independente dos exemplos nós temos aqui as manifestações claras do que se deve fazer se alguém tinha alguma dúvida quem precisa ser ouvido e aonde precisa ser atendido essa audiência mais uma vez provou e é essa a nossa responsabilidade e compromisso diante disso eu queria apesar de nem todos conheceram o nosso trabalho não é isso Jean mas o compromisso que a gente assumiu com o deputado com o presidente Itadeu sobretudo ao reivindicar essa comissão porque é uma comissão que foi reivindicada pelo bloco de oposição e assumimos isso de forma coletiva não é isso Jean de fazer isso com o nosso bloco estamos aqui em nome do bloco é defender exatamente o interesse de todos que aqui estão então conte com a gente nós vamos fazer as visitas necessárias os diálogos necessários já fui procurado pela empresa pelos outros órgãos não fizemos conversa com nenhum outro a não ser com os deputados interessados com a comissão em Brasília com o governo federal e agora com todos aqui e assim daremos sequência num diálogo franco e aberto para dar as respostas necessárias cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares dos parlamentares dos convidados e convidadas do público presente determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos agradeço desejando uma boa noite uma boa semana abençoada a todas e a todos muito obrigado agradeço Obrigado.